O Bret é tudo dominado, ali pediu porteira de novo, agora vai embora lá o Gui, ali é 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 o Gui, que passou, eu trabalho agora a Sofia, negativa do Gui, vem a Sofia, adeus Sofia, tá liberada a Sofia, agora vem embora a Sofia, ali é a categoria Amazonas, a fraldinha, a fraldinha feminina que vem agora, olha lá a Sofia, olha o tamanho da Sofia, olha lá como pede porteira, vai embora a Sofia, a égua dela é uma máquina, a égua dela é uma máquina, é professora no laço, aí confirmando pra mim a Andressa, agora cadê a Andressa, já liberou a Andressa, vem aí, aí Andressa, agora cadê Andressa Albuquerque, vem Ana Camila, adê Andressa Albuquerque, vem Ana Camila, agora cadê Ana, alô Ana Camila, já tá liberado ali Andressa, ali Andressa Albuquerque, vem Ana Camila, agora cadê Ana Camila, vambora Ana, adê Ana Camila, tá liberada lá embaixo pra mim, ali vai chegando a irmã do Adocindinho, vai chegando a filha, filha do Buggy Souza, a filha da Natália vai embora, ali é negativa e boa lá embaixo pra mim, o trabalho Ana Camila vai embora Ana, ali Ana Camila que vem agora, já tá liberada pra Ana, aí chega a volta nova senhoras e senhores, Aí chega a volta nova, eu trabalho agora, vem Maria Valentina A Maria Valentina não vai mais, a Maria Valentina não vai mais A Maria Valentina não vai mais Ali confirma pra mim o trabalho, Carolina Conte agora, vem bora Carolina A Carolina Conte que vai chegar pra mim na boca do Brate, já tá liberado É a categoria pra o dia que vem agora, vem a filha do meu amigo Vinicius Conte Ali vai confirmando em busca de ponto positivo Eu vou trabalhando agora, vai chegar Ali vai chegando a Carolina Conte agora, vem bora Ali a Carolina Conte já periu por ter a vaca dela, ali gira a água dela, é no Tampa A égua dela tá no tiro É a mochila, barbaridade, a Rosília botou Ali a armada dela escapou, não deu o trabalho Agora vem Isabela, Isabela pra mim Cadê Isabela, já tá liberada, Isabela vem Cadê Isabela, vai liberando pra você Isabela vai pedir por ter, vai confirmando lá embaixo pra mim Eu vou trabalhando agora, vai confirmando Vai pedir no por ter agora, comecei o jogador A minha autoriza te chama Ali minha autoriza te chama, vem Chegando lá embaixo pra mim, comecei o jogador, tá autorizado Agora é a hora Vai chegando lá embaixo pra mim Ali estacionou a armada Isabela Souza vai passando a armada Isabela Eu trabalho Pedro Lorine O Pedro Lorine tá liberado Vem embora Pedro Alô Pedro Lorine, pode chegando Vai viajando, vai trabalhando pra mim Ali é boa Ali é boa, positiva pra ele Ali é boa, positiva pra ele Eu trabalho agora, vem embora Vem embora Pedro Lorine Agora que vem O Pedro Lorine vai confirmando pra mim O menção jogadora autoriza a armada do Pedro Vai embora, volta nova, é isso? Isso É, volta nova, é isso Tudo de novo, vem Vem a Lorine, agora cadê o Lorine Vai confirmar Vai trabalhando lá embaixo O Pedro Lorine Agora a pista liberou pra ele Ele que vem Ali vai confirmando lá embaixo Comecei o jogador Eu trabalho ele que vem Agora vai confirmando Vai trabalhando Ali vai chegando de novo Vai chegando de novo Não, 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 não Ali é negativa pra ele Meu Deus do céu, o que tá acontecendo na final Ali eu trabalho de novo pra mim Agora a pista libera Ele que chega Ali vai confirmando Vai trabalhando pra mim Ali vai pedindo Porteira mais um É categoria Braudinha que vem Ali eu trabalho e nasce Agora vem João Lucas Hein, João Lucas Ali vem João Lucas Hein, João Lucas Hein, João Lucas É isso É o João Lucas que vem Agora cadê o João Alô, Joãozinho Tá liberado pra você João Luca Alô, João Luca Pode chegar Bora viajar Vai trabalhar pra mim Comecei o jogador De chama de aquarte Espera o trabalho que vem Ali vai pedindo Porteira de novo Bom lançador da vez Ali vai pedindo Porteira lá embaixo Venha, venha rapaziada Venha molecada Que é o futuro do nosso esporte Ali venha Ali, ali A pista tá liberada Eu chamo ele Que vem de novo Ali vai pedir Porteira pra mim Luiz Fernando É Fernando Júnior É Carlos Fernando Júnior É Carlos Fernando Júnior É Carlos Fernando Júnior Lá embaixo Agora a pista libera Ele que chega Vai confirmar Olha lá Ali eu trabalho pra mim Vem a Pietro Agora Luiz Gabriel Hein, Luiz Gabriel Agora cadê o Luiz Gabriel Liberou pra você Luiz Alô, Luiz Gabriel Tá liberado Vai confirmando Vai pedindo Porteira lá embaixo Agora começou o jogador Eu trabalho ele Que vem Ali é o Luiz Gabriel Agora eu rodei Não para de jeito maneira Vai pedir Porteira vai confirmar Ali vai pedindo Porteira bateu Armada dele Olha ali Olha lá o vilinho É o Boa Escabece Com o laço dele É o Boa Escabece Com o comissão Fala pra mim Ali eu trabalho Agora pra mim Agora vem Pietro Vem Grusela Fala comissão Vem Pietro Vem Grusela Agora cadê o Pietro Vem Grusela É boa lá embaixo Do vilinho Hein Pietro Venha, venha Vai confirmando Lá embaixo pra mim Eu trabalho Pietro Agora vem Pietro Vem Bruninho Cadê o Bruninho Tá liberado Agora a pista Tá liberada Você que chega Vem embora Alô Bruninho Pode chegando Bora viajando Vai confirmando É o bom laçador Da vez que vem Agora lá embaixo Não, 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 não Não, não É negativa É negativa Bruninho Olha lá o Bruninho Ali é o Bruninho Vem a Marcelinho Miruna Agora cadê o Bruninho Cadê o Marcelinho Alô Marcelinho Miranda Tá liberado pra você Marcelinho Vem embora Alô Marcelinho Miranda A pista Libera você Que chega Preparar pra mim Ali é o bom laçador Da vez que vem Agora não pode barar É a magia É a magia É o laço É o futuro É o laço É o futuro É o futuro É o futuro do laço Que vem agora Lá embaixo Passou o Miranda Ali passou o Miranda Pra mim Eu chamo agora Na boca do Bruninho E vem Joaquim Rocha Venha isso É o Joaquim Que vem agora Cadê o Joaquim Ali é o Joaquim Que vem agora Eu trabalho Rafael Moreira Rafael Moreira Rafael Moreira É Rafael Moreira Que vem lá embaixo É no lombo Da caia com a criula É no lombo Da tropa É no lombo Da tropa É no lombo Da tropa É no lombo É no lombo Da tropa Do meu amigo Berto Ali vai passando A instância A bagapunda Que vem Ali é a bagapunda Que vem Agora a besta Tá liberada Pra ele Vai confirmando Pra mim Ali vai chamando De novo Começou O jogador Liberou Ali destampou Lançou Armada dele Buscou Começou Jogador Apocada Preparada Ali não para Aqui é mais um Que vem É mais um Que vai É mais um Que vem É mais um Que vai Ali eu vou pedir É boa pra ele Vem Vem Caranchinho Adeu Caranchinho Já liberou Caranchinho Vem embora Caranchinho Trabalho ele Vem Breno Adeu Beno 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 Venha Beno Adeu Caranchinho Cadê o Beno Alô Caranchinho Alô Beno Vem embora Beno Agora cadê o Beno Luso Ali é o Beno Luso Que vem Vai pedir porteira Lá embaixo É negativo Ali é o Beno Ali é a família Tradicionalista Do mundo Do laço Comprido Vai embora Vai pra guerra Vai pra selva Ali vem focado Preparado Em busca de Ponto positivo Ali é o Rio Verde Cunhado Que vem a cavalo Agora de Estambul Ali bateu Gravada Armada dele Com isso O jogador Vai me autorizando Tem muita criança No final da pista Vamos liberar pra mim Tem muita criança No final da pista Libera Vamos liberando Abre o portão Ninguém aí embaixo Ninguém aí embaixo Todo mundo pra fora Todo mundo pra fora Da pista Por gentileza Todo mundo Não é pra ficar Ninguém aí embaixo Aí chega lá embaixo Começou o jogador Eu trabalho agora Pra mim Quem vem Ali quem vem Agora pode confirmar Pode ir chegando Ali eu vou trabalhando Ele vem Antônio Nunes Agora Caio Caio Elias Que vem Vem embora Caio Alô Caio Elias Já tá liberado Caio Vem embora Caio Alô Caio Elias Tá liberando pra mim Vai chegando Vem o Caio Aí mora primo Ali é o primo Que vem agora Ali tá focado Tá preparado Olha lá Olha lá como trabalha o primo Em busca de ponto positivo Boa sorte a você Vem agora Vem Lorenzo Vem Lorenzo Vem Lorenzo Vem Lorenzo Agora Cadê o Lorenzo Cadê o Lorenzo Tá liberado o Lorenzo Eu trabalho o Lorenzo Que vem agora A pista liberou o Lorenzo Ali é o Lorenzo Em busca de ponto positivo Não para de jeito maneira Vai pedir porteira Vai confirmando Lá embaixo pra mim Ali é o trabalho O Lorenzo Que vem agora Eu rodei Não para É você É teu momento É tua hora Ali passou o Matheus Agora vem a Matheus Souza Ali o Matheus Souza Já tá liberado O Matheus Souza É negativa lá embaixo Vem a Matheus Ali é o Matheus Souza Que vem agora Olha o Matheus Souza Que vem trabalhando agora Matheus Souza É Matheus Arcas Que vem agora Cadê o Matheus Alô Matheus Pode falar Vai escrever Isaac Maquininha Por último Oi Comissão 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 Jogadora Pra escrever Isaac Maquininha No último Dá pra nilha Tá comissão É pra escrever Aí pra nós Vamos embora Vai trabalhar Lá embaixo O comissão Jogadora Me autorizou Quem foi Quem vem agora Ali é o Matheus Arcas Agora é isso Vem embora Matheus Arca Adeu Arcas Tá liberado Arcas Ali é a família Dos clãs Ali é do clãs Que vem agora João Gabriel Cadê o João Gabriel Vem embora Vem pertinho do boi Alô João Gabriel Tá liberado, João Gabriel, vem, mora Alô, João Gabriel, tá liberado Alô, João Gabriel, vai liberando, vai confirmando pra mim O trabalho, João, alô, João Gabriel, não deu Lá embaixo, a armada do Arcas é negativa, vem a João Vem a João, Gabriel, agora, cadê o João Gabriel, tá liberado pra você Alô, João Gabriel, pode pedir porteira, vai confirmando Lá embaixo, agora ele que vem, alô, João Gabriel Pode pedir porteira, vai confirmando, agora, vem, João Alô, João Gabriel, agora, Joaquim Cadê o Joaquim, alô, Joaquim, tá liberado Pra você, Joaquim, eu peço porteira pra você, Joaquim Que vem agora, cadê o Joca, adê o Joca Cadê o Joaquim, cadê o Joaquim, pode chegar pra mim Agora liberou, ali embaixo é negativa Armada dele, vai confirmando lá embaixo Agora vem o Isaac, adê o Isaac Ali vai passando o Joaquim Ferraz, esse é o Joaquim Vem o Isaac, cadê o Isaac Ali é o Isaac que vem agora, ali vai chegar as mulheres Aí chega as mulheres, aí chega o futuro Ali vem a Sofia Oliveira Agora cadê a Sofia? Alô Sofia Oliveira, tá liberado, quem já vem? Reposição da 29, vai chegar Reposição da 29, vai chegar De novo, comissão Aqui vai passando pra mim, lá embaixo Autoriza, ali autoriza pra mim devagarzinho Comissão, jogadora, autoriza, vem Ali é alguém que vai agora, é alguém que vai trabalhando Na boca do braço, eu vou trabalhando ele Ali é alguém que vai confirmando lá embaixo Agora vem a Sofia, adê a Sofia, tá liberada A Sofia agora, ali é a Sofia Alô Sofia, beleza, vai confirmando pra mim agora Ali não para de jeito maneira Ali começou, jogadora, vai chegar, vai lançar Vai trabalhar pra mim agora, eu vou chamando ele Vem a mais um, ali vem mais um Lançador da vez que vem, agora comissão Ali em busca de ponto positivo, em busca de sonho Em busca de ser o melhor Vai pedir porteira pra mim agora Não para de jeito maneira, confirma Ali bateu, cravado é boa Ali bateu, cravado é boa Sensacional Ali bateu, cravado é boa Sensacional agora Ali agora, quem vem lá embaixo Agora o rodeio tá liberado Vem embora Vai pedir porteira, vai confirmando Mais uma Ali Albuquerque Que vem agora, vai chegando Albuquerque Andressa vem, Ana Camila agora Cadê Ana Camila? Lá embaixo não deu É negativa Vem Ana Adeus, Ana Camila Tá liberada pra você Ana Camila, vem Vem Ana Camila agora Cadê Ana Camila? Pode chegar Alô Ana Camila A pista tá liberada pra você Ana Camila Vai pedir porteira Vai confirmando devagarzinho Ali eu vou trabalhando na batida do boi Ali eu vou trabalhando na batida do boi Agora pede porteira Confirma lá embaixo Ali passou Ana Camila Agora vem chegando Ali vem chegando agora Pra mim vem a Maria Vem Maria Vem Maria Vem Maria Vem Maria Vem Maria Agora Maria Valentina Cadê a Maria Valentina? Não tá Maria Vem Carolina Vem a Carolina Conte agora Cadê a Carolina Conte? Vai pedindo porteira pra mim A Maria Valentina Rosa Não vai mais Vem a Conte agora Cadê a Conte? Pode chegar No Braminha Conte A Carolina Conte agora Vem Isabela Cadê Isabela? Cadê Isabela? Tá liberada Alô Isabela vai chegar pra mim Na boca do Brato Isabela Alô Isabela vai liberando Vai liberando de novo Vai liberando de novo Vai Isabela Ali embaixo é negativo, é isso, não deu Ali vai confirmando, lá vem Isabela Agora vem, hein Pedro Lorini Agora cadê o Pedro, vem bora Pedro Alô Pedro Lorini, a pista já tá liberada pra você Pedro Lorini, vem bora Pedro Lorini de novo Eu vou trabalhando o Pedro, cadê o Pedro Bora Pedro, vem a Pedro, cadê o Pedro, bora Pedro Vem a Pedro, cadê o Pedro Eu trabalho o Pedro Lorini, bora Pedro, cadê o Pedro Lorini Ali é o Pedro Lorini que vem agora Já levantou o trançado dele Ali vem na batida do bui, ali vem preparado Vem a forcada, agora eu trabalho o Pedro, vem Inácio Cadê o Inácio Estefanelo Adeu Inácio Estefanelo Vem embora Inácio, alô Inácio Estefanelo Dá liberado pra você, lá embaixo não deu Ali é Inácio Estefanelo, agora vem João Lucas Adeu João Lucas, tá liberado João Lucas, agora vai pedir por tira, vai confirmar pra mim Alô João Lucas, pode chegando, mora e viajando Vai confirmando lá embaixo, ali é negativa Armada dele, não deu, é soma Ali é negativa, não deu, não soma Ali não soma pra ele, eu trabalho agora, vem bora É João, é João, é João, é João Carlos É João Lucas, agora vem Carlos Fernando Adeu Carlos Fernando, dá liberado Carlos Fernando, isso começou Alô Carlos Fernando, já tá liberado Carlos Fernando, agora que vem o trabalho Luiz Gabriel Adeu Luiz Gabriel, liberou pro Luiz Gabriel Agora vai embora Adeu Luiz Gabriel, já liberou Vem embora Luizinho Ali é o Luizinho Gabriel, que vem agora Vem o Vilinho Ali é o Vilinho, que vem agora Vai chegando lá embaixo pra mim Armada do Carlos É boa do Carlos Outro, volta, 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 volta Luiz Volta, pode voltar Pode voltar, pode voltar Pode voltar, volta Volta Luiz, volta Luiz Aí voltando Luiz, lá embaixo pra mim Eu vou trabalhando o Pietro Adeu Pietro, tá liberado o Pietro Agora vai confirmando pra mim Aí chegando o Pietro Agora a besta liberou Vem a Pietro Vem a Pietro Vem embora Pietro Adeu Pietro Isso é Pietro Grosela Adeu Pietro Grosela Que vem agora Cadê o Grosela Pode chegar Vai embora Pietro Ali o animal dele Aponta a capa de revista Que vem agora Periu o porteiro Lançou Ali lançou pra ele Vem Luiz Vem Luiz Vem Luiz Vem Luiz Vem Luiz Adeu Luiz Agora vem embora Luiz É Luiz Gabriel Que vem agora Cadê o Luiz Gabriel Já liberou a cancha pra ele Ali é o Vilinho Que vem agora Vai chegando lá embaixo Pra mim Ali é o Luiz Gabriel Já pediu o porteiro Lá embaixo Começou Jogador Vai chegando Aí se lançou Não vai trabalhando Lá embaixo Agora liberou É o trabalho Pietro Agora o Bruninho Vem Bruninho Vem Bruninho Adeu Bruninho Tá liberado o Bruninho Vem Marcelinho Adeu Marcelinho Pode chegando pra mim Alô Marcelinho É embora negativa do Vilinho Cadê o Marcelinho Vem a Marcelinho agora Adeu Marcelinho Já tá liberado pra você Marcelinho Vai pedir porteiro pra mim Alô Marcelinho Rodeio num bar De jeito maneiro Canta a porteira chega Ali vai pedir porteiro Lá em Márcia É boa do vilão Ali é boa Boa do Bruninho Boa do Bruninho É boa do Bruninho Lá embaixo pra mim É do vilão É negativa Lá em Márcia Vem Joaquim Adeu Joaquim Já tá liberado o Joaquim Olha ali o Joaquim de novo Ali é o Joaquim Ali vem o filho do Paiac Rocha Ali é o Joaquim Que vem agora Eu trabalho ele Vem a Rafael Moreira Adeu Joaquim Cadê o Rafael Vem mora Joaquim Vem a Rafael Adeu Joaquim Cadê o Rafael Tá liberado o Joaquim Vem a Rafael Vem a Rafael Vem a Rafael Vem a Rafael Cadê o Rafael Ali vai passando a armada dele Confirmou lá embaixo O começo do jogador Odorizu Eu vou pedindo porteiro Mais um que vem agora Ali vem focado Ali vem preparado Não para de jeito O Manil estacionou Ali botou a armada dele Buscou lá embaixo O começo do jogador Vai confirmando pra mim Ali é boa positiva Pra ele é sensacional É boa positiva Pra ele é sensacional Aí pra mim mais um Agora não para de jeito O Manil é o laço É o laço que cresce E aparece É o esporte espetacular do Brasil Eu trabalho o Rafael Moreira Passou de boa Vem cá Caranjinho Ali é o Caranjinho Trabalha agora Beno Adeu Beno Vem embora Beno Ali é o Beno Ali é o Beno Luzo que vem agora Vai embora Beno Ali é o Beninho Que vem agora Já pire o porteiro Ele tem o seu estilo próprio Ele tem o seu estilo próprio Ele vem na batida do bui Ali é o Beno Que vem agora Boa sorte a Criulo Ali o Criulo é mochido Barbaridade Vai embora Beno Ali destampou Vaca em derça Desviuda dos Ali não deu É negativo Eu trabalho ainda Agora vem Antônio Adeu Antônio Cadê o Caio Elias Vem Antônio Vem a Caio Adeu Caio Elias Tá liberado Bora primo Ali é o Caio Elias Que vem agora Cadê o Caio Tá liberado pra você Caio pode chegar Alô Caio Vai chegando na boca do Brato E agora pra mim É o Caio que vem Alô Caio Tá liberado Lá embaixo é negativa Ali embaixo é negativa Pra mim Vem o Caio Agora cadê o Caio Alô Caio Já liberou pra você Caio vem Vem o Caio Agora cadê o Caio Confirmando Bora viajando Vem a Caio Vem a Lorenzo Adeu Lorenzo Vai chegar pra mim Lorenzo Agora a pista libera Alô Lorenzo Vai preparando Na boca do Brato Ali de estampou Ali de estampou Armada dele não deu Lá embaixo é o trabalho Lorenzo Agora vem embora Lorenzo Vem a Matheus Adeu Matheus Tá liberado Matheus Agora pede porteira Cuidado Cuidado aí Viu Larissa Quase pegou Vem a Lorenzo Vem a Matheus Agora Adeu Matheus Aí chegando pra mim Na boca do Brato Vem a Matheus Suza Adeu Matheus Suza Agora Matheus Arcas Embora Matheus Arca Adeu Suza Agora passou Vem o Arcas Agora cadê o Matheus Arca Alô Matheus Arca Fernando pra mim Vai pedir porteira Ali é o Matheus Suza Que vem agora Cadê o Matheus Arca Adeu Matheus Arca Está liberado Pra você Matheus Arca Vem É a Matheus Arca Negativa Lá embaixo Vem a Matheus Arca Ali é o Matheus Arca Já está liberado Matheus Arca Vem a João Gabriel Adeu João Gabriel Cadê o Joaquim Agora vem João Gabriel Vem a Joaquim Adeu João Gabriel Cadê o Joaquim Eu trabalho Na boca do Brato Agora liberou Ali vai passando Começou Jogadora Não gosta Não aceita Não suma Vem pra mim Mais uma Vem pra mim Mais uma Mais uma É a história A história Que vai dando Sequência É o mundo do laço É o mundo do laço Que não para de jeito Manira Piriu por tiro Lá embaixo Liberou Ali vai liberando Pra mim Agora começou Jogadora Vai na batida Do Boi Ali vai na batida Do Boi Agora Ali vai na batida Do Boi É o Bela Vista Que vem Vem Joaquim Agora Isaac Cadê o Isaac Já está liberado Isaac Vem Isaac Agora vem a mulher Vem as mulheres Vem as mulheres Vem as mulheres Vem as mulheres Ali vai passando Fala Ali vai confirmando Pra mim Vai chegando Vem a reposição Vem o Gui A reposição Vem o Gui É negativa Lá embaixo Aqui passou A armada dele Lá embaixo Vem a Sofia Ali vem o Gui Vem a Sofia Não tem boi Vai encaixotando Um boi agora Ali é o Gui Que vem chegando Pra mim Na boca do Brato Ali vai trabalhando Alguém que vai chegando Pra mim Lá embaixo Já pediu Porteiro Lançou Ali é o Gui Que já pediu Porteiro Vai ajeitando Ajeitando Lá embaixo Pra mim Seu jogador Tá liberado Pra ele Vai confirmando Vai trabalhando Na boca do Brato E agora libera Ali é o bom Lançador Da vez que vem Ali é o bom Lançador Da vez que vem Agora já pediu Porteiro Trabalha o Sofia Oliveira é boa Do Gui Alô Sofia Vai chegando Pra mim A Sofia Tem mais uma Guilherme Alô Andressa Tá liberada Andressa Abukar Que agora Cadê Ana Camila Cadê Andressa Cadê Andressa Abukar Que vem Ana Camila Ali vai confirmando Troca Outro boi Outro boi Outro boi Sofia Outro boi Sofia A Sofia Pode voltar Na boca do Brato E viu Sofia Aí voltando Na boca do Brato Sofia Isso Pode vir Na beiradinha Da cerca Na beiradinha Isso Sofia Ali é Sofia Que vem Eu trabalho Ana Ana Camila Agora cadê Ana Camila Já liberou Ana Camila Vem embora Alô Ana Camila É boa Lá embaixo Vem Ana Camila Cadê Ana Camila Tá liberado Pra você Ana Camila Alô Ana Camila Pode chegar de novo Ajeita ajuda Ana Camila Ajeita ajuda Ana Camila Vamos embora A Sofia A Sofia Tá liberada A Sofia Tá de jeito negativo Ana Ali a Sofia Não vem ainda A Sofia Vai se ajeitando Trabalho Carolina Conte Vem Carol É a Carolzinha Vem embora A Carolzinha A pista tá liberada Pra Carolzinha Ali vai pedir porteira Lá embaixo Abre a porteira Abre a porteira Vai embora Aí a água dela É mochira Barbaridade A água dela Preparada Aí a água dela É preparada É a água rosinha Capa de revista Monstra É monstra de pegabui Ali vem na batida Agora de Estambulão Soboto lá embaixo A armada dela Não deu Ali vem a Sofia Foi a Sofia Vem Isabela Adei Isabela Tá liberada Adei Isabela Agora a Sofia Foi agora Aí minha comissão É o trabalho Isabela Vem em volta nova Ali vem em volta nova Pra mim Pode chegar de novo Não deu É negativa Vem em volta nova Agora a comissão Jogadora da atenta armada Atenta armada Atenta armada De cada profissional Ali vai estacionando A armada Vai confirmando Pra mim Eu vou chamando Na boca do braço E agora vem Pedro Lorini Cadê o Pedro Tá liberado de novo Pedrinho Ali é o Pedro Lorini Que vem Cadê o Pedro Lorini Pode chegando Vai confirmando Lá embaixo Agora pra mim A pista tá liberada Pedro Lorini Vai pedir porteira De novo Vai confirmar Vai pedindo porteira Vai confirmando De novo Lá embaixo Na boca do braço E agora que vem Ali vai em busca De ponto positivo Eu trabalho agora Na boca do braço E vai chegar Ali vai passando A armada do Lorini Ali vai passando A armada do Lorini Não volta mais O trabalho pra mim Já destampou Na porta da cozinha Lançou Vem embora Inácio Adê Inácio Vem Inácio Agora cadê o Inácio Adê o Inácio Pode chegando Vem viajando Lá embaixo É boa É a boa do Pedrinho É a boa do Pedrinho Vai confirmando pra mim É o trabalho Na boca do braço Inácio Agora vem João Lucas Adê o João Lucas Tá liberado O João Vem embora João Adê o João Lucas O rodeio tá liberado Pra você Vai pedir porteira negativa Lá embaixo do Inácio Vem a João Adê o João Lucas Ali que vem agora Cadê o João Ai chegando pra mim Lá embaixo Eu segui Vem trabalhando Lá embaixo É o João Ali é o João Que vai chegando Lá embaixo Na batida do bui Pra mim Vem a Carlos Adê o Carlos Fernando Adê o Carlos Fernando Vem a Carlos Fernando Júnior Vem a Carlos Fernando Júnior Vem Luiz Gabriel Adê o Luiz Gabriel Já prepara pra mim Vem embora Ali vai passando A armada dele Olha ali Ali a armada do Júnior Ali a armada do meu chara Vai passando lá embaixo Olha o tamanho do moleque Olha o tamanho do moleque Lácido barbaridade Vem focado De estampo Lançou Botou seca Ali botou seca Na paleta armada dele Confirmou Lá embaixo É boa É um vilinho Agora cadê o vilinho Adê o vilãozinho Vai chegando pra mim Lá embaixo Vem o Luiz Olha o Luiz Que vem agora Eu trabalho Luiz Que vem trabalhando pra mim Agora vai chegar Pietro Adê o Pietro Já libera o Pietro Vem a Pietro Ali o vilinho Ali o vilãozinho Já passou negativa Armada do trabalho Pietro Agora cadê o Pietro Vem embora Pietro É o Pietro Guzela que vem agora Vai chegar Que volta é essa Minha comissão Ali confirmou pra mim Agora liberou pra ele A sexta Essa é a sexta Volta do ponteiro Temos mais três ainda É isso É temos mais três ainda Ele estampou de longe A armada dele Ali não deu trabalho Bruninho Agora negativa Vem a Bruninho Ah deu Bruninho Não tem boi Bruninho Isso fica preparado Fica com bala na agulha Bruninho A qualquer momento Vai cachorro Tá boiada pra você Agora tem você Agora é você A atração principal Nesse exato momento Ele chacoalha a cabeça Ele grita Ele grita Solta o boi Já pediu Ponteira Fui embora Ali é o nosso futuro O futuro do nosso esporte Ali a criançada Que vai brilhantando A criançada Que vai brilhantando Cada vez mais É negativa Lá embaixo A armada dele O trabalho pra mim Agora vem Marcelinho Ah deu Bruninho Vem a Marcelinho Vem a Marcelinho Ali o Marcelinho Ali o Marcelinho Mirna que vem Agora vai chegar pra mim O Marcelinho Miranda vai embora Alô Marcelinho Mirna Pesta tá liberada Marcelinho Mirna Vem a Joaquim Ah deu Joaquim Tá liberado o Joaquim Agora eu trabalho Joaquim Vem a Joaquim Olha a armada do Marcelinho Aqui me autoriza A comissão É fechada A armada dele É positiva Viu Aqui é fechada É positiva A armada dele Aí liberando a cancha Lá embaixo Leva o boi lá pra baixo Viu Marcelinho Leva o boi lá pra baixo Olha o sinuelo Marcelinho Olha eu tiro o laço Tiro o laço Isso Marcelinho Tiro o laço Ajeitando lá embaixo Pra mim Ali vai confirmando de novo Eu vou trabalhando ele Ali vai chegando pra mim Lá embaixo Ali vai chegar pra mim de novo Na boca do Brato Eu vou trabalhando Vem Vem pra mim lá embaixo Agora a comissão Vem Joaquim Cadê o Joaquim Alô Joaquim Tá liberado o Joaquim Agora vem embora o Joaquim De novo Ali o Joaquim De novo que veio lá embaixo Ali já liberou o Joaquim Olha ali A crioula mocheira Barbaridade Joaquim Trabalha o Rafael Moreira Adeu Rafael Moreira Tá liberado Olha lá do Joaquim Ali é do Joaquim É boa positiva Armada do Joca É positiva armada do Joaquim Trabalha o Rafael Moreira Agora que vem Ali é o Rafael Moreira Que vem Agora cadê o Caranchinho Cadê o Rafael Moreira Cadê o Caranchinho Outro boi Outro boi Outro boi Outro boi Rafa Outro boi Rafa Pra pegar de novo Outro boi Outro boi Outro boi Amém. Amém. Ali vai trabalhando na batida do Boi. Ali vai trabalhando na batida do Boi. Agora é o momento. Agora é a hora de crescer, aparecer. Comissão, jogador, autoriza. Vamos embora. Vamos embora. Vai pedir porteira para mim. Eu chamo. Ali eu chamo o Caronchinho. O que vem agora é isso. Ali é o Caronchinho que vai trabalhando agora para mim. Eu trabalho o Beno. O Beno já está liberado. O Beno vem, Beno. É isso. Comissão, jogadora, confirma. O que deu? Cadê o Rafael? O que deu a armada do Rafa? O que deu a armada do Rafa? Comissão. Vai chegar lá embaixo para mim. Eu trabalho o Beno. Negativa. Em Beno agora. Cadê o Beno? Ali o Beno que vem agora. Cadê o Beno? Vem embora. A comissão, jogadora, vai encaixotar. Boiada agora. A rapaziada do manejo vai encaixotar. Agora a boiada encaixotou. Ali vai pedir porteira para mim. Agora vem embora. É o bom lançador da vez que vem. Agora pediu porteira. Vem embora. Vem ele. Antônio Nunes pode chegar para mim. Antônio Nunes. Ali Antônio Nunes vai chegar. Cadê o Antônio? Aqui o Beno é cavaleiro barbaridade. Ali é sangue de profissional. Ali vai trabalhando o Beno. Ali vai trabalhando o Beno. Agora devagarzinho. Outro boi Beno. Pode voltar, Beno. Pode. Volta, Beno. Volta, Beno. Volta, Beno. Voltou, Beno. Ali vai voltando o Beno. Vem aí. Ele vem. Antônio Nunes. Cadê o Caio Elias? Agora cadê o Caio? Está liberado o Caio. Troca, troca, troca. O Caio já atacou o Caio. Aí na beira da cerca, Beno. Eu trabalho o Lorenzo. Cadê o Lorenzo. Agora vem embora o Lorenzo. Cadê o Lorenzo? Não vai mais. Vem ao Caio. Vem ao Lorenzo. Depois ali ao Caio. Aí bora ao Caio. Olha lá como trabalha. Ali é boiadeiro de verdade. Ali é boiadeiro de verdade. Desde pequeno. Ali vai trabalhando pra mim. Lá embaixo eu trabalho ele. Aí em busca de ponto positivo. Agora não para de jeito maneira. Bede porteira. Confirma pra mim. Ali começou o jogador. Autoriza. Agora vem o Lorenzo. Aí Matheus. Agora cadê o Lorenzo? Vem a Matheus. Vem a Lorenzo. Vem a Matheus. Ali vem a Lorenzo. Vem a Matheus. Agora já pede porteira. Confirma lá embaixo pra mim. Eu vou trabalhando o bom lançador da vez agora. Passou o Beno. Vem embora o Beno. Ali o Beno. Vai caixotando a boiada. O Beno vai chegar. Vai caixotando a boiada. O Beno vai chegar. Olha lá o Beno. Ali é o Beno que vem agora. Quem vai agora? Minha comissão. Ali é o Beno que vai agora. Cadê? 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 Ali a pista tá liberada. Vai confirmar. Manda. Ali é o Matheus. Qual deles? É o Matheus Souza. É o Matheus Souza que vem agora. Cadê? O Matheus Souza já liberou. Alô Matheus Souza. Já tá liberado pro Matheus Souza. Vem. Aí Matheus Souza. Agora a pista libera você que chega. Trabalha pra mim. Ali é o Matheus Souza que vai confirmando na batida do boi agora. Ali é o bom lançador que vem buscando ponto positivo. Ali liberou. Ali liberou pra ele. Vai embora o Matheus Souza. Agora eu trabalho ele. Vem. Matheus Arcas. Cadê o Arcas que vem agora. Cadê? O Matheus Arcas. Pode chegando. Ali é o Matheus Arcas. Pode chegar. Pode viajar. Vai trabalhar pra mim. Alô Matheus Arcas. Essa pista liberou pra você. Vem embora o Matheusinho. Ali é o Matheusinho. Vai embora o Matheusinho Arcas. Ei João Gabriel. Cadê o João Gabriel? Já tá liberado o João. Alô João Gabriel. Liberou pra você. João Gabriel. Agora que vem. Cadê o Joaquim? Alô João Gabriel que vem. Agora cadê o Joaquim Verraz. Adeus João Gabriel. Já tá liberado. É isso. Começou. Jogadora. Vem embora. É isso. É o João Gabriel que vem. Ali vai passando. Ali é o João Gabriel que vem. É esse. É o João Gabriel. Ali é o João Gabriel. Segurou a rédea mais curta um pouquinho. Se preparou. Se ajeitou. Ali pediu o porteiro. Vai embora. Vai embora o João Gabriel. Agora eu trabalho ele. Vem Joaquim. Adeus Joaquim. Tá liberado o Joaquim. Agora que vem. Alô Joaquim. Vai confirmando lá embaixo pra mim. Agora vem Joaquim. Alô Joaquim. Não pode parar de jeito maneira. Confirma. Começou o jogador. Autoriza lá embaixo. Agora que vem. Ali pede o porteiro. Lança lá pra mim. Começou o jogador. Botou de longe. Ali botou de longe a armada dele. Lá embaixo. Começou o jogador. Me autoriza. Confirma não. Ali é negativa pra ele. O trabalho agora pra mim. Ali vai pedindo o porteiro. Agora eu trabalho ele. Que vem agora. Matheus. Venha. Venha pra mim. Isaac. Agora o Isaac vai chegar. Aí o Isaac. Agora o trabalho. Vem Sofia. Vem Sofia. Vem Sofia. Vem Sofia. Adeus. Cadê a Sofia? Alô Sofia. Vai preparando. Vem o Guida 29. Ali vai confirmando. O missão jogadora vai chegando em busca de ponto positivo. Ali já mando. Ali já mando. Vai trabalhando quem? Reposição da Feijão. E o Elton Camargo. Vem João Filho. Vem o Elton Camargo. Pra mim. Comissão jogadora. E o Rodrigão Garcia também. O Corega. Troca. Outro boi. Outro boi. Outro boi Sofia. Outro boi Sofia. Volta Sofia. Volta Sofia. Alô Sofia. Pode pedir no porteiro. Vai confirmando pra mim. Eu vou chamando agora na boca do Brett ali. Ali vai chegando pra mim. Anula essa novilha que vai chegando aí comissão. Anula lá meu fiscal. Anula lá meu fiscal de Brett lá embaixo. Ali eu trabalho pra mim. Quem vem agora? Cadê o Rodrigão? Vem o Rodrigão. Vem o Rodrigão. Ali vai encaixotando a boiada. Ali eu trabalho o Rodrigão. Agora vem embora o Rodrigão. Ali eu vou chamando o Rodrigo Garcia. Agora encaixotou a novilha. Encaixotou a novilha. Vem a Rodrigo Garcia. Já pediu o porteiro. Olha o laço. Ali vai confirmar ali. É campeão de Copa de Laço. Ali vai passando pra mim. Lá embaixo o começo. O jogador liberou. Olha lá o posicionamento. Olha a postura. Ali vem busca de bunda. Agora vai lá pra cá. Estampo lançou. Ali lançou a armada do Diego. Ali era nota pra 78. Ali passou a armada dele. Você gosta? Você gosta que eu sei. Ali vai chegando pra mim. Ali pede porteira pra mim. Ali ó. Ali vai chegando. Ali vai chegando agora. Ali vai chegando pra mim. Ali embaixo agora. Vai passando mais um ali. Quem? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ali vem a João. Ali vem João Filho. Agora vem João Filho. Dá liberado. Olha lá o João Filho. Ali o João Filho que vem agora. Posicionou. Bateu. Lançou a armada do João Filho. Buscou a montaria nova aqui. Vem dando. Vem dando. Vem dando. Vem dando. Que fala por onde ele passa. Aí mora a Sofia. Agora cadê a Sofia? Vai liberando pra mim a Sofia. Eu vou trabalhando a Sofia. Agora cadê a Sofia? Vem pra mim. Ali vem Antônio Nunes. Tá me devendo armado. Antônio. Não, né? Você jogou, né? Ali confirma a Sofia. Agora o trabalho vem. Vem Andressa Albuquerque. Adeu Albuquerque. Vai chegar pra mim Andressa Albuquerque. Agora cadê a Andressa? Alô. Troca o boi. Troca o boi. Sofia de novo. Volta a Sofia. Volta a Sofia. Pode voltar a Sofia. Libera a cancha. Tá cheio de gente no final da pista de novo. Vamos liberar. Vamos liberar o final da pista pra mim por gentileza. Pode liberar toda a criançada que tá aí. Pode vir Andressa. Pode vir Andressa. Ali Andressa que vem. Libera o fundo de cancha. A criançada que está dentro da pista. A criançada que está dentro da pista. Tem um de vermelho lá também. Pode liberar todo mundo. Ali vai confirmando pra mim. Aqui está a senhora Armada Andressa. Lá embaixo começou a jogadora. É negativa a Armada Andressa. O trabalho pra mim. Agora vem Carolina. Cadê a Carolina Conte? Agora vem. Ali a Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Camila. Ana Camila. Vem. Vem a Carolina Conte. Ana Carolina. Vem. 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 Ana Camila lá embaixo. Ali a Carolina. Ana Camila passou. A sua armada da Ana Camila. O trabalho. Vem. Vem Carolina. Agora cadê a Carolina? Tá liberada pra você. Carolina vem embora. Ali a pista tá liberada. Pode confirmar. Bora viajar. Ali é o laço batido que não para de jeito maneira. Eu venho em busca de ponto positivo. Ali eu venho em busca de ponto positivo. Ali liberou. Ali liberou pra mim. Agora pode confirmando em busca de sonho. Ali destampa a lança armada. Vai chegando. Começou a jogadora. Vai autorizando lá embaixo. É ponto. Não. Ali não deu. É negativa. Vai embora. Sofia. Olha lá Sofia. Ali a Sofia. Trabalha Isabela. Agora cadê Isabela? Bora Isabela. Olha Isabela. Pode chegar pra mim. A Sofia botou. Ali a Sofia bateu lançada. Armada da Sofia não deu. Escapa a armada da Sofia. Eu trabalho agora pra mim. Vem Isabela. Ali vem Isabela. É negativa lá embaixo. Vem Isabela. Vem Pedro Lorine. Isabela. Vem Pedro Lorine. Agora cadê o Pedro? Alô Pedro Lorine. Vai chegar pra mim. Vem embora Pedrinho. Adê o Pedrinho. O Lorine já liberou. Isabela não volta mais. Ali Isabela não volta mais. Eu trabalho o Pedrinho. Olha o Pedrinho Lorine que vem agora. Botou a armada. Isabela é sensacional. Puxou a mãe essa garota. Ali confirmou pra mim. Começou a chucadora. Libera. Aí chegando lá embaixo. Agora vem Pedrinho. Adê o Pedrinho Lorine. Vai confirmando pra mim. Ali é o Pedrinho Lorine. Se ajeita Pedrinho. Levanta o laço. Aí se ajeita o Pedrinho. Vai se ajeitando Pedrinho. Aqui é o Pedro Lorine que vem agora. A besta vai liberando pra ele. Levanta o laço com força. Meu Deus do céu. Ajeita o Pedrinho. Agora vai chegar. Aí chegando vai Lelson. Vai trabalhando. É o Pedrinho Lorine que vem. É lá embaixo pra mim. Negativa lá embaixo. Essa é a sétima volta. Me confirma comissão. A sétima volta lá embaixo. Agora pra mim. Eu vou trabalhando agora. Comissão. O jogador já liberou. Eu trabalho na boca do Bratinho. Negativa lá embaixo. Vem pra mim. Agora quem vem. Eu trabalho João. Ali João. Vem a João. Agora cadê o João? Olha lá o João. Ali é o João que vem. Ali vem velha bandeirante. Ali vem. Ali vem a velha bandeirante. Que vem a cavalo. Trabalha o João. Agora cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Cadê o Carlos Fernando Júnior? Agora vem embora Carlos Fernando Júnior. Cadê o Carlos Fernando Júnior? Olha ali que vai trabalhando. É o Carlinho. É o Carlinho que vem. Agora é boa. Lá embaixo é o Carlinho que vem o trabalho. Hein Carlinho? Agora Luiz. Luiz Gabriel. Cadê o Luiz Gabriel? Cadê o Luiz Gabriel? Cadê o Luiz Gabriel? Tá liberado o Luiz Gabriel. Agora vai chegar pra mim. Ali embaixo é boa pra ele. É sensacional. É Luiz Gabriel que vem. Agora é Luiz Gabriel. Ali a velha chegando pra mim. Vai troca. É troca o boi. Me autorizou. Ali vai voltando na boca do Brato. E vai liberando a cancha pra mim. Começou. Jogadora toca. Eu não vou mais te responder. Vou contar tudo pra você. Vou dar que beira. Tem outra boca. Dizer que já faz mais de um ano. Dizer também que eu te amo. Mas gosto de outra. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Bista tá liberada. Vai confirmando. Ali o chamo na boca do Brato. E agora a pista liberou. Ali vai confirmando. Ali vai trabalhando agora em busca de bunda positivo. Vai chegar pra mim ali. Ali. Vai o cara. Ali vai o cara de novo. Vai o campeão de Copa de Laço. Mas nunca ganhou carro e nem moto. Ali vai chegando lá embaixo pra mim. Ali é Rodrigão. Ali é Rodrigo Garcia. Agora tirou da batida. Botou. Ali botou a armada do Digão. Vai fechando lá embaixo. Começou o jogador. A minha turista que vem. A Luiz Gabriel que vem agora. Cadê o Luiz Gabriel? Alô Luiz Gabriel. Tá liberado pro Luiz Gabriel. Pé de porteira. Confirma lá embaixo agora. Ali Luiz Gabriel. Ali vai chegando pra mim. A pista tá liberada. Ali eu trabalho em busca de ponto positivo. Agora não volta mais. Não volta mais. Não volta mais. Não volta mais. O rodeio liberou de novo. Vem. Ali vai pedindo porteira de novo. É a categoria. A categoria pra o dia que vem agora. Vai confirmando pra mim. Eu trabalho ele Pietro. Agora vai embora Pietro. Vem Bruninho. Cadê o Pietro? Cadê o Bruninho? Vem a Pietro. Vem a Bruninho. Ali o Pietro. Ali o Pietro que vem agora. Cadê o Bruninho? Já tá liberado o Bruninho. Alô Bruninho. Vai liberando pra você. Bruninho liberou. Ali lançou a armada do Pietro. Lá embaixo não deu. É negativo. Eu trabalho o Bruninho agora. Cadê o Bruninho? Já tá liberado o Bruninho. Agora vai confirmando. Vai trabalhando o Bruninho. Trabalha o Bruninho. Vem a Bruninho. Vem a Marcelinho Miranda. É a Bruninho. Vem a Marcelinho. É a Bruninho. Vem a Marcelinho. Ali o Bruninho. Ali o Bruninho. Vem a Marcelinho. Agora cadê o Marcelinho? Tá liberado. Alô Bruninho. Já passou lá embaixo a armada dele. Começou a jogadora. É a Marcelinho. Passou o trabalho o Joaquim. Ali o Joaquim que vem agora. Cadê o Joca? Cadê o Joaquim? Tá liberado o Joaquim. Alô Joaquim. Pode chegar no mar viajando. Vai trabalhando pra mim. Ali o Joaquim que vem agora. Senhoras e senhores. Ali o Joaquim que vem agora. Focado. Determinado. Preparado. Ali o Joaquim que vem. Busca ele no positivo. Preparou. Ali preparou. Lançou a armada do Joaquim. Bateu o cravado. A armada dele é sensacional. É sensacional. É sensacional a armada dele lá embaixo. É o trabalho agora pra mim. Vem a Rafael Moreira. Cadê o Rafael Moreira? Ali o Rafael Moreira. Alô Galo. Você viu quem tá laçando aí Galo? Você viu quem tá correndo agora? Ali confirma pra mim. Não. Pera ali. Eu vou te mostrar. Já já vai sair. Eu vou te chamar. Ali você vai ver. Você vai ver a elegância. Ali confirma pra mim. Lá embaixo. Agora libera. Vem Rafael. Vem, vem Caranchinho. Adeu Caranchinho. Tá liberado. Olha lá o Caranchinho. Boa sorte ao Caranchinho. Ali é o Caranchinho que vem agora pra mim. O trabalho, Beno. Adeu Caranchinho. Cadê o Beno? Vem Caranchinho. Venha, Beno. Adeu Caranchinho. Cadê o Beno? Vem, bora, Beno. Ali é o Beno que vem agora. O Caranchinho não volta mais. Eu trabalho bem agora. Ali é o Beno que vai se lançar. Vai trabalhar pra mim. Ali é o Beno que vai se lançando. Vai trabalhando devagarzinho na batida do Boi. Eu chamo na batida, na pega do Boi. Agora começou o jogador em cima da Binda Doriza Ali é o laço que cresce e aparece É o esporte espetacular do Brasil É o esporte espetacular do meu Brasil Aqui é o esporte que mais cresce Em todo o Brasil, é o laço É o laço cumprido, ali a massa vai invadindo A massa vai invadindo, vai confirmando Ali vai confirmando Ali vai confirmando pra mim, eu vou trabalhando agora Vem ele, vem ele, vem Antônio Adeu Antônio, tá liberado Antônio, vem embora Antônio Adeu Antônio, Nunes, vem pra mim, vem a Caio Adeu Antônio, cadê o Caio, agora vai embora Antônio Vem a Caio, agora vai dar Antônio Olha lá o Antônio, vai chegando, vai preparando Agora Antônio, agora Antônio Ali tirou da batida, lança, abre Abriu da batida, não deu É negativa, armada dele, eu trabalho agora Vem Caio, Elias Adeu Caio, Elias, que vem agora pra mim Adeu Caio, Elias, tá liberado pra você Caio, Elias, olha ali Outro boi, outro boi, outro boi, outro boi, outro boi Pode voltar, pode voltar um pouquinho lá embaixo pra mim Aí voltando pra mim na boca do Bratinho de novo Vai se ajeitando lá, um bom lançado Tô com a camiseta preta E o perfume dela E agora eu nunca mais vou lá pra ela Ela foi embora com meu coração E na casa você veio ouvindo Se vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo perfeito seu pra mim Ami Mara Vai chegar lá embaixo pra mim Ajeita de novo Volta ali de trás Aí se ajeitando Volta ali de trás de novo Vem Ali vai chegar pra mim O bom lançador da vez Ali vai chegar o bom lançador da vez Agora a mista tá liberada Pra ele, eu trabalho Vem a Caio Ali é o Caio Elias Que vem agora Olha pro boi Caio Ali pede porteira Lançou lá embaixo É o Caio que vem Olha lá o garoto É cavaleiro Barbaridade É o animal Tordilho dele Vem na ponta Vem na ponta Vem na ponta do laço agora Ali posicionou Ali vai confirmando lá embaixo Pra mim agora Vai chegando lá em cima Começou o jogador E estaciona Ali vai estacionando Vai maquinando Bandeira, bandeira, bandeira Bandeira, confirma a bandeira Ali o bandeira Vai autorizando pra falar Vai chegar Olha ali Galo Olha lá Galo Galo Kets Olha lá quem vem É o Rodrigo É o Rodrigo Garcia Agora pra mim Olha lá o Rodrigão Olha o Rodrigo Garcia Que vem agora Ali vai pedir porteira Prepara o Rodrigo Garcia Porque ali já lançou pra mim Ali já lançou pra mim Ali quem vem É o João Gabriel É isso É o João Gabriel Que vai passando lá embaixo Ali é o Rodrigo Garcia Ajeita ele Olha lá Já pediu o porteiro Olha ali ó Ali vem em busca de ponto positivo Vai embora Ali é o Rodrigão Que vai na batida do boi Ali é o Rodrigão Que vai na batida do boi Agora vem É a Mateuzinha A Mateus Arcas Agora vai embora Mateus Arca Ali é o Mateus Arcas Que vem agora Vai estar liberado Pra você Mateuzinho Ali é o Mateuzinho Que vai passando lá embaixo Pra ele autorizou Começou O jogador Autoriza pra mim Confirma Ali vai confirmando Agora vai trabalhar Ali eu trabalho em busca de ponto positivo Agora a pista liberou Ali vai chegando em busca de sonho Lá embaixo não deu É negativa É negativa Lá embaixo eu trabalho ele Que vem Ali vem pra mim Agora vai confirmando de novo O trabalho na batida do boi Vem João Gabriel Olha lá o João Gabriel Olha lá o João Gabriel Daqui uns dias Você que vai estar lá Viu galo na boca do brete Ali confirma lá embaixo Pra mim Agora vem Joaquim Ah deu Joaquim Tá liberado Joaquim É o Joaquim né É o Joaquim não tem boi Ali não tem boi Agora vai confirmando Vem Joaquim Agora vai chegar Joaquim Agora tá tudo dominado Joca Ali é o Joaquim que vem Agora o Joaquim do Bela Vista Cunhado É o Joaquim do Bela Vista Cunhado Olha ali já perdi o poteiro É esse daí É cavaleiro É cavaleiro de verdade Joaquim O trabalho agora Isaac Ah deu Isaac Já liberou Isaac Vem a mulher Vem as mulheres brasileiras agora As reposição Quais são as reposição Vem embora Vem João Filho João Filho Vem a João Vem a João É o Eliton É o Eliton Camargo primeiro Manda o Eliton Camargo Olha chegando lá embaixo Pra mim o Eliton Camargo Vem Aí pra mim o João Filho Vem o Eliton Camargo Vem a João Aí o Eliton Camargo Vem a João Filho Agora cadê o Eliton Ali é o Eliton Camargo Que vem agora Cadê o João Filho Prepara na boca do Brett Ali é o Eliton Camargo Já vai pedindo o porteiro Lá embaixo pra mim Ali eu trabalho O Eliton Camargo Já pediu o porteiro Lançou Ali vai pedir cuidado Larissa de novo Ali eu chamo na boca do Brett Quase Ali chega Quase Ali chega pra mim Lá embaixo Vai Aí trabalha o João Filho Agora cadê o João Alô João Filho Agora Ali é o João Filho Que vem a negativa do Eliton Vem a João Ali é o João Filho Que vem agora Já pediu o porteiro Lançou o João Filho Ali é o João Filho Que vem agora Vai confirmando pra mim Vem Andressa Vem Sofia Adê Sofia Da liberada Sofia Agora vem embora Sofia Olha Sofia Vai pedir porteiro Olha lá Sofia Já vem de boleada Ali eu vou trabalhar Vai chegar Aí chega a garganta Nova senhoras e senhores Vai chegar Dimas Couto Ao viver a cores Aí chega a garganta Descansada Dentro de alguns minutos Ali passou o trobo E pode voltar Sofia Vem Andressa Alô Andressa Tá liberada Andressa Vem A Sofia Não volta mais O trabalho Andressa Que vem agora Cadê Andressa Liberou Alô Andressa Tá liberada Pra Andressa Agora já pede Porteira Confirmar pra mim Ali Andressa Que vem agora Não para de jeito maneira Ali Andressa Que vai trabalhando Lá embaixo Na batida Boa sorte A você Andressa Ali Andressa Que vem agora A pista Tá liberada Pra você Vai confirmando Andressa Lá embaixo Começou jogadora Ali vai Autorizando Vem agora Ana Camila Ana Camila Bora Ana Adê Ana Camila Negativa Lá embaixo Vem Ana Adê Ana Camila Já tá liberada Ana Camila Vai embora Ana Adê Ana Camila Pode trabalhar Pode viajar Vai confirmando Ali vai trabalhando Em busca de ponto positivo Ali vai confirmando Lá embaixo Ali eu trabalho Em busca de ponto positivo Liberou Vai liberando Pra mim Em busca de ponto Mais uma agora Ali vai em busca de ponto positivo Agora vai confirmar Ali vai trabalhando Em busca de sonho A comissão jogadora Em cima da pinta Autoriza pra mim Ali vai autorizando Em cima da pinta Agora não para de jeito maneira Vai lançar mais uma Ali vai lançar mais uma Ali eu trabalho A Carolina Vem Carolina Conte Agora vem Isabela Adê Carolina Conte Vem Isabela Agora Adê vai pode Se ajeita Carolina Se ajeita Carolina Se ajeita Aí se ajeita Ana Conte Aí se ajeita Ana Conte Ali agora Vai pedir porteira De novo Vem Ali vai pedir porteira De novo Pediu porteira Lá embaixo A égua dela É uma máquina A égua dela É uma máquina Vem a Sofia Vem a Sofia Lá embaixo Trabalha Isabela Vem a Sofia Vem Isabela Vem a Sofia Vem Isabela, olha lá Sofia Olha lá Sofia, negativa lá embaixo, trabalha Isabela agora A Isabela já tá liberada pra mim Isabela vem, Isabela vai chegar a volta nova Vai chegar a volta nova lá embaixo E a volta de número Tranca o brete pra mim um pouquinho Isso, já chegou o socorro lá Já chegou o socorro lá Tá tudo dominado Já chegou o socorro, já tá tudo dominado Tranca o brete Com vocês e pra vocês, Dimas Couto Beleza, muito boa tarde Valeu Valmir Júnior, parabéns pelo belíssimo trabalho Vamos pra volta nova então Após essa rodada E aí vamos entrar na parcial, tá certo? Os senhores laçadores vamos se preparando lá Categoria Fraudinha Masculina e Fraudinha Feminino Liberada aí minha comissão Tá tudo ok? Vambora então Pedro Lorini liberou Vamos lá Pedro Lorini Vai chegando devagarinho Os pequenininhos do meu coração É o coliseu do laço SLC É parte do peão É campo grande Valeu, valeu Pedro Lorini Vai chegando, vai preparando o Inácio Essa é a penúltima volta E vamos pra parcial Aí vai viajando pra mim Armada do Pedro Lorini Vai chegando pra mim Armada dele vai ser ruim Armada dele não deu É negativa Vem Inácio Estefanelo Vamos chegando Inácio Estefanelo Na boca do Brete Vai chegando os pequenininhos Vamos aguardando Fechamento da boiada aqui em cima Valeu comissão julgadora Parabéns pelo belíssimo trabalho Agradecendo mais uma vez Os nossos patrocinadores e colaboradores Ótica Bela Vista Rancho Nates ATM Minha camisa do laçador S Patrocina o canal CLC na TV Armada do Estefanelo Vai viajando pra mim João Lucas Alô, João Lucas ali Ele é boa Armada do Estefanelo É boa Vai ajeitando o João Lucas ali Aí preparando o Carlos O Carlos Júnior também Alô, Carlos Fernando Júnior Tá liberado a cancha Carlinho Liberado a Mangueira Vai ajeitando Vai ajeitando pra mim O Carlinhos Vai ajeitando pra mim também Luiz Gabriel da Silva Aí preparando o Luiz Gabriel Dá pra fazer o velho Aí o Sraldinha Aí vai o Sraldinha É boa e boa É boa e boa É boa e boa lá embaixo É boa e boa lá embaixo Bora Luiz Gabriel Aí ajeitando pra mim Vamos trabalhando Pietro Prepara o Guzela Aí preparando o Pietro Guzela Lá segura Segura lá Segura lá Volta lá garotinho Aí voltando lá pra mim Luiz Gabriel Vai preparando o Pietro Guzela Vai tocando Aí palitinho Um abraço pessoal Da Fazenda Gruta Azul também Rantio Cuman A BTH vestindo heróis Também A Botobele O Corretor São os patrocinadores Do canal CLC na TV A Velho Oeste Coutry O Aras Barcelonas A ME Traias A Total Mix Embalagem A Dóias Coutry Em nome da Vanessa E o Flávio Souza Também a Laço MS O desafio do Laço MS Irmãos Machado BTH A BQM Para todos A Mônica Ribeiro Presidenta A Forte Atacadista A MS Drones Nossos parceiros do canal Aí bora Vai o Luiz Fernando Lá vai ajeitando Vai meu Luiz Gabriel Alô Pietro Aí vai Luiz Gabriel Vai ajeitando O Pietro Guzela Ajeitando o Guzela Na boca do Beto Ele não deu É negativo A armada dele Alô Gozelinha Prepara o Bruno Rios Andou Bruninho Rios vai chegando Bruninho na boca do Beto Vamos trabalhar Andou Bruninho Ajeita Bruninho Volta Volta Bruninha Ajeita com carinho Outro boi lá Oi Atenção comissão Atenção comissão Prepara o Joaquim Rocha Eu preparo o Joaquim Rocha Também Alô Joaquinha Alô Joaquinha Alô Joaquinha Vamos trabalhar Fraudinha Fraudinha na boca do Beto E vai ajeitando o Guia Atenção comissão Ajeitando o Guia Vamos trabalhar Lavar o Rodrigão Lavar o Rodrigão Lá vai beijando pra mim Vambora Joaquim Rocha Tá liberada a cancha Joaquinha Alô Joaquinha Tá liberada a mangueira Vai beijando pra mim Pode falar Beleza Beleza Joaquim Marquinha Hã? Quem que vai agora? Bora lá Bora lá Vai trabalhando Vai beijando pra mim Esse aqui é o Joaquim Rocha É isso Vamos trabalhando Vai beijando pra mim Vai encostando pra mim Vamos trabalhando Vai embora Vai beijando pra mim Aí bora vai Guilherme Vai Guilherme Martins Agora vai o Gui Martins Aí bora Gui Martins Tá liberado É o Gui Martins Vai preparando Matheus Edmar Vai preparando Matheus Edmar Na boca do Beto Vai preparando Matheus Na boca do Beto Armado garotinho Bateu sensacional Vai beijando Vai embora Vai encostando pra mim Vambora vai Rafael Alô Matheus Edmar Tá liberado o Matheus Tá liberado o Matheus Tá ou não tá o Matheusinho? Tá ou não tá o Matheusinho? Vem o Rafael Moreira Rafael Moreira Tá liberado Lá foi o Rafael Moreira Vem o Caranchinho Caranchinho Bora lá o Isaac Maquininha Bora lá o Isaac Maquininha Aí bora lá o Isaac Maquininha vai ajeitando pra mim Vambora Caranchinho, Isaac Maquininha vai Aí o Isaac Maquininha vai preparando pra mim Vai preparando o Breno, vai preparando o Beno Alô Beno Luso, alô Beninho Vai chegando pra mim, Rio Verde Vai chegando, é o mês de setembro Em festa nos dias 15, 16 e 17 Arranche P, nos dias 10, 11 e 12 Do mês de novembro, é lá no CTP do Rio Verde, aí o Beninho Vai o Beninho Luso, alô Antônio Nunes Alô Antônio Nunes, vai chegando pra mim, vamos trabalhar Oi? Antônio Nunes não vai mais Não vai o Antônio Nunes mais, vambora então Aí bora vai viajando pra mim, vai o Caio Elias, alô Caio Elias, tá liberado o Caio A do Beninho é boa É positiva a do Beno, a neita liberada É o Caio Elias, agora tá liberado o Caio Elias Vai chegando o Caio devagarinho Aí chegando uns fraldinhas na boca do Brete, os papais Estão aqui, as mamães estão ajeitando com muito carinho Muito amor e muita dedicação Essas crianças brasileiras Aí esvale seu filho na boca do Brete, na boca do que numa boca de fumo Aí bora Caio Elias, vai ajeitando pra mim o Lorenzo Alô Lorenzo, o Loef, tá liberado o Loezinho Aí ajeitando pra mim o Loef, na boca do Brete ali Não deu a negativa do Caio É o Loef, agora vai ajeitando pra mim Vamos trabalhando o Lorenzo, o Loef Alô Lorenzo, o Loef, prepara o Matheus Souza Aí preparando o Matheus Souza, lá vai ajeitando pra mim o Matheusinho Aí preparando o Matheus na boca do Brete Lá vai o Lorenzo, lá vai o Lorenzo, o Loef Aí vai trabalhando, lá vai lançando pra mim Não deu a negativa do Lorenzo, alô Matheus Ah não, Matheus Souza, tá liberado a cancha O garotinho pediu a porteira Aí pediu a porteira, vai ajeitando pra mim o Matheus Souza que vai Aí preparando o Matheus Arcas, agora na boca do Brete Vai chegando o Arcas na boca do Balai Vamos trabalhar, gurizada, é os pequenininhos do meu coração É a galerinha, é a galerinha que vai começando os primeiros passos no Classe A Aí vai o Matheus Arcas, agora vai ajeitando pra mim o João Gabriel Alô João Gabriel, pode chegar o Joãozinho Aí chega o João Gabriel na boca do Brete Tá liberado o Arcas, ali não volta mais Aí bora João, vambora João Gabriel Aí bora João Gabriel, tá liberado a cancha Ali não deva do Arcas, é negativo, armada dele João Gabriel Aí chegando o João Gabriel na boca do Brete Eu trabalho contigo agora, Joãozinho Aí preparando o Joaquim Ferraz Aí preparando o Isaac Maquininha E vai virar, vai virar a categoria E vai virar a categoria, lá surpreendinha Aí chega as prendinhas do meu coração Uma fraldinha feminina Aí bora, vai trabalhando, vai viajando Ali não deva, é negativa, vai o Isaac Maquininha Aí bora, vai ajeitando o Maquininha na boca do Brete Vamos trabalhando, vai lançando o Bratinho Ferraz É o Joaquim Ferraz que vai chegando pra mim na boca do Brete Isaac Maquininha jogou agora Vai intercalar depois, né? É, mano Beleza, então, valeu Manda a reposição Manda a reposição aí pra nós O Elton Camargo e o João Filho da FEM Isso, vai o Rodrigão Garcia O Elton Camargo E o João Filho O Elton Camargo e o João Filho Vai se ajeitando pra mim Aí preparando a fraldinha feminina Aí preparando a fraldinha feminina Lá vai o Rodrigo Lá vai o Rodrigão Lá vai ajeitando pra mim Vai embora o Camargo Tá liberado Lá vai a última tua, Rodrigo É a última tua, Rodrigão Lá vai ajeitando pra mim Lá vai o Camargo Lá vai o Camargo Lá vai ajeitando pra mim Prepara a Sofia Oliveira Aí preparando a Sofia Oliveira Bora, João Filho Aí embora o doutor João Filho Tá liberada a cancha Ela vai viajando O Elton Camargo O João Filho vai chegar Até vai chegando pra mim É do Elton Camargo É boa É positiva a mara dele João Filho Tá liberada a cancha Aí preparando as fraldinhas Vem a feminino Prepara a Sofia É a última deles também É a última do João É a última do João É a última do Elton Camargo É a última volta Corizada Aí vão pra parcial Aí vão pra parcial Vem a Sofia Aí Sofia Oliveira Tá liberada a cancha Ela vai viajando É boa do João Filho Andressa Buquerque Prepara Vai preparando Andressa Buquerque Na boca do Brato Ela vai lançando pra mim Vamos trabalhando A Camila Souza Também vai preparando Também a Caroline Conte Também a Isabelle Souza E vão pra parcial E vão pra parcial Valina Andeva É negativa da Oliveira Tá liberada Andressa Liberada a mangueira Vai ajeitando pra mim Vamos trabalhar contigo Ana Carolina Souza Prepara É preparando Ana Carolina Souza Na boca do Brato Vamos trabalhar contigo Agora vai lançando pra mim Eu trabalho como a Aninha Alô Aninha ali Não deu Andressa negativa da Andressa Ana Carolina Tá por aí Aninha Aí chegando pra mim Ana Camila Souza Ana Camila Souza Boa sorte Aninha Boa sorte Aninha Isso Foca no Boi Aninha Foca no Boi Aninha Isso Aninha Fica Fica com os olhos fixos Na nuca do Boi Aí ajeitando a Caroline Conte É preparando a Caroline Conte Lá vai ajeitando Pra mim devagarinho As pequenininhas do meu coração Alô Carol Alô Isabela Ali não deu É negativa da Ana Camila Ali vai a Conte Ali vai Ela vai ajeitando É a Carolina que vai É a Carolina que vem Vai ajeitando pra mim A Isabela Souza Prepara Vai preparando a Isabela Souza Ela vai viajando pra mim A Conte que vai viajando pra mim A Isabelinha Tá liberada a Isabela Ali tá liberada a Isabela A Souza vai chegando pra mim Na boca do Brato E vamos pra parcial E vamos pra parcial Ali não deu A Carolina Conte É negativa Aí prepara A última volta Da agorizada Da categoria Fraudinha masculina E Fraudinha feminina Não é isso meu amigo E na sequência Vai preparando Laço Mirim Tá certo Laço Mirim E Laço Amazonas Mirim Laço Mirim Laço Amazonas Mirim Vai o Isaac Maquininha Vai o Isaac Maquininha De novo E vamos pra parcial Aí meu amigo Zorrinho Vai passando A parcial Aí por gentileza Fechou lá Boa Pedro Lorine Quantas armadas Meu juiz Dois pontos Pedro Lorine Inácio Stefanello Dois pontos João Lucas Ali Cinco pontos Carlos Fernando Júnior Seis pontos Luiz Gabriel da Silva Dois pontos Pietro Guzella Branco Bruninho Rios Quatro pontos Marcelinho Miranda Um ponto Joaquim Rocha Sete pontos Gui Martins Não Não tem o Gui Martins Beleza Vamos ver lá no escritório Matheus Edmar Matheus Tem a somatória do Matheus Matheus também Não correu Não correu também Rafael Moreira Rafael Moreira Seis pontos Carranchinho Um ponto Beno Luso Quatro pontos Antônio Nunes Um ponto Caio Elias Três pontos Lorenzo Loef Zero pontos Matheus Souza Quatro pontos Matheus Arcas Um ponto João Gabriel Zero Joaquim Ferraz Dois Isaac Maquininha Tem um ponto por enquanto Volta jogar mais duas Beleza Fraudinha Feminino Sofia Oliveira Um ponto Um ponto Andressa Buquerque Dois pontos A Ana Camila Souza Um ponto Carolina Conte Branco Isabela Souza Dois pontos Dois pontos Beleza Carolina Conte Um ponto Carolina Conte Beleza Então É isso Retificando Carolina Conte Um ponto E o que deu aí Meu fiscal A Isabela Souza Isabela Souza Quantos pontos Tem aí Minha comissão Isso Confere Confere pra mim Isabela Souza A última Dois pontos Tá falando Que tem três pontos Ela aqui O pai dela Tá me dizendo Que ela Laçou três Depois você sobe lá Sobe lá Pra falar com a comissão Beleza Só tem dois lá E não tem rasura E ele pegou agora Lá Você dá uma conferida Com ele lá Beleza Tá tudo certo aí Minha comissão Podemos dar sequência Tudo certo Pode tocar Bora Última volta É isso Vai ajeitando pra mim Laça o Fraudinha Última volta Prepara lá Laça o Mirim Laça o Amazonas Mirim Liberado lá Maquininha Vai o Maquininha Vambora Maquininha Aí embora o Maquininha Lá vai o Maquininha Fernando Aí vai o Maquininha De novo Aí preparando lá O Pedro Lorine Vamos lá Pedro Lorine Tá liberado O Pedro Lorine É a última volta É a última volta É a última volta É a última volta É a categoria Fraudinha É a categoria Fraudinha Última volta Vai chegando pra mim Pedro Lorine Prepara o Inácio Aí o Pedro Lorine Tá no jeito O Pedrinho Aí chegando pra mim O Pedrinho Vamos com paciência Calgorizada É que tá começando Os primeiros passos No laço cumprido É as primeiras armadas Jogadas na vida Dessas crianças brasileiras Aleu CLC Oi Bruno Rios Tá perguntando Quanto que a armada Foi dele Bruno Rios Confirma aí pra mim Fernando Cinco pontos Cinco pontos Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Pedro Lorine Aí vai o Lorine Aí vai o Lorine Vamos lá A última volta Alô Inácio Alô Inácio Estefanelo Alô Inácio Estefanelo Ele pediu Ele pediu Ele pediu no galope Ele pediu no galope É do jeito que ele gosta Ela vai viajando pra mim Bora Bora Mateus Arcas Matheus Arcas Pra confirmar o ponto Também Fernando Bora João Lucas 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 Tá liberado Ali é boa Ali é boa Do garotinho Estefanelo Aí bora João Lucas Vai viajando João Lucas Vai preparando pra mim Vai preparando o Carlos Júnior Vai preparando o Carlos Júnior Bora Bora Mateus Arcas Tem quatro É isso Troca Troca É pra trocar O Mateus Arcas É pra confirmar o ponto dele Me pede aqui o papai Um ponto Mateus Arcas Um ponto Mateus Arcas Aqui voltou o João Lucas Carlos Fernando Júnior Pode ir Bora Carlinho Lá vai o Carlinho Aí vai o Carlinho Fernando Júnior O João Lucas voltou Bora Joãozinho Bora Joãozinho Tá no jeito o Joãozinho Aí bora Vai ajeitando pra mim Vamos trabalhando Lá vai o Carlos Fernando Júnior Esse aí é o Carlos Fernando Júnior É boa do Carlos Fernando É boa do Carlos Fernando Lá vai o João Lucas Aqui vai o João Lucas Aqui meu Deus do céu João Lucas Aí 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 João Lucas Enroscou Na ponta do focinho Do cavalo Aí ajeitando pra mim Vem o Pietro Alô Pietro Bora 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 Pietro Guzela Aí bora Vai beijando pra mim Isabela Retificando Tem três armadas A Isabela Retificou Tem três armadas Aqui é do menino Ali não deva Do João Ali vai beijando pra mim Vambora Vai ajeitando pra mim Guzela Vai passando Alô Bruninho Alô Bruninho O Rios tá liberado A canjela Vai beijando pra mim Vamos trabalhar Pietro Guzela É o Pietro Guzela Alô Pietrinho Alô Pietrinho Ajeita o laço dele aí papai Ajeita meu brother Ali isso Pietrão Ajeita Levanta o laço Agora Vai dar uma cutucada Na espora Aí Pietrinho Aí dá certinho Pediu a porteira Aí bora Garotão Aí o Pietro Aí vai o Pietro Guzela Vai ajeitando o Bruninho Aí ajeitando o Bruninho O Rios é os primeiros galopes Da vida dessa agorizada Aí vale meter o filho Na boca do Bretido Que não há boca de fumo papai Aí ajeitando o Bruninho Vamos trabalhar Vai lançando pra mim o Bruninho Alô Marcelinho O Miranda liberou Alô Marcelinho O Bruninho Não deu bem negativa Aí bora Vai beijando Marcelinho Miranda E Joaquim Rocha Se ajeita Aí se ajeitando O Joaquim Rocha Vai preparando pra mim também Ele Aí preparando também O Rafael Moreira Aí ajeitando O Rafael Moreira Tá liberado Ali mandou do Mirandinha Ali mandou do Mirandinha Vai embora negativa Mara de lá Vai beijando pra mim Joaquinha Aí bora Seu Joaquim Tá liberado A mangueira vai beijando pra mim Vai gostando pra mim Rafael Moreira Rafael Moreira Tá no jeito Rafael Moreira Prepara o carrapichinho Aí preparando o Caranchinho Na boca do Beto Lá vai o Moreirinha Lá vai o Moreirinha Até liberar da cancha Ali não deu Negativa armada Lá vai o Moreira Lá vai ele Lá vai beijando pra mim Rafael Moreira Se ajeita Caranchinho Alô Caranchinho Tá liberado a mangueira Carancho Alô Carancho Cadê você Caranchinho Tá liberado a cancha Vem Carancho Vai Carancho Vem Carancho Vai Carancheira Aí Carancheira Vai embora Ali é boa Ali é boa Do meu amigo Moreira É boa do Moreira Vai o Carancho Ali vai ajeitando pra mim O Carancho O cara pisou no laço dele Aqui vai o Beno Alô Beninho Tá no jeito Beninho Gordinho Pode mandar o Beninho O Carancho ali pisar No laço dele Vambora Beninho Vai embora Beninho Libera pro Beninho Gurizada Aí liberando pro Beninho Vai o Beno Luso Minha comissão Aí vai o Beno Luso Minha comissão Vai preparando também O Caio Elias Aí preparando o Caio Elias Na boca do Beto Vai pra cima dela Meu amigo Beno Ali vai trabalhando O gigante Beno Alô pai Alô pai Lá vai o Carancho Lá vai o Caranchinho Alô かanchinho Tá liberado Lá vai o Beno E vai o Carancho Do Beno Não deu É negativa É negativa Ela vai beijando pra mim Beleza Lá vai o Caranchinho Alô cai o Caranchinho Tá liberado A Mangueira Vai beijando pra mim Isaac Maquininha Vai de verde aqui O Isaac Maquininha Vai de verde ali Alô Caranchinho Boa Vai 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 o Isaac Maquininha De verde Valho Caio Elias Agora Alô Caio Elias Alô amigo Caranchinho ali na do Maquininha, não deve negar ele vai ajeitando pra mim, Caio Caio Elias, tá no jeito Caio Elias bora lá papai, ajeita o cavalo do Caio Elias, aí prepara no Lorenzo Loef, aí ajeita no Lorenzo Loef, aí vai o Caio, aí vai o Caio lá vai o Caio, lá vai viajando o Lorenzo aí ajeita no Matheus Souza também, bora Lorenzo, bora Lorenzo, trabalho, trabalho contigo Lorenzinho, ali é do Caio Elias a comissão vai conferindo pra mim vai trabalhando, vai lançando pra mim bandeira, bandeira bandeira, confere do Caio, confere do Caio bandeira, é boa, é positiva, é mano, de lá vai o Lorenzo, ali vai o Lorenzo, alô Matheus Souza, tá liberado, Matheusinho tá liberado, a canjela vai viajando pra mim vamos trabalhar, é Matheus Souza, agora vai preparando, Matheus Arcas também é Matheus Souza, se é Souza, é bom, se é Souza é laçador, se é Souza, é sobrenome pesado pede a porteira, agorizada, vai pedindo a porteira, lá vai viajando pra mim, vamos trabalhando, vai viajando, é o Arcas agora ali vai trabalhando, vai lançando pra mim, o Arcas agora vai preparando pra mim, vamos trabalhar alô Gabriel, alô João Gabriel, tá liberado da Mangueira, vai viajando pra mim, é do Arcas, vai passando por ali, vai embora, ali João Gabriel tá liberado, Joãozinho, ali tá liberado de João Gabriel, lá vai chegando pra mim, na boca do Verti, ali não deu negativa, alô Joaquim Ferraz, alô Joaquim Ferraz, prepara o laço mirim, é preparando o laço mirim, na boca do Verti, ele vai viajando pra mim o Joaquim Ferraz, que é o Isaac Maquininha é Joaquim Ferraz e o Isaac Maquininha pra fechar, volta, vai preparando as prendinha, é preparando as fraldinhas, prepara o feminino, é preparando a fraldinha feminina, ali vai viajando pra mim, vamos trabalhando aí bora Ferraz, aí bora Joaquim Ferraz tá liberado da cancha, vai o Joaquim aí vai o Joaquim, vai enguerrido, garotinha aí preparando o Isaac Maquininha, enquanto o Isaac Maquininha prepara, vem a Sofia vem a Sofia, ali não deu negativa armada do meu amigo, meu amigo Joaquim aí um trabalho não vai lançando pra mim, vai embora o Isaac vai se ajeitando, vai a Sofia Oliveira, aí bora Sofia aí bora Sofia Oliveira, vai preparando pra mim Andressa, porque aqui anda a Camila, aí bora Sofia, vai ela, vai ela, vai a mulher brasileira, aí as pequenininhas do meu coração vai a fraldinha feminina, ali vai trabalhando lá, vai lançando pra mim, vai embora Andressa a dona Andressa tá liberada, é boa é positiva, mas não vai o Isaac, vai embora vai embora, vai embora, vai embora, Isaac Maquininha aí bora Isaac Maquininha, lá vai viajando pra mim Maquininha, ali vai Maquininha na boca do Bertão, aí a Maquininha, que que tu fez e que tu fez Maquininha, troca Maquininha troca Maquininha, volta Maquininha ele não quis voltar, a armada dele bateu por ali vem Andressa, por que é que agora, oi? é menor do Maquininha vambora Andressa aí bora Andressa, tá liberada Andressa, agora vai preparando a Ana Camila, aí preparando Ana Camila, vai viajando, prepara laço mirim, aí preparando laço mirim masculino e Amazonas mirim também aí bora, vai ajeitando pra mim, vai embora Carolina Conte, aí bora Carolina Conte ali vai ajeitando pra mim, a Conte na boca do Brito, vamos trabalhando a da Andressa, é boa é positiva, lá vai viajando pra mim vamos trabalhando a Ana Camila, Ana Camila Souza tá liberada, a canchania a Ney tá liberada, a Mangueira vai viajando pra mim vamos trabalhando, vai lançando pra mim a Carolina Conte prepara, vai preparando a Carolina Conte ali não deu, ó, na Camila com sete armadas eu tenho quem? Rafael Moreira e Joaquim Rafael Moreira e Joaquim com sete armadas vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá tem sete também, o Carlos está falando aqui o papai, o Carlos Carlos Fernando Júnior, é isso? Carlos isso, Carlos Fernando também tem sete tá certo, tá ok vai desempatar agora, é hoje o desempate? ou não? é agora é agora o desempate amanhã não tem gurizada então ah tá, beleza é agora o desempate, volta os três com sete manda um abraço pro Graxa o Graxa, o malandrão está mandando um abraço pra ti, o malandrão aqui esse aí é o melhor cliente do meu amigo malandro aquele abraço, Graxinha vai voltando com três armadas também a Andressa e quem mais aí? e a Isabela e a Isabela, Andressa e a Isabela beleza, então é o Carlos o Fernando, só pra mim me sintonizar é o Carlos Fernando Júnior repete pra mim os os fraldinha masculino o Rafael Moreira, é isso? o Joaquim Rocha e o Joaquim Rocha Joaquim Rocha beleza feito os três homens aqui e as meninas é confirma aí pra mim meu amigo o Fernandinho, desculpa três pontos Andressa e a Isabela com três armadas tá certo então beleza, já vai decidir agora gurizada sete pontos masculino e com três pontos feminino é isso aí, ó mais batendo recorde é recorde ah, Cleber Ribeiro Couto meu grande amigo malandro meu parente, velho é satisfação meu irmão tê-lo aqui com a gente bora lá pra boca do Brecht pra disputar agora primeiro e segundo lugar vai embora Carlos Fernando e também o Joaquim Rocha e o Rafael Moreira com sete armadas aqui eu acho que vai acabar aqui eu acho que acabou é só pra é só pra só pra decidir o dinheiro agora vai embora vai embora, acabou o tema da vitória Palito aí os campeões é Carlos Fernando Júnior Joaquim Rocha e Rafael Moreira os campeões com sete armadas quem que ficou com o primeiro aí, passa pra nós o Carlos o Carlos em primeiro o segundo e o Joaquim Rocha beleza tá decidido aí os campeões Carlos Júnior e também Joaquim Rocha e Rafael Moreira os campeões do laço fraldinha masculino pra decidir primeiro e segundo lugar agora a fraldinha feminina Andressa Albuquerque e a Isabela é a fraldinha feminina e a fraldinha feminina parabéns parabéns aí os campeões vamos agradecendo aos patrocinadores do canal CLC na TV FR Energia visite o stand aqui no CLC tá certo a RAG Vênus também a Vênus Santa Clara a Safra Invest a MS Mix misturador a MS Drones pulverização de lavouras nosso muito obrigado a Forte Atacadista sempre com as melhores ofertas a BQM para todos com a dona Mônica Ribeiro nossa presidenta obrigado Mônica pela sua presença aos irmãos Machado aos transportes de bovino também agradecendo a Joias Country do Laço MS a Total Mix embalagens a ME traias e acessórios nosso muito obrigado ao Aras Barcelona a Velho Oeste Country ao Otobele o Corretor a BTH a Pistina Heróis ao Rancho Cuman a Fazenda Gruta Azul a TM a Camisa do Laçador Rancho Nats a Ótica Bela Vista então quem paga o nosso canal CLC na TV parabéns Otobele parabéns canal CLC na TV pela belíssima transmissão vamos nos dando sequência no Laço Mirim Laço Mirim vou passar a ordem de largada é Pedro Isaías é o número 1 número 2 é o Luiz Augusto número 3 é o Alcindinho Souza número 4 é o Luiz Otávio Chaves número 5 é o Lucas Miroquinha 6 é o João Felipe 7 é o Breno Antunes 8 é o Otávio Marques 9 é o Cadu Menegate na categoria Amazonas Mirim peraí peraí Miguel vamos lá 10 Miguel Salinas 11 José Antônio 11 José Antônio mais alguém 12 Vinícius Filho 12 Vinícius Filho mais algum só isso beleza então 12 Mirim categoria Amazonas Mirim 13 13 tem mais um quem Davi Borges Davi Borges beleza ó tem mais um guri falando ali o Luzinho na 14 Luzinho 14 feito categoria Amazonas Mirim Rafa Siqueira número 1 número 2 é Amabe Leonório número 3 é Maitê o Chiro número 4 Ana Luísa Nantes número 5 é a Luísa Tinoco número 6 é a Josuele Carneiro número 7 é a Marcela Godoy 8 é a Tatiana Guimarães a 9 é a Maitê Basso a 10 é a Lara Basso a 11 é a Ana Andrade isso conferir o ponto final damos sequência peraí 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 um de cada vez falando como que é João vem um fiscal fala o fiscal aqui peraí João Pedro Bizerra jogou as 6 ontem João Pedro Bizerra jogou as 6 ontem aí comissão beleza vai ter que conferir com o macaco lá pra ver o que que deu se inscreveram mesmo ou não escreveu essa agorizada se tá tudo ok se não tá pra ver se se inscreveu só na equipe ou se inscreveu na categoria a comissão jogadora me passa esse recado e o que que o senhor precisa Fernando o pai dele se inscreveu isso ah o que o Fernando ah tá os guri que jogou nas equipes só joga as 3 últimas isso então não joga agora viu meu fiscal só nas 3 últimas voltas beleza você quer o que Fernando número 10 Miguel Salinas número 11 José Antônio número 12 Vinícius Filho número 13 Davi Borges 14 Luzinho e o 15 é o João Pedro Bezerra qual que é a sua foi? peraí peraí fala aí pra mim o 10 é o João Pedro João Pedro é o 10 João Pedro Bezerra é o 10 é o 10 é o 10 Vinícius Filho 11 11 12 Davi Borges 13 é o Luzinho 13 é o Luzinho qual que é o outro que é o Luzinho Miguel Salina e o João José Antônio é o 11 14 14 é o Miguel Salina invertemos a ordem viu Gurizada e o 15 é o José Antônio o Vinícius Filho não jogou na equipe o Vinícius Filho não jogou na equipe ele vai jogar agora junto com o Cadu Menegate joga as seis joga tudo agora quem não jogou beleza é isso meu fiscal minha comissão tá tudo ok então tá certo não já estão escritos esses aí né Fernando ele vai conferir lá ainda se tá escrito se não tiver vai riscar ele vai conferir com o Macaco é porque a Gurizada passou os nomes aqui mas aí o o Fernando lá em cima vai confirmar com o Macaco se eles estão escritos realmente se não tiver vai riscar esses aqui tá certo bora lá bora lá Pedro Isaías tá liberado da cancha a liberada é a primeira volta é a primeira volta do Lação Mirinha é a primeira volta do Lação Mirinha vai ajeitando o Luiz Augusto também vai ajeitando o Luiz Augusto lá vai viajando pra mim vamos trabalhar Pedro Isaías ali vai trabalhando vai lançando pra mim vai embora Luiz Augusto tá liberado da cancha vai viajando pra mim a armada dele vai zerrando lá comissão vai falando vai falando pra mim vamos trabalhar Luiz Augusto ali não deu ali não deu é negativo a armada dele é Luiz Augusto e é o Sindinho é o Sindinho é o Sindinho o Souza prepara o Sindinho vai ajeitando pra mim Luiz Otávio também é o Sindinho o Souza e Luiz Otávio também vamos trabalhar lá vai lançando pra mim armada o garoto ali bateu armada dele é boa é positiva do Luiz Augusto agora vai viajando ao Sindinho aí bora Luiz Otávio tá liberado é Luiz Otávio agora vai chegando pra mim Luizinha aí chegando Luiz Otávio na boca do Beto ele vai viajando pra mim armada dele vai viajando armada o Sindinho vai zerrando é boa é positiva armada dele Luiz Otávio agora Lucas Miroquinha aí bora Miroquinha tá liberada a cancha bora vendedor de queijo alô requeijão alô requeijão tá liberada a cancha bora Miroca aí bora Miroca tá liberada a mangueira é boa é positiva armada dele lá vai viajando pra mim prepara João Felipe vai ajeitando vai meu João Felipe lá vai ajeitando João Felipe lá na boca do Beto vamos trabalhando balançando pra mim o Gui Otávio Marques é bandeira beleza Otávio Marques é bandeira viu quem que foi aí vambora Otávio Marques é bandeira o papai dele falou aqui já passou o Miroquinha aí de que aí bora vai ajeitando pra mim o João Felipe confirma pra mim vamos trabalhando vai viajando pra mim vai embora Breno Antunes vai viajando pra mim o Breninho preparando lá não deu é negativo armada dele vem o Cadu Menegate alô Cadu Menegate tá liberado é o Caduzinho é o Cadu Menegate e o Vinícius filho é o Cadu Menegate e o Vinícius filho o Gui Paraguai vai jogar agora o Gui Paraguai aí bora vai ajeitando vamos trabalhando vai lançando pra mim armada dele vai ser vamos trabalhar o Gui vai embora vai embora o Gui vai viajando pra mim o Gui vai trabalhando vai lançando pra mim bora 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 isso aí é o Cadu Menegate é o Cadu Menegate o Miguel Salinas jogou na equipe eu acho não foi? o Miguel Salinas jogou na equipe ou não? não cadê o Salinas? esse aqui é o Gui Paraguai que tá indo mas já saiu aqui o Fominha nem chamei ele já saiu bora Salinas bora Salinas bora o Gui o senhor é o último viu Gui aí tá passando o Gui aí o Fominha já entrou aí já foi ó o Salinas esse aí é o Salinas José Antônio já jogou ou não? bora Jé bora Zé é não peraí Miguel Salinas o Luzinho jogou na equipe ou não? Vinícius Filho Filho Conte Vinícius Filho Conte que tá indo lá? aquele lá não aquele que passou aqui aquele que saiu o José Antônio bagunçou tudo esse negócio de equipe não equipe eu me perdi tudo aqui foi lá o José Antônio e quem que vai agora? quem que é o José Antônio? esse aí que passou o José Antônio como? José Antônio é o 15? José Antônio era o 15 seu aí agora vai o agora vai o o Conte tá votando Vinícius Filho Vinícius Filho aí vai o Vinícius Filho fica acertado então beleza não é que eu me perdi aqui por causa desse negócio da equipe mas agora tá tranquilo Luzinho cadê o Luzinho? o Luzinho jogou na equipe quem que jogou na equipe aí? o Luzinho da Vibó e o João Pedro jogaram na equipe ah os três então beleza já foi todos os guris então vai Rafa Siqueira Rafinha Siqueira vai ajeitando pra mim Amazonas Mirim prepara a Amável Leonório prepara a Maiteuxiro Ana Luisa vamos trabalhar tá liberada a cancha ela vai viajando pra mim Rafaela embora Rafaela Siqueira tá liberada a cancha ela vai viajando é a primeira volta é a primeira volta da Amazonas Mirim é a primeira volta da Amazonas Mirim lá vai viajando pra mim Amável Leonório aí ajeitando pra mim Dona Amável ali não deu negativa aí ajeitando a Amável ele prepara a Maiteuxiro aí ajeitando a Maiteuxiro na boca do Beto vamos trabalhar tá liberada a cancha ela vai viajando pra mim embora Maitezinha aí embora Maitezinha vai chegando pra mim vamos trabalhar Maiteuxiro vamos trabalhar Maiteuxiro vai chegando pra mim preparando a Ana Luisa Nantes aí preparando a Ana Luisa Nantes ali é da Amável ele vai cerrando com a missão vai falando a Dona Amável vai chegando pra mim não deu negativa ela vai viajando pra mim vamos embora Maiteuxiro aí embora Maitezinha ela vai viajando pra mim Maiteuxiro que vem é a Maiteuxiro que vai lá vai viajando a Ana Luisa Nantes chegando aí aí chegando Ana Luisa Nantes na boca do Brett ele tá liberada a cancha ela vai viajando pra mim trabalho contigo ali da Maiteuxiro não deu é negativa a mano dela vai viajando pra mim vem ela Luisa Tinoco Luisa Tinoco agora cadê a Luizinha cadê a Luisa Tinoco cadê a Luisa Tinoco Luisa Tinoco Luisa Tinoco Péu Fiscal Luisa Tinoco Não tá, Luísa? Não tá, Luísa Tinoco É negativa, ela vai viajando pra mim Vamos embora, vai embora, vai embora, vai viajando pra mim Vamos trabalhando, ela vai encostando pra mim Josueli Carneiro, Josueli Carneiro Vai chegando pra mim, a Marcela Godói Marcelinha Godói, vai ajeitando pra mim Dona Marcela, vai chegando pra mim a família Godói na boca do Brett, a louça biazeira Ali vai trabalhando, ela vai lançando pra mim Vamos trabalhando, ela vai viajando pra mim, pede a porteira Ainda a porteira vai ajeitando pra mim Marcela Godói, Marcela Godói, tá liberando A cancha, ela vai viajando pra mim, prepara a Tatiana Vai preparando a Tatiana na boca do Brett, vai embora, Tatiana Vai embora, Tatiana, tá liberada a mangueira Vai viajando pra mim, eu trabalho contigo Agora a irmã dela vai viajando, Tatiana Tatiana, 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 Tatiana Hein? Tatiana, bora, vai embora, Tatiana Prepara a Maite, vai preparando a Maite Baço na boca do Brett, vai embora, Maite Vai embora, Maitezinha, tá liberada a cancha, ela vai viajando pra mim Vamos trabalhar, Maite, Baço, Lara, Baço Também, é a Maite e a Lara É a Maite e a Lara, é a Amazonas, Mirinha É a Maite e a Lara, Baço, lá vai viajando pra mim Vamos trabalhando lá, vai encostando pra mim na boca do Brett Vamos trabalhando, oi Atenção, papai do Cadu Menegate Chegar correndo lá, seu menino, acho que bateu a canela Lá tá precisando do senhor lá, urgente, no final Papai do Cadu Menegate Vambora, ele não jogou o laço dele lá, corre lá, papai Ali é boa e boa, ali é boa e boa Vai viajando pra mim, Ana Andrade Ana Andrade, tá liberada a Aninha Liberada a Ana Andrade Eu acho que a Ana não tá Não deu pra Ana, volta nova Oi Mariana Betiol Mariana Betiol Marcela Betiol Olha aí, Fernando, Mariana 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 Betiol Mariana Betiol Mariana Betiol Mariana Betiol Marcou aí, Fernando Mariana Marcelo e Ana Beatriz Doze, treze, quatorze Foi lá, foi lá, Mariana Cadê a Mariana? Bora, Mariana Bora, Mariana Oi Ana Andrade vai jogar as três últimas Beleza Bora, Mariana Bora, Mariana Bora, Mariana Betiol Aí vai a Asbetielzinha Aí vai Asbetiel Lá vai beijando pra mim Vamos trabalhando Vai a Marcela Aí bora a dona Marcela Tá liberada a mangueira Preparando a Beatriz E vai virar a volta É, Ana Beatriz E vai virar a volta Ali não deu É negativa da Mariana Vamos trabalhando Lá vai beijando pra mim Vamos trabalhar contigo Agora vai chegando a Marcelinha Aí preparando a Ana Beatriz Alô, Ana Beatriz Vai chegando a Aninha Vai virar, vai virar Vai virar Segunda volta do Laço Mirinha Vai virar a volta dos Laço Mirinha Alô, Pedro e Isaías Alô, Pedro e Isaías Vai rejeitando pra mim Vamos trabalhando A armada dela vai serrando Vai concretizando ali Vai falando pra mim A da Marcelinha não deu É negativa A armada dela Ana Beatriz Tá liberada a Aninha Ali tá liberada a Ana Beatriz Que vai chegando pra mim Na boca do Breto É a CLC Brasil É a CLC Nacional É a CLC Nacional É o Brasil inteiro Conectado aqui no Parque do Pião A armada dela é boa É positiva A armada dela A Aninha Beatriz Lá vai beijando É o Pedro Lá vai o Isaías Lá vai o Isaías Virou, virou A volta Aí vai virando a volta Alô, Luiz Augusto Tá liberado o Luiz Augusto É a segunda volta É a segunda volta É a segunda volta do Lácio Mirim Ali não deu É negativa A armada dele Lá vai o Luizinho Lá vai ele Lá vai ajeitando Alcindinho Souza Alô, Alcindinho Souza Pode chegar o Alcindinho Também na boca do Breto Tá liberado a mangueira Vai beijando pra mim Embora meu Brasil inteiro É o Brasil inteiro Ligado com a gente É boa É boa do Luiz Augusto Vai ajeitando Alcindinho Alô, Alcindinho Tá liberado É Souza É Souza É Souza É Souza Na cabeceira da mangueira Vai preparando pra mim Luiz Otávio Aí ajeitando lá Luiz Otávio Na boca do Breto Alcindinho Atrás do Buia Rápido e vai trabalhando Troca Alcindinho Troca Alcindinho Troca Alcindinho Troca Alcindinho Volta na boca do Breto Alcindinho Vamos lá Alcindinho Vamos lá Alcindinho Tá liberado a cancha Eu preparo Luiz Otávio Chaves É preparando Luiz Otávio Chaves na boca do Breto Vamos trabalhar Corizado É a segunda volta do Laço Mirinha É a segunda volta do Laço Mirinha Bate e rebate Eu soube que sobe Eu desço que desce Vai ser decidido agora É decidido agora Em essa categoria A noite tá liberando a mangueira Bora Alcindinho É a sexta edição do Parque do Peão É a sexta etapa 2023 Embora rapaziada Ela vai beijando pra mim Vamos trabalhar Dias 10, 11, 12 Dias 10, 11, 12 Do mês de novembro É lá no CTP do Rio Verde É na terra das sete quedas Alô patrão O bicho vai pegar A federação do Grupo B Ali vai trabalhando Vai beijando Adalcindinho É boa É positivo A armada dele Vem Luiz Otávio Alô Luiz Otávio O Chaves lá vai lançando pra mim Vai preparando o Miroquinha Alô Miroquinha Tá liberada a cancha Miroca Tá liberada a mangueira Vai beijando Vai me armada do garotinho Quero ver Armada do Luiz Não deu ver negativo Armada dele Lá vai o João Felipe Alô João Felipe Tá liberada a cancha Vai beijando pra mim Vai o Miroca Vai o Miroca Vem João Felipe Embora João Felipe Vai embora garotinho Embora João Felipe Tá liberada a mangueira Vai beijando pra mim Prepara o Breno Vai preparando o Breno Antunes também Tá liberada a mangueira Vai beijando É boa do Miroquinha É sensacional João Felipe liberou Ali vem o João Felipe Tá liberada a cancha Vai preparando o Cadu Menegate Prepara o Caduzinho Vai preparando o Cadu Na boca do Brecht Tá liberada a mangueira Vai beijando pra mim Armada do garoto É boa do Felipe Embora vai beijando pra mim Breno Antunes Agora vai beijando pra mim Bora, bora, bora Cadu Aí ajeitando pra mim Cadu Menegate Vai chegando pra mim Chega que chega Rapaziada É o Brasil É o Brasil ligado com a gente É o Parque do Peão É Campo Grande É CLC Aí ajeitando pra mim Na boca do Brecht Vai preparando pra mim Aí preparando pra mim O décimo O décimo primeiro lá O décimo segundo lá Vai ajeitando pra mim Vinícius Filho É o Vinícius Filho Lá é boa É boa do Breno Lá vai beijando É o Cadu Menegate O Vinícius agora Vinícius Filho É o décimo primeiro Vai embora Vai ajeitando pra mim O décimo cinco Décimo segundo Já jogou O décimo terceiro Já jogou também Ainda vai ajeitando pra mim Vamos trabalhar Vinícius Vamos trabalhar Vinícius Lá vai beijando A Duca do É Boa Aí vai o Vinícius Filho Aí vai o Vinícius Filho Vai ajeitando pra mim O décimo Não, mas é que ele Corrigiu eu Tô com a ordem dele lá Eu tô com a ordem dele lá Ele mudou a ordem Aí bora vai beijando No Vinícius É Boa É positivo é o Vinícius Agora vai o Miguel Salinas O quatorze O Miguel Salinas O quatorze E o quinze É o José Antônio Aí vai beijando pra mim Vamos trabalhar Miguel Salinas José Antônio Aí na sequência Aí bora vai ver A Duca do Vinícius É Boa A Duca do Vinícius É Boa É positivo é a Mandela Vai beijando pra mim Vamos trabalhando O Paraguai O Gui Paraguai é o último O Gui Paraguai é o último Lá vai beijando pra mim Vamos trabalhar Eu tô na ordem do Fernandinho Lá meu fiscal Eu tô na ordem lá de cima A Duca do São Paulo Vai beijando ali Não deu a negativa do Salinas Aí bora José Antônio Agora bora Zezinho Aí bora José Antônio O Gui Paraguai Aí vai José Antônio Vai o Gui Paraguai Aí José Antônio O Gui Paraguai Aí vai as meninas Vai as meninas Amazonas ali Aí as Amazonas ali Não deu a negativa do Antônio A Duca do Vinícius É Boa Vai beijando É o Gui Paraguai Vamos trabalhar Gui Paraguai Tá liberada da cancha Ela vai beijando pra mim Bora Gui Aí bora Gui Vem ela Rafaela Siqueira Prepara Aí preparando Rafaela Siqueira Vai beijando pra mim Vamos trabalhando Tá liberada da cancha A mano do Gui Paraguai Vai beijando pra mim A do Gui A mano do Gui Vai falando ali Não deu a negativa A irmã dele Virei Virei pra Mirinha Amazonas Mirinha Agora vai beijando pra mim Amazonas Mirinha Alô Amabilionório Alô Amabilionório Alô Amabilionório Alô Maitê O Chiro A Rafaela Lá vai beijando a Siqueira Ali vai Siqueira Comissão Vai falando pra mim A irmã dela A irmã dela Parece que não deu É negativa Vai conferindo lá a bandeira Vai beijando pra mim Vamos trabalhando Amabilionório Tá liberada da cancha Ela vai beijando a Maitê Vai beijando a Maitê O Chiro Também eu trabalho contigo Agora Maitêzinha Embora Maitêzinha Na moca do Bresta Tá liberada da Mangueira Vai beijando pra mim Vamos embora É Amazonas Mirinha Segunda volta É Amazonas Mirinha Segunda volta É a boa da Mable Ali vai beijando Maitê O Chiro Tá liberada da cancha Ela vai beijando Boa É positiva Amada Vai embora Vai beijando pra mim Vamos trabalhando Vai beijando pra mim Na boca do Bresta Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vamos trabalhando Ana Luísa Ana Luísa Nantes Tá liberada da cancha Não vem Tinoco não tá A Tinoco não tá Vai ajeitando pra mim Venha Josuele Ali vem a Josuele Vamos trabalhando Ali não devo Negativa Não é negativa Amada Vamos trabalhando Vai encostando pra mim Na boca do Bresta Vai beijando pra mim Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Josuele Carneiro Vai beijando pra mim Vamos trabalhando A Marcela Godói Alô Marcela Godói Tá liberada da cancha Marcelinha Boa É positiva A da Carneiro Lá vai beijando A Godói Tá liberada da cancha Godói Vai preparando a Tatiana Guimarães Alô Tatinha Alô Tatinha Guimarães Alô Chiru Alô Chiru velho Lá vai beijando A Tatiana Guimarães Lá vai chegando pra mim Na boca do Bresta Prepara a Maite É preparando a Maite É preparando a Maite Na boca do Bresta Lá vai beijando ali Não devo A da Godói Tá liberada Lá vai beijando pra mim A Tatiana Tá liberada da cancha Ela vai chegando pra mim Tatiana Lá vai lançando pra mim Não devo Negativa Vai Maite Vai Maite Baço Maite Baço Ana Andrade Prepara pra mim É Lara Baço Também alô Larinha Alô Lara Baço Lá vai beijando Vem a fronteira Vem a fronteira Vem a terra da capital Da linguiça Vem Maracajua Vem Maracajua Lá vai beijando pra mim A da Maite A da Maite Comissão Lá vai falando pra mim Vai falando pra mim Matier Matier Baço Lá vai conferindo lá Vai trabalhando Lá vai lançando pra mim Vamos trabalhando lá Ana Andrade Vai jogar depois Ana Andrade jogou na equipe Vem embora Vai trabalhando É Mariana Alô Mariana Tá liberada Lá vai a Betial Alô Betial Tá liberada da família Betial Marcelinha Pode enxergar Marcelinha Pode enxergar Marcelinha Na boca do Brett Preparando a Beatriz Ali vai preparando Ana Beatriz Na boca do Brett Vamos trabalhar Vai chegar a terceira volta Do laço amazônico Do laço piá É o laço piá É o laço guri A Mariana dela bateu É boa A da Marcela É sensacional É positiva A Mariana dela Vai beijando pra mim Embora a da Mariana É boa Vem a Marcela É a Marcela Agora tá liberada A cancha Ela vai beijando pra mim Vamos trabalhando Ana Beatriz Liberou Ana Beatriz Tá liberada A cancha ali A Marcela não deu É negativa Virou Virou Pedro Isaías Virou Pedro Isaías Tá liberado Pedro Ali tá liberado Pedro Isaías É o laço mirim É os piázinho Do meu coração É os pequenininhos Vai embora Pedro Vai embora Pedro A Ana vai serrana Vai concretizando Ali bandeira Bandeira Confere bandeira Vai conferir É branca É boa É positiva A Ana Beatriz Tá liberada A cancha Ela vai beijando Pra mim Pedro Embora Luiz Augusto Agora tá liberado Luizinho A Mariana dela Bateu ali Não deu É negativa Vai embora Luiz Alô Cidinho Alô Cidinho Souza Tá liberada A cancha Ela vai beijando Pra mim Vambora meu povo brasileiro Embora a gurizada Na boca do Bratila Vai lançando Pra mim É o Cidinho Embora o Cidinho Tá liberada A mangueira Pede a porteira É o Cidinho Armada dele Do Luiz Augusto Não deu É negativa Alcindo 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 Cadê você Alcindinho Vai ajeitando Pra mim Rapidez É sinal de elegância Meu garoto Vai trabalhando Vai beijando Pra mim Prepara o Luiz Otávio Vai ajeitando O Luiz Otávio Na boca do Bratila Vai beijando O Miroca Vai beijando O Miroca Na boca do Bratila Vai um trabalho A Luiz Embora Luiz Otávio O Chaves Tá liberada A cancha Ali é boa É boa É o Cidinho Vai beijando A Luiz Otávio Ali vai voltando E vai caprichando Nesse laço O garoto Luiz Embora Luizinha Embora Luiz Otávio O Chaves Tá liberada A mangueira Vai beijando Pra mim Miroquinha Prepara Prepara Lucas Miroca Lá na boca do Bratila Trabalho contigo Miroquinha Ali vai chegando Pra mim Eu trabalho com você Agora a boiadeira Eu pego Não pego Sobe Que sobe Desce Que desce Ali vai beijando Pra mim Miroca Pede a porteira Vai pedindo A mangueira A mangueira Do Lucas Ali bateu Por ali Do Luiz Otávio É boa É positiva A mangueira Vai beijando Pra mim João Felipe Embora Joãozinho Embora João Felipe A do Miroquinha Atirou por ali A do Miroquinha Atirou por ali É boa É positiva A mangueira De lá O João Felipe Agora tá liberado Eu preparo o Breno Preparando o Breno Antunes Na boca do Balai Eu trabalho contigo Agora Cadu Menegati Prepara Preparando o Caduzinho Menegati Lá na boca do Brai Eu trabalho contigo Ali mandou A do João Felipe Comissão Vai conferindo Ali bandeira Alô bandeira Confere lá Bandeira Bandeira que sobe A bandeira que sobe Lá é vermelha É negativa A mangueira dele Eu trabalho com o Breno Alô Breno Alô Cadu Menegati Liberou o Caduzinho Liberou o Caduzinho Preparou o Vinícius Filho Preparando o Vinícius Filho Lá mandou A armada do garoto Ali vai ser René Boa É positivo A armada dele Lá vai o Vinícius Bora Vinícius Bora Vinícius Liberou Ali tá liberado Vinícius Filho tá liberado A cancha Vai ajeitando pra mim Miguel Preparando o Miguel Salinas Preparo o José Antônio Preparo o Gui Paraguai Preparo o Gui Paraguai Ele vai conferindo A do Menegati Lá pra mim A armada dele é vermelha Não deu É negativa A armada dele Eu trabalho com o Salina Ali vai ajeitando pra mim O Miguel Salinas Agora na boca do Brai Eu trabalho com o Vinícius Filho Agora número 11 Que eu trabalho A número 14 É Salina A mãe vai beijando Pra mim Mandou A armada do meu amigo Filho é boa É positiva A armada dela Vai beijando Pra mim Eu trabalho contigo Agora Salinas Tá liberada A cancha A mãe tá liberada A mangueira Vai beijando José Antônio Alô Zézinho Alô Zézinho Pede a porteira Zé A mãe vai trabalhando Ali não deu É negativa do Salina É negativa do Salina Vai beijando José Antônio Alogui Alogui Paraguai Alogui Paraguai Prepara 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 Rafaela Siqueira Vai preparando Rafaela Siqueira Tá liberada A cancha Ali tá liberada A mangueira Lá vai o Gui Lá vai o Gui Paraguai Aí vai Cobrinha venenosa Vai O Ruto Cruzeiro A armada dele Bateu por ali Bateu sensacional A arma do Gui É embora Rafaela Siqueira É Amazonas Mirim agora É Amazonas Mirim agora Terceira volta É a terceira volta É o terceiro giro Vamos embora Rafinha Embora Rafinha Tá liberada A mangueira Vai beijando Prepara Amabilionório Ele é porteiro Rafaela Vai beijando Pra mim Vamos trabalhando Vai beijando Pra mim Amabilionório Prepara É preparando Amabilionório Na boca do Vete Eu trabalho contigo Agora A armada da Rafa Bateu por ali Comissão Vai falando Vai analisando Vai observando Vai trabalhando Vai beijando Pra mim Eu trabalho contigo Aqui é boa É positiva A Rafaela Vai beijando Pra mim Amabil Alô Amabil Alô Maitê Alô Amabil Alô Maitê Ana Luísa Antes prepara Luísa Tinoco Não tá Aí beijando Pra mim Josuele Carneiro Vamos trabalhando Lá vai lançando Pra mim A terceira volta A terceira volta A Maitê O Chiro Tá liberada A Cangela Vai beijando Pra mim Amabilionório Passou por ali Eu trabalho com a Maitê Aí bora A Maitê É boa Da Honório É boa Da Honório Lá vai A Maitê O Chiro Tá liberada Ana Luísa Prepara Aí preparando Ana Luísa Na boca do Vete Ela vai beijando Pra mim Bora Ninha Tá liberada Mangueira Vai beijando Pra mim Prepara Pra mim Josuele É preparando Pra mim Josuele Carneiro Vamos trabalhando Ali É boa É positiva A Maitê Eu trabalho Contigo Agora vai beijando Pra mim Vem Josie Josie Carneiro Na boca do Vete Ana Luísa Não volta Ana Luísa Não volta Pode mexer Pode mexer Josuele Carneiro Tá liberada A Cangela Vai beijando Pra mim Vai embora É a terceira volta Da Amazonas Miriam Trabalho Contigo Agora Não deva Ana Luísa Negativa É negativa A Maitê Marcela Godoy Prepara É preparando Marcelinha Godoy Na boca do braço E vamos trabalhando É o terceiro giro É o terceiro giro É a volta das categorias Amazonas e base É a Amazonas Miriam Que vai chegando Pra mim Vamos trabalhar Marcelinha Godoy Alô Marcelinha Troca lá Troca lá Troca lá Josuele Troca lá Josuele Pode ir Marcela Pode ir Marcela Pede a porteira Abre o portão Abreteira Ali vai viajando Volta Marcela Volta Marcela Volta Marcela Volta tranquila Volta com calma Volta com delicadeza É o brilho da mulher Campeira É o brilho da mulher Brasileira Vai ajeitando Pra mim A Tatiana Guimarães Alô Tatiana Guimarães Vamos trabalhando Vai viajando Pra mim Eu trabalho com ela Josuele Carneiro Palito Vai tocando DJ Vamos convidando A todo o povo brasileiro Pra estar com a gente Nos dias 11, 12 e 13 Aí no mês de novembro Lá no CTP do Rio Verde Patrão Willa Vai convidando A todos vocês Pra estar com a gente Mais uma mega festa Da federação De clubes do Laço Grupo B Dias 10, 11 e 12 É lá no CTP do Rio Verde Vamos lá Vamos lá Vai passando Por ali a armada da garota A armada da Jossu Vai ali Vai serrando Vai confirmando Lá comissão Vai falando pra mim Eu trabalho com a Marcela Alô Marcelinha Godoy Alô Marcelinha Godoy Ela vai viajando pra mim Alô Tatiana Alô Tatiana Tá liberada a cancha Ela vai viajando pra mim Eu trabalho contigo ali Não deu É negativo A armada dela Vem a Tati Vem a Tati Vem a Maitê Vem a Tati Vem a Maitê Tá liberada a cancha Vai embora Vai embora Terceira volta Do Laço Amazonas Mirim É a terceira volta Do Laço Amazonas Mirim ali Não deva da Tati É negativo A armada dela Vai embora a Maitê Vem embora a Maitê Baço Tá liberada a cancha A Maitêzinha Vai viajando Vai pedindo A porteira Vai acontecendo Aí acontecendo Mais um nacional No Parque do Pião Meu amigo malandro Alô Cleber Ribeiro Couto Aquele abraço A toda galera Que vem de fora Que vem de perto Que vem de longe É o Brasil inteiro Se conectando Em um lugar só É no maior parque Do Laço Comprido É o Coliseu É o Coliseu É Campo Grande Lá vai a Baço Lá vai a Lara Lá vai a Larinha Não deva É negativa Vai a Aninha Embora vai a Maninha Tá liberada a Ana A Ana já jogou Na equipe Vai jogar as três Últimas aqui Vamos trabalhar contigo Agora vai viajando Pra mim na boca Do Veste Eu trabalho com a Mariana Vem a Marcela Vem a Mariana Vem a Mariana Vem a Mariana Vem a Mariana Eu trabalho contigo Agora não deva É negativa A Mariana dela Vamos trabalhando A Marcelinha Tá liberada A Lone A Beatriz Prepara a quarta volta Lá meu amigo Pedro Isaia Preparando a quarta volta Lá Pedro Isaia Essa ali não deu É negativa A Mariana Ela vai viajando Pra mim Vem a Mariana Vem a Mariana Vem a Mariana Ana Beatriz A Lone A Beatriz Vai embora Pedro Alô Pedro Esse Pedro É uma parada Perde a porteira Pedrinha Ana é porteira Pedrinha Tá liberada A Mangueira Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar A quarta volta Vai virar A quarta volta Ali mandou A Mariana Vai serrando Vai concretizando É boa É positiva A Mariana Vai viajando Pra mim Vamos trabalhando Vamos pegar Luiz Augusto Agora A Luiz Augusto Agora tá liberada A Mangueira Pede a porteira Embora garoto Ali vai viajando Pra mim Eu trabalho contigo Agora a boiadeira Ali é boa É positiva A Mariana Dele Alcindinho Prepara Prepara No gigante Alcindinho Eu quero Eu quero Espera Agora vai embora Alcindinho Liberou Alcindinho Ali tá liberada A Mangueira Pede a porteira Vai ajeitando Pra mim Vai embora Alcindinho Não deu É negativo Vai mais na dele Eu trabalho contigo É Luiz Otávio Agora prepara o miroca Vai preparando o miroquinha Na boca do Vietila Vai viajando Pra mim Luiz Otávio Chaves Agora Embora Luiz Otávio Chaves Tá liberada A Mangueira Pede a porteira Embora Luizinha Embora Luiz Otávio Agora chegou a tua hora Luiz Otávio Embora cadê o Luiz Otávio Sim ou não 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 É boa É positiva A Mariana Dele Ali vai viajando Aoも people Vai voor Vai embora Preparando pra mim João Felipe Embora João Felipe Tá liberada Cancha É Jeanzinho Aillä Tá liberada A Mangueira Vai viajando Pra mim É Jean Felipe Que vem É Jean Felipe Que vai Alô Breno É boa É boa A Mariana Vai viajando Pra mim Breno E Cadu Alô Caduzinho Alô Caduzinho Alô Menegate Tá liberada Cancha Aí Bubu Tá liberada A Mangueira Vai viajando Pra mim Jean Felipe Alô Breninho Embora Breno Antunes Tá liberada A Mangueira É boa É positiva Vai mais na dele a loucaduzinho, a loucaduzinho vai chegando, o Cadu prepara pra mim também ele, o Vitor Vinícius Filho. Vai preparando Vinícius Filho, na boca do Vieta eu trabalho, compreendo. Embora vem Menegate, agora vai viajando pra mim, o Menegate levou. É positivo, vai mais na dele, bora Menegate, tá liberada a cancha, garoto. A Neita liberada a mangueira, Vini, 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 filho, vai embora, filho do Graça. Filho do Graça, agora na boca do Vieta, tá liberada a cancha, pede a porteira. A Neita não deu, é negativa do Menegate. Embora vai viajando pra mim, vamos trabalhando, Vinícius agora liberou. Embora Vinícius vai ajeitando pra mim, Miguel, Miguel, Salina se ajeita, José. E se ajeitando, José, só olhou José Antônio, na boca do Bretz, é assim. Vamos trabalhar, a gorizada tá liberada a cancha, ele vai viajando pra mim, eu trabalho contigo agora. É de cima pra marcha, ele não deu, é negativa, é amada dele. É negativa, é amada do Vinícius, lá vai viajando pra mim, a Miguel Salina. É amada do Miguel Salina, vai conferindo lá pra mim, pediu a porteira, vai lançando pra mim, Miguel que vem. É Miguel que faz, trabalho contigo, agora boiadeiro vai se lançando pra mim, na boiada, José. É, alô José Antônio, pede a porteira, é Campo Grande, é Mato Grosso do Sul, é a capital administrativa do meu MS, ali vai viajando pra mim, a amada do garoto de cima pra baixo, caiu legal, caiu macia, a amada dele vai serrana. A amada dele não deu, é negativa, a amada dele vai, toca, 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 Salinas, outro boi, outro boi, José. Outro boi, José, vai Gui, ali vai o Gui Paraguai, tá liberado, lá vai viajando a Rafaela Siqueira, pode vir, Rafa. Pode vir a Rafa Siqueira, tá liberada a cancha, ela vai viajando pra mim, vamos trabalhando, José Antônio voltou. A Deus é Antônio, vem a Siqueira, vai embora a Siqueira, tá liberada a quarta volta, Rafinha, é a quarta volta, Rafinha, ela é boa. É a positiva do Guilherme, ela vai viajando pra mim, vamos trabalhar contigo, agora vai chegando pra mim, vai embora. Rafaela Siqueira, que vai bem, amável e Leonório, alô, amável e Leonório, tá liberada a cancha, amável e tá liberada a mangueira. Armada da Rafaela, Siqueira, comissão, vai falando pra mim, ali não deu, é negativa, armada dela, amável e Leonório, tá liberada a mangueira. Pede a porteira, Maitê, alô, Maitê, o tiro vai se ajeitando a Maitezinha, se ajeitando a Maitezinha, amável e trabalhando, vai viajando pra mim, preparando a Luísa. Aí que ajeitando a Luísa, antes na boca do reto, eu trabalho com a Luísa e Tinoco também. É capital do Mato Grosso do Sul, é o Coliseu do Lácio, é o Parque do Pio, é Campo Grande, é sexta etapa, 2023, ali não deu. Amável e Leonório, negativa, armada dela, Maitê. Aí, bora, vai viajando, aí vai o José, aí vai José Antônio, lá vai o Zezinho, aí vai o Zezinho, aí vai o Zezinho, vai o moleque peral, aí o moleque laçador, alô, Ana Luísa, tá liberada a cancha, pede a porteira. Aí, vai viajando, ali não deu, a do Zé, é negativa, armada dele, vamos trabalhando, vai viajando pra mim, eu trabalho com a Maitê, o tiro, tá liberada a Maitezinha. Aí, tá liberada a cancha, pede a porteira, Maitê, aí pedindo a passagem, ele vai viajando pra mim, a quarta volta, é a quarta volta, é a quarta volta, é a quarta volta, agorizada. Aí, vai trabalhando, Ana Luísa, Nantes, vai se ajeitando, ali todo mundo já sabe, a ordem de lagar da armada da Maitê, não deu, é negativa, a armada dela, Ana Luísa, preparando, Ana Luísa, Tinoco, não tá, vem a Josuele Carneiro, hein, a Josuele Carneiro, tá liberada a cancha, vai viajando pra mim, vai pedindo a porteira, vai pedindo a passagem, eu quero ver, vem a Ana Luísa, quem vai viajando pra mim, Josuele, pede passagem, garotinha, embora Josuele, tá liberada a mangueira, ele vai viajando pra mim, é boa, é positiva, Ana Luísa, não tá liberada a Josuele, Marcela Godói, alô, Marcelinha Godói, tá liberada a mangueira, vai viajando pra mim, vai a Josuele, vem a Marcela, aí a Josuele, vem a Marcela, tá liberada a Marcelinha, pede passagem, garotinha, vamos trabalhar contigo, agora vai viajando, é boa, é positiva a armada dela, vambora, Marcelinha, prepara a Tatiana, é a tarde de sábado, é a tarde de alegria, no parque do piano, alô, Tatiana Guimarães, tá liberado, Tatinha, a liberada a mangueira, pede passagem, garota, ela vai viajando pra mim, é Matiê, alô, Matiê, baixo, vai chegando pra mim, na boca do Brasile, não deu, é negativa a armada dela, lá vai a Tati, alô, Mati, alô, Lara, baixo, alô, Ana Andrade, vai jogar daqui a pouquinho, vem a Maria, e a Marcela, minha família, Betiol, ali vai chegando a Betiola, vai embora, vai embora, vai embora, não deu, é da Tati, ali vai viajando a Matiê, é Matiê, baixo, que vai viajando pra mim, é Maracaju, que vem, é a Catama, que vai descendo na boca do Brasile, vai viajando pra mim, alô, Larinha, alô, Larinha, tá liberada a cancha, a Matiê bateu, armada da Matiê, não deu, é negativa a armada dela, eu trabalho com a Lara, embora a dona Lara, tá liberada a mangueira, vai pedindo a passagem, vai viajando pra mim, vambora, vambora, vambora Mariana, embora Mariana, vai preparando a Marcela, é a Mariana, é a Marcela, é a Ana Beatriz, vai chegar, e a Ana Beatriz, vai chegar, prepara o quinto giro, prepara a quinta, volta lá, ali vai trabalhando, vai viajando pra mim, Marcelinha, alô, Marcelinha, Betiol, tá liberada a Mangueira, vai lançando pra mim, a Mariana, eu quero ver, a Ana Mariana bateu por ali, não deu, é negativa a armada dela, vai costando pra mim, vambora trabalhando, vai lançando pra mim, Marcela, alô, Marcela, tá liberada a Mangueira, pede a porteira, é a porteira, Marcelinha, preparando a Beatriz, preparando a Beatriz, lá vai a Marcela, vem a Marcelinha, Betiol, lá vai a Betiol, lá vai viajando pra mim, Ana Beatriz, vai virar a Pedro Isaías, prepara, preparando a quinta, volta, Pedro, é preparando o quinto giro, lá Pedro Isaías, lava a boca do Brecht, ali não deu, é negativa a armada, vem Ana Beatriz, tá liberada a cancha, vem Isaías, na boca do Brecht, prepara, alô, Pedrão, alô, Pedro, esse Pedrão, a parada liberou, não tem boi na caixa, meu DJ, toca, palito! Aparta essa vaca aí, Funil, atenção Funil, aparta essa novilha, atenção sacalaço pra tirar essa novilha, por gentileza, liberou Ana, liberou Ana Beatriz, liberou Ana Beatriz, liberou Ana Beatriz que vai, Ana Beatriz que vai, vai preparando o Pedro Isaías, a quinta volta, é a quinta volta da laçada Mirim, é a laçada Mirim, vai ajeitando, é a Amazonas Mirim, é a categoria Mirim masculina, é os piá, é os piá que vai, bora Pedrinho, bora Pedrinho, bora Pedrinho, a Ana não volta, a Ana não deu, é negativa a armada dela, tá liberada a cancha Pedro, esse Pedro é uma parada, vai beijando pra mim, prepara Luiz Augusto, prepara pra mim, Alcindinho, aí bora Luiz Augusto, Alcindinho, vai se ajeitando, prepara Luiz Otávio e Chávez também, vamos trabalhar a agorizada, tá liberada a mangueira, vai beijando pra mim, eu trabalho contigo, ali não deu, é negativa a armada dele, bora Luiz Augusto, agora tá liberada, Alcindinho, prepara, vai preparando Alcindinho, na boca do Brito, eu trabalho contigo, agora a boiadeira, eu bate, eu bate, eu sobe, eu desce, eu quero ver, é muita gente no parque do peão, tá bonito as estruturas, estrutura, a bonita as estruturas do Coliseu, do Lácio, lá vai beijando pra mim, Alcindinho, tá liberado Alcindinho, a armada do Luiz ali, não deu, é negativa, do Luiz Augusto, lá vai Alcindinho, Sousa, prepara Luiz Otávio e Chávez, vai preparando o Miroquinha, prepara o Miroquinha, meu Mato Grosso do Sul, é a terra da onça, pintada, ali vai ajeitando pra mim, vamos trabalhar Luiz Otávio, tá liberado, Alô Miroca, aqui ajeitando pra mim, o gigantinho, Miroca, categoria Mirinha, quinta volta, é a quinta volta do Alcindinho, é boa, bora Luiz Otávio, Chávez, tá liberado, Luizinho, nem tá liberado, a mangueira vai beijando pra mim, eu trabalho contigo, agora garoto, eu preparo o Miroca, preparando o Miroquinha lá na boca do Brato, eu trabalho contigo, agora boiadeira de cima pra baixo, é de baixo pra cima, agora, é Luiz Otávio e Chávez, alô Miroquinha, tá liberado, ali não deu, nem não deu, é negativa, a armada dele, João Felipe, prepara, preparando o João Felipe, lá vamos trabalhando, gurizada, é a capital administrativa do meu Mato Grosso do Sul, em festa, em festa, em prol do mundo do laço, a armada do garoto ali, vai beijando pra mim, vamos trabalhando, o Miroca vai conferindo, lá é boa, é positiva, a armada dele, vem embora, Breno, embora Breno, um tunis, tá liberado, a mangueira, cada um menegate, se ajeita, embora Breninho, tá liberado, a mangueira, Breno, vai viajando pra mim, Breno, 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 um tunis, agora boa, ali é positiva, do João Felipe, lá vai viajando pra mim, o menegate, vai chegar, ali vai chegar o menegate, prepara o Miguel Salina, é separando o Miguel Salinas, lá na boca do Brato, vão trabalhando, vai lançando pra mim, gurizada, embora o menegate, lá vai viajando, lá vai viajando, a armada do garoto ali, bateu, a do Breno, vai conferindo, lá pra mim, comissão é boa, é positiva, a armada dele, vem menegate, vem Vinícius Filho, em menegate, vem Vinícius Filho, tá liberado, a mangueira, vai viajando pra mim, vamos trabalhando ali, boa, é positiva, a armada dele, lá vai viajando pra mim, o Vinícius, agora tá liberado, o Vinícius, prepara, vai preparando pra mim, Zé Antônio, é preparando Zé Antônio, lá, Miguel Salinas, Zé Antônio, Miguel Salinas, Zé Antônio, eu preparo o Gui, Paraguai também, vamos trabalhar, gurizada, eu bater, eu bater, eu sobe, que sobe, eu desce, que desce, eu quero ver, a lei trabalha contigo, agora a boiadeira, mandou de cima pra baixo, a do Vinícius, a do Vinícius é boa, é positiva, a armada dele, vem Salinas, vem Salinas, vem Salinas, é o Miguel, é o Miguel que vai, é o Miguel que vem, vamos trabalhando, é a quinta volta, é a quinta volta, eu bater, eu sobe, que sobe, eu desce, que desce, agora que eu quero ver, a lei vai trabalhando, vai lançando pra mim, vai embora, garoto, é de cima pra baixo, ele mandou por ali, a armada dele, vai serrando, o Salinas, vai conferindo lá, comissão, é boa, é positiva, a armada dele, lá vai beijando pra mim, José Antônio, tá liberado, Zezinho, aí embora Guilherme, Paraguai, tá liberado, o Gui, a lei tá liberado, o Gui, Paraguai, vai beijando pra mim, na boca do Brato, eu trabalho contigo, é boa, é positiva, a armada dele, vem o Gui, vem o Gui, Paraguai, aí o Gui, Paraguai, Rafaela Siqueira, prepara a quinta volta, gurizada, é a quinta volta da gurizada, ela vai beijando pra mim, a armada do Gui, a lei vai trabalhando, é o Gui que vem, é o Gui que vai, trabalha contigo, agora a boiadeira vai se lançando pra mim, a boiada é boa, é positiva, a armada dele, lá vai beijando pra mim, vai embora, Rafaela Siqueira, liberou, alô, Rafainha Siqueira, tá liberada, a cancha, vai pedindo a Marbilhonora e vai preparando, vai me preparando pra mim, vamos trabalhando, lá vai beijando, é os menininho do meu coração, é os pequenininho, é a categoria mirinha, é a categoria mirinha, ali não deu, é negativa da Rafaela, vai embora a Marbilhonora, dias 15, 16 e 17, agora de setembro, é rancho dos IP, lá na casa do Júnior Chinch, do Flávio Dorna, do Fabrício Dorna, o bicho vai pegar outro boi, troca a Marbilh, troca a Marbilh, aí retornando, prepara Maiteu Chiro, vamos abraçar toda a galera do Rio Verde, nos dias 15, 16 e 17, estacionamos nas sete quedas, lá no rancho dos IP, 22, 23 e 24 de setembro, recanto do cowboy, é mais uma grande etapa, lá no nosso Claudinei Helma, é lá no Gilmar, é lá na terra da 040, o bicho vai pegar o poeirão, vai levantar, e nos dias 10, 11, 12 do mês de novembro, é lá no CT, Pedro Rio Verde, é mais uma da federação do Grupo B, alô Maiteu Chiro, tá no jeito, Maiteu, embora Maiteu, tá liberado, lá vai a Maitezinha, enquanto a Marbilh volta, a Marbilh vai trabalhando, vai viajando, a Marbilh, lá vai a Maiteu, embora a Maitezinha, a Marbilh vai trabalhando, preparando a Luísa, preparando a Luísa, lá vai viajando pra mim, vamos trabalhar, né Maiteu Chiro que vai viajando pra mim, Maitezinha, eu trabalho contigo, Maitei, ali mandou, a Marbilh vai serrendo, vai concretizando ali, não deu, é negativo, a Marbilh vai a Maiteu, vai a Mabilh, aí vai a Mabilh, aí vai a Mabilh, aí vai a Mabilh, vai ajeitando pra mim, Ana Luísa Nantes, vai preparando pra mim, vai ajeitando a Josuele, aí ajeitando a Josuele Carneiro, aí ajeitando a Josuele Carneiro, lá vai trabalhando, lá vai lançando pra mim, vamos trabalhando, essa é a Marbilh que vem, vem Ana Luísa Nantes agora, Ana Luísa Nantes tá liberado, tá liberada, a Mangueira vai viajando pra mim, vamos trabalhando, Ana da Marbilh vai conferindo lá, começamos, não deu, é negativo, a Marbilh, vamos trabalhando, Ana Luísa Nantes está liberada, vem a Josuele, vem a Josuele, vem a Josuele, vai a Josuele, está liberada a cancha, está liberada a mangueira, vai mexendo, vai embora Josinha, vai embora Josinha, está liberada a cancha, perde a porteira, vai ajeitando a Marcelinha Godoy, vai preparando a Marcelinha Godoy, vai mexendo para mim, vai embora, não, não chegou não, essa aí é a Ana Luísa Nantes, essa aqui vai Josuele, essa vai Josuele, a Tinoco não veio meu Brasil, a Tinoco não veio meu fiscal, ali vai trabalhando, vai na rua, não, não, é boa, é positivo a Mano, ela vai embora, vai a Godoy, aí vai a Godoy, está liberada a Godoy, ela vai beijando a Tatiana em Guimarães, agora, ali vem a Godoy e vai a Tati, aí vai a Tati Guimarães, ela vai beijando a Mano, ele não deu, é negativa a Mano dela, vamos trabalhando a Lomaitê, Lomaitê, Baçô vai preparando Tatiana em Guimarães e a Maitê, a Tatiana, Maitê, Baçô vai ajeitando a Matê, Lomaitê está liberada a Matê, vai ajeitando a Pan Amir, vamos trabalhando, vai preparando lá, não deu, é negativa a Mano dela, vamos trabalhar contigo, agora Matia E Lara. É Martinha. E Lara liberou. É a família Abaço na Vangueira. Vai preparando também. É a Mariana e a Marcelinha. É a Mariana e a Marcelinha. Não deu, é negativo. É adem. É a Pal어�板ela. Eu trabalho contigo agora. Vai viajando pra mim. Lara, Lara. Larabaço agora. É a Lara. Abaço agora. Vai viajando pra mim. Mariana. Vambora Bethol. Embora Bethol. Tá liberada a Marcelinha também. Tá liberada a Cancha. Vai pedindo a passagem. E a quinta volta. É a quinta volta. É a quinta volta. É boa. É positiva a Mariana dela. bateu, bateu, sobe, 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 desce, que desce, ali bateu, da Mariana, não deu, é negativo, a Mariela, vamos trabalhando, ali vai lançando pra mim, a Marcela, tá liberada, Marcela, ali tá liberada, é a Marcela, que vem a Marcela, que vai, trabalha contigo, Ana Beatriz, prepara, é preparando a Beatriz, vem a sexta volta, e vem a sexta volta, e vem a sexta volta, ela vai beijando pra mim, vamos trabalhar, ali tá liberada, a Mangueira, vai beijando a Marcelinha, a sexta volta, vai chegar a garganta nova, vai chegar meu amigo Natan 22, pra mais um horário de competência, ali tá liberada a cancha, a Marcelinha, Abertiol, pede a porteira! Vamos lá, vamos lá, vai beijando pra mim, vai embora, Marcela, a armada da Marcela, vai beijando pra mim, não deu, é negativo, a armada dela, hein, Ana Beatriz, vai chegar o Natanzinho 22, vai chegar o Natanzinho 22, aí embora, rapaziada, ela vai beijando pra mim, Ana Beatriz, vambora, aí embora, vai trabalhando, é o Coliseu do Laço, aqui vai decidir, aqui vai decidir, daqui a pouquinho, essa categoria, a armada dela não deu, é negativa, prepara, volta nova, Pedro Isaías! E aí, certo, certo então, valeu, valeu Dimas Couto, vamos chegando, vamos chegando com a graça de Deus, pra mais um horário de nossa competência, Pedro Isaías, aí vai o Paraguai, agora pode chegar Luiz Augusto, é o nome do cavaleiro, aí vai ele agora, pediu a porteira, saltou, pegando, aí vai o garoto, agora eu quero ver o trabalho, agora vai no tenteio da corda, o Sindinho Souza, aí vem, aí vem um punho de fogo da Red e a Bamba, eu quero ver o trabalho, vamos embora, Dindo, aí vem o Dindo, agora vai saltar, pegando, agora botou a corda, botou a máquina pra trabalhar, aí vai ele, aí vai ele, agora lá vai o Piavé, laçador, uma barbaridade, eu quero ver o trabalho, Luiz Otávio, aí vem Luiz Otávio Chaves, aí vem o rancho de dependente, é positivo e é boa do Dindo, e eu quero ver o trabalho, agora Luiz Otávio, é o nome do cavaleiro, aí vai o Luiz Otávio, agora saltou, pegando, cheguei, criançada, eu cheguei a criançada, agora eu quero ver o trabalho, na minha opinião, uma das melhores categorias pra poder trabalhar, agora é boa, Armando, é boa, Armando Luiz Otávio, é uma verdadeira máquina de pegar o boi, quero ver o Lucas Miroquinha, agora vamos lá, Luquinha, aí vem a favela, aí vem o moleque do gueto, agora pediu a porteira, viajou, aí vai o Luquinha Miroquinha, agora vai a máquina de pegar o boi, um dos melhores dessa categoria, vai em pista, eu quero ver o trabalho dele, agora vai abrir da batida, vai botar a corda, abriu, abriu, agora endereçou a corda, ô, Miroquinha, perdeu a última, o Miroquinha infelizmente não deu, quero ver o João Felipe, agora vamos lá, Joãozinho, aí vai o João Felipe, agora tem estilo, tem arrojo, aí vai o garoto da camisa roxa, abriu pra fora, botou a corda, abriu pra fora, botou a corda, comissão julgadora, me passa a armada dele, é positiva e é boa, é a planilha, é a planilha, a planilha dele, é quase cheia, eu quero ver o Breno Antunes, aí vem mais uma máquina de pegar o boi, lá vai o Breninho, aí vai o Breninho, agora lá vai o filho do adestrador, abriu pra fora, botou a corda, ele vai com a camisa pesada do Araceli, aí positiva e é boa, perdeu só a primeira, eu quero ver o Cadu, lá vai o Menegate, aí vai o Menegate, agora botando a máquina pra trabalhar, agora abriu pra fora, botou a corda dele, vai fechando a armada, vai fechando o Caduzinho, 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 é boa armada, é a boa do Cadu, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá, Miguel, aí vai Miguel Salinas, agora vamos lá, Miguel Zera, Vinícius Filho é o nome do Cavaleiro, agora vamos lá, Vini, aí vem o Capitão, aí vem o Capitãozinho, agora vamos lá, Vinicinho, aí vem o Vinícius Conte, agora vai pedir a porteira, vai saltar pegando, lá vai o Vinícius, aí vai o Vinícius Filho Conte, agora eu quero ver o trabalho deste Cavaleiro, aí vai ele, agora vai pedir a porteira, lá vai o Capitão, aí vai o Capitão, agora saltou pegando, saltou pegando o Capitão, agora um boi desse, ele não erra nunca, firma o braço, Vini, firma o braço, Vini, agora vai mandar com força, aí abriu pra fora, botou a corda dele, fechou, não deu, é negativa, não deu do Vinícius, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá, garota, aí lá vai o Miguel, aí vai o Miguel Salinas, agora saltou pegando, quero ver o Miguelzinho, agora lá vai o Miguel Zera, eu quero ver o Miguel Zera, agora vai pedindo a porteira, agora vai viajando, agora já saltou pegando, já saltou pegando, agora lá vai José Antônio, é a boa armada, é a boa do Miguel Salinas, agora esse que vai em pista, é o José Antônio, não é minha comissão, eu quero ver o José Antônio, agora vai pedir a porteira, agora pediu a porteira, mandou pra fora, botou a corda, fechou, mais uma, é boa, é a boa armada, lá vem Guilherme, lá vai o Paraguai, agora saltou pegando, vamos embora Paraguaizinho, representante da rei das capas, agora montado no Cavalo Jatobá, o Cavalo Jatobá, não é ruim, a passada do Buen, agora vem esperando o melhor momento, eu quero ver o trabalho, a comissão jogadora, troca, 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 Paraguaiu pode voltar. Oh, barbaridade, é a sexta etapa, é a sexta etapa do CLC, o Parque do Peão, é o Nacional na semana que vem, uma das maiores festas na semana que vem, oi, certo, cem mil, cem mil no braço, isso, o fiscal toma o microfone dele, aí vai ele agora, eu quero ver o trabalho, lá vai o Guilherme Paraguaiu, aí vai ele agora, abriu da direita, botou na esquerda, agora o Cavalo dele tá em êxtase, botou a corda, fechou, mais uma, é boa, é a boa armada do Paraguaiu, é laçadoria, campeira esse moleque, eu quero ver o trabalho agora, vamos lá, aí vem ela, Rafaela Siqueira, eu quero ver o trabalho dela, ela vem no tenteio do laço, agora vamos embora, Rafinha, aí vai a filha da Lolia, a Lolia Siqueira, agora vai a representante da família Siqueira, eu quero ver o trabalho, aí vai Rafaela, prepara Mabel Honório, prepara Maitê, o tiro também, Ana Luísa Nantes, Ana Luísa Nantes, prepara também a Josuele Carneiro, a Marcela Godoy e a Tatiana, vamos nessa, aí vai o laço, aí vai o laço, aí vai o laço, Amazonas, eu quero ver o trabalho dela, agora vamos embora, Rafaela Siqueira, agora botou a máquina pra trabalhar, ela vem de montaria nova, abriu pra fora, botou a corda dela, vai fechando a comissão, jogadora, me passa a armada negativa, não deu, quero ver a Mabel, aí vai a Mabel, aí vai a Mabel Honório, agora pode chegar pra mim, agora na porteira do Brett, agora trabalha e ajeita, agora vamos lá, Mabel, aí vai ela, agora saltou pegando, saltou pegando o cavalo, o zílio dela vem nanando do boi, olha que montaria, olha que montaria que ela vai carregando embaixo da cela, é uma verdadeira máquina, um container de dinheiro, abriu, mandou a corda dela, infelizmente não deu da Mabel, agora pode chegar a Maitê, vamos embora a Maitê, agora vai a Jafa, vamos lá Maitê, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá Maitê, pediu a porteira, saltou pegando agora, essa daí é a cavaleira, essa daí é a cavaleira da escolinha lá do tio Rafa, alô tio Rafa, um abraço meu irmão, agora vai chegando, aí vai ela, agora vai na escuderia, ela representa a escuderia pesada do Zonório, eu quero ver o trabalho dela, agora vamos embora, aí vai Maitê, o xiro, agora vamos lá, Ana Luísa, Ana Luísa Nantes, agora vamos lá, Ana Luísa, aí vem Ana Luísa Nantes, agora vai chegar pra mim, agora pode pedir a porteira, alô Carla, alô Carla, aí vai ela, agora vai a representante da família Nantes, agora saltou pegando, saltou pegando Ana Luísa, tal, não tá Ana Luísa, aí vai Ana Luísa Nantes, eu quero ver a Josuele Carneiro, agora vamos lá, Josi, aí vem a Josi, agora vem, aí vem um Corumbá, aí vem a Cidade Branca, agora botou a corda negativa, não deu, agora vamos lá, Josi, lá vai a Josi, aí vai a Josi Carneiro, agora montada no contêiner de dinheiro, o cavalo dela aparece até que conversa com ela, eu quero ver a Marcela Godói, vamos lá Marcelinha, aí vem a Marcelinha Godói, agora vai pedir a porteira, Araseli, aí pista, armada da Josuele, confere, confirma a comissão julgadora, eu quero ver, é boa armada, é boa armada da Josi, agora pode chegar pra mim, agora Marcela Godói, lá vai o Araseli, aí vai o Cavalu, quarto de milha, Cavalu, pintinho Nelore, pintado, abriu pra fora, botou a dela, vai fechando, não deu, é negativo, pode chegar a Tatiana, aí vem a Tati, aí vai a Tatiana Guimarães, agora eu quero ver o trabalho da Maitê, agora vamos lá Maitê, aí vem o Maitê, passa, agora vai pedir a porteira, pode chegar pra mim, agora vai a Cidade Maracajú, aí vem o Maracajú, aí vem a Terra da Soja, aí vem a Terra da Soja, agora pediu a porteira, vem a Josi, saltou pegando, saltou pegando, agora vamos embora, Maitê, passa o nome da Cavaleira, agora prepara a Lara, vamos embora Larinha, aí vem a Lara, passa, agora pode chegar pra mim, agora na pata do Cavalo, vai, abriu pra fora, botou a corda dela, vai fechando, a Catama de Maracajú, bem representada, é boa armada, é boa armada da Maitê, agora pode chegar pra mim, a Lara, aí vem a Lara, agora retornou o Brenhete, toca a Sonoplasta. Opa, outro boi, pode voltar, pode voltar, pode voltar, ela vem com a camisa pesada, escuderia lá do Maracajú, alô meu parceiro, alô meus parceiros lá de a Catama de Maracajú, fizeram uma grandiosa festa, eu tive presença nesse evento, eu quero ver o trabalho, agora vai voltar de novo na porteira do Brenhete, rastelando a Campeira, enquanto isso, tocando o Sonoplasta. Em nome de Couture MS, em nome de Foto em Foco, vamos chegando pro trabalho, vamos chegando pro Tentei, eu quero ver o trabalho, agora vai o Maracajú, aí vai a cidade de Maracajú, aí vai o clube de La Sacatama, abriu pra fora, mandou a quadra da Larabazza, infelizmente é negativo, não deu da Larinha, agora pode chegar a Ana Andrade, aí vem a Ana Andrade, aí vem a Ana Andrade, agora vai o Cavalo Pantaneiro, eu quero ver o trabalho, agora pode chegar pra mim, agora prepara a Mariana, vamos lá Mariana, vamos lá minha parceira Ana Andrade, tá autorizado, como estão? Ana Andrade, já jogou na equipe? Certo então, vamos lá Mariana, lá vai a Betiol, aí vai a Betiol, agora eu quero ver o trabalho dela, e eu quero ver o trabalho dela, agora lá vem a Betiol, pediu a porteira, mandou pra fora, eu quero ver, aí vai a moça do fã clube dos Betiol, quero ver o trabalho dela, agora pode chegar a Mari, aí vai a Mari, agora o crioulo dela, reduziu a carreira, mandou, não deu, infelizmente é negativo, não deu da Mari, agora pode chegar pra mim a Marcela, vamos lá Marcelinha, aí vem a Marcela, o Betiol, agora pode vir a Marcelinha, agora Marcela, Betiol, nome da Cavaleira, prepara também Ana Beatriz, vamos lá Ana Beatriz, agora na porta do Bretinho, na tampa da caça ali com a coisa racha, e eu quero ver o trabalho da Aninha, agora ela vem, ela vem bem ajeitada, ela vem com o chapéu canídea, o chapéu americano, quero ver o trabalho da Marcela, agora abriu pra fora, botou a corda da Marcela, é positiva e é boa, é positiva e é boa, da Marcela, agora pode chegar pra mim, agora vamos embora, aí vai ela, agora vai, garota, agora trabalha e ajeita, agora vamos botando a máquina pra trabalhar, agora vai abrir a porteira, pode chegar pra mim, aí vai Ana Beatriz, é mais uma, é mais uma da escolinha lá do tio Rafa, falou tio Rafa, um abraço meu irmão, agora trabalhou e ajeitou, agora Ana Beatriz, a nome da Cavaleira abriu, abriu, mandou, infelizmente é negativo e não deu, volta nova, lá vem o Pedro, segura o Pedro, segura Pedro, segura Pedro, não vai Pedro, pode trancar o Brent, ui, já joga as três do domingo pra mim, viu breteiro, não larga mais ninguém, vamos dar a parcial, pode segurar o som meu sonoplasta, certo, certo então, vamos lá, Pedro Isaías, dois pontos, né minha comissão, vai cantando pra mim os pontos, por gentileza, Luiz Augusto, certo, quatro pontos, Alcindinho Sousa, cinco pontos, o meu parceiro Luiz Otávio, quatro pontos, Lucas Miroquinha, cinco pontos, meu parceiro João Felipe, quatro pontos, Breno Antunes, cinco pontos, Cadu Menegate, três pontos, Luiz Augusto, João Pedro, que vai entrar agora também, três pontos, mas ele entra agora depois do Cadu, lá embaixo, lá embaixo, vamos lá, Miguel Salinas, três pontos pro Miguelzinho, José Antônio, certo, aí eu vou cantar mais embaixo, Vinícius Filho, três pontos, seis pontos, Davi Borges, ele tá na descrição número 12 na equipe, e aí já confere na 13 o Luzinho, e na 10 o João Pedro Bezerra, o Guilherme Paraguai então, minha comissão, Guilherme Paraguai lá foi seis, cinco? Não, não, o Guilherme lá foi cinco, Guilherme lá foi cinco, certo, cinco pontos pro Guilherme Paraguai, o João Paraguai lá foi seis, vamos adicionar o João no verso da folha aqui, só um minutinho, João Paraguai confirmado seis pontos, o Luzinho lá foi cinco, Luzinho cinco pontos, João Paraguai, seis pontos, o Luzinho que laçou na equipe número 13, cinco pontos pro Luzinho, atenção, Davi Borges, que número que é a sua equipe, meu irmão? Cinquenta e nove, descrição número cinquenta e nove, seis pontos pro Davi, seis pontos Davi Borges, confere pra mim comissão jogadora, o laçador por nome João Felipe, ele tá falando que ele laçou cinco aqui não tem quatro pontos, não tem rasura, não tem nada na equipe certo então José Antônio da inscrição número 15, minha comissão, dois pontos é, isso, dois pontos, dois pontos, certo então, vamos lá, Amazonas, Amazonas Mirim, né minha comissão, vamos lá, Rafa Siqueira, um ponto, Amable Honório, dois pontos, isso, isso, maiteu chiro, dois pontos, Ana Luíza Nantes, um ponto, José L. Carneiro, 6 pontos. Marcela Godoy, 1 ponto. Tatiana Guimarães, 0. Maite Basso, 2 pontos. Lara Basso, 2 pontos. Ana Andrade, não consta na minha ficha. Que número que você jogou na equipe, Aninha? Qual o número? 65? 75. Inscrição 75 da equipe aí, confere a Aninha. Mariana Betchol tem 1 ponto, comissão? 1 ponto. Marcela Betchol, 1 ponto também? 1 ponto. Certo. Ana Beatriz, 3 pontos. A Aninha lançou 3 também, viu? A Aninha tem 3 pontos, Aninha. Isso? Certo. Tem alguma Amazonas que vai jogar agora? Olha lá, a Letícia Nats. Letícia Nats, vamos ver por último. Tá, e... Que número é a ficha dela? 49? 45? 45, comissão. A sua equipe é número 45? 45 é a equipe dela. 5 pontos, Letícia. Letícia é por último, 5 pontos. 5 pontos para a Letícia Nats. Bora! Ana Luísa Nats. Tá mocheira a Letícia Nats. Ana Luísa Nats. 1 ponto, minha comissão. Coloquei em 2. Confere para mim, Ana Luísa Nats, por gentileza. 1 ponto. 1 ponto aqui. 1 ponto marcado. Bora! Tiago Lorini, comissão. Que número que é a equipe dele? 69. Inscrição 69 do Tiago Lorini. Tiago Lorini, 4 pontos. Mas ele é bandeira, ele está... Ele se inscreveu na categoria bandeira lá... Ele está no bandeira, mas está no mirim, irmão. Mirim? Não, ele está na categoria bandeira e ele falou agora, nós falamos no meio do mirim. Na hora do bandeira a gente vê. Bora! João Pedro Bezerra também. Ele é a bandeira, comissão. Tá bom, beleza. João Pedro Bezerra jogou 6 ontem. João Pedro Bezerra jogou 6 armadas antecipação. Ele lançou na equipe? Não. Não. Ele lançou 3. Ele lançou 3. É. Certo. Sim, ele só tem as 3 para jogar agora. João Pedro Bezerra, isso? Isso, isso. Deixa eu anotar aqui. Ele está escrito aí o péssimo na 59. João Pedro Bezerra vai jogar depois do João Paraguai, viu? 3 pontos para o João Pedro, não é, comissão? Isso. Bora. Liberou, então. Vamos lá. Última volta. Não, é o último 3 passeios, né? Últimos 3 passeios. Pedro e Isaías. Vamos lá, Pedrinho. Ajeitamos a planilha. É Pedro e Isaías na porta do brete, na tampa da caixa ali que a coisa racha. Abriu a porteira. Abriu a porteira, arruma a disputa final. Quero ver o trabalho. Agora vamos lá, Luiz Augusto. Aí vem Luiz Augusto. Agora vai chamando. Agora na porta do brete. Abriu para fora. Lá vai o Pedro. Pedreira é boa, armada. É boa, armada do Pedro. Eu quero ver o Luiz Augusto. Agora lá vem o Alcindinho. Aí vem o craque. Aí vem o craque da Rediabamba. Lá vem o Punho do Fogo. Eu quero ver o trabalho. Agora abriu para fora. Volta a corda do Luiz Augusto. Agora vai fechando o polezinho. É boa do Paraguaio. É boa do Paraguaio. Agora eu quero ver o Alcindinho Souza. Agora lá vai Luiz Otávio. Aí vem o Dindo. Aí vem o Dindo. Agora lá vai o Punho. Aí vai o Punho do Fogo da Rediabamba. Agora saltou. Pegando no cavalo o Mocheiro. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vai no tenteio do laço. Eu quero ver Luiz Otávio. Lá vai o Luiz. Aí vai o Luiz Otávio. Agora pode chegar para mim. É boa, armada. É boa, armada do Alcindinho. Agora vamos lá. E o Leilão está atorando. O Leilão está pegando. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vai pedir a porteira. Agora pode chegar para mim. Eu quero ver quem dá mais. Agora vamos embora. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos lá. Luiz Augusto. Agora vamos lá. Vai passando. Mandou a corda agora do meu parceiro Luiz Otávio. É boa. É boa do Luiz Otávio. Agora eu vou fazer um Leilão para quem dá mais do meu coração. Quero ver o meu parceiro Lucas Miroquinha. Lá vai o Miroquinha. Aí vai o Miroquinha. Agora pode chegar para mim. Agora na porta do Brett. Na tampa. Na caixa. E eu quero ver o trabalho. Agora como que o Dinho não está lá. Arrematando o ponto. Vamos embora. Está indo a pegada. Agora pode chegar para mim. Agora vamos lá. João Felipe. Agora vamos lá. Joãozinho. Aí vai João Felipe. Agora pode chegar para mim. Agora João Felipe. Aí vem a máquina. Aí vem a máquina de pegar o boi. Aí vai a máquina de pegar o boi. Agora abriu para fora. Botou a corda. Fechou mais uma. É boa armada. É boa armada. Essa garotada está laçando uma beirada. Eu quero ver o trabalho dele. Agora pode chegar para mim. Agora lá vai o Breno. Aí vai o Breno Antunes. Agora vai o Aldestrador. Aí vai o Aldestrador. Arrasa a corda de milho. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos embora. Miguel. Lá vai o Miguel. Aí vai o Miguel. Agora pediu a porteira. Lá vai o Cadu Minegat. Agora já saltou pegando a negativa do Breno. Eu quero ver o trabalho do Cadu Minegat. Agora vai Miguel Salinas. Agora vamos lá Miguelzinho. Aí vem o Miguel Salinas. Agora vem o Vinícius Cílio. Agora pode vir o Vinícius. Vamos lá Vinícius Cílio. Agora vamos pedir a porteira. Agora pode viajar. Vamos lá Vinícius. Lá vem o Vinícius Cílio. Agora vai o capitão. Aí vem o capitão. Agora pediu a porteira. Viajou. O capitão está laçando uma barbaridade. Agora abriu. Abriu. Mandou. Ficou de longe. Infelizmente não deu. Negativo do capitão. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos embora menino. Aí vai garoto. Aí vai garoto. Agora vamos lá José Antônio. Aí vai Miguel Salinas. Agora pediu a porteira. Viajou. Agora vamos lá Miguelzinho. Lá vai o Miguel. Aí vai o Miguel Salinas. Agora comissão. Jogador. Agora boleia firme. Atira. Vai jogar o laço. Aí jogaram. Agora passou negativo. Não deu. Não deu do Miguelzinho. Agora pode chegar pra mim. Agora vai abrir a porteira do Brete. Agora trabalha a porteira. Agora vamos lá José. Aí vai José Antônio. Aí vai José Antônio. Agora ficou de longe. Ficou distante. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos lá. Aí vem Davi. Agora vamos lá Luzinho. Agora vamos lá Davi. Aí vem o Davizeira. Agora negativo. Negativo. Negativo do meu parceiro José Antônio. Infelizmente não deu. Eu quero ver o trabalho do Davi. Agora lá vai o Davizeira. Aí vai o Davizeira. Agora lá vai o craque. Aí vai o craque. Agora pediu a porteira. Mandou pra fora. Alô. Alô Netão. Alô Netão. Agora pediu a porteira. Botou agora garoto. Aí vai o capitão de areia. Agora é boa Armada. É boa Armada. É boa Armada. É boa Armada do Davi. Agora pode chegar pra mim. Agora pode viajar. Agora vamos lá Luzinho. Segura o Brent. Segura o Brent. Prepara o Luzinho. Abriu a porteira. Saltou pegando lá. Vai o craque. Aí vai o craque. Agora esse daí tem sobrenome. Sombra e sangue. Sangue não é água. Aí vai o Luzinho. Aí vai o Luzinho. Agora botou socorro. Levou o endereço. É boa Armada. É boa Armada do velho Luzinho. Agora eu quero ver o trabalho. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá João Pedro. João Pedro Bezerra. Agora pode viajar o João Pedro. Não. O João Pedro vem depois do João Paraguai. Não é minha comissão? Pode segurar João Pedro. Pode vir pra mim agora. Guilherme Paraguai. Bora Guilherme. Vamos lá Guizinho. Aí vai o Gui Mocheiro. Agora vamos lá Mocheiro. Aí vem ele agora. Abre a porteira pra ele breteiro. Abre a porteira e deixa viajar. Porque se o mundo é redondo deixa ele girar. Aí vai João Pedro. Agora vai o Joãozinho. Lá vai o Guilherme. Aí vai Guilherme Paraguai. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá João Paraguai. É boa Armada. Boa Armada do Guilherme. É boa Armada do Paraguai. Agora vai o Joãozinho. Agora vamos lá João. Aí vai João Paraguai. Agora mil vezes João Paraguai. Aí vem a máquina. Aí vem a máquina de fazer pics. Eu quero ver o trabalho dele. Agora pediu a porteira. Mandou pra fora. Agora trabalhou e ajeitou. Abriu. Botou a corda dele. Fechou. Carrega mais uma. É boa Armada. É boa Armada. Sete em sete pra ele. Eu quero ver o João Pedro. Agora vamos lá João Pedro. Lá vai o Bezerra. Aí vai João Pedro Bezerra. Agora ele vem bem estiloso. Ele vem bem ajeitado. O chapéu dele é americano. Eu quero ver o trabalho do João Pedro Bezerra. O cavalo dele vem querendo esbarrar. Ele tá na mira. Abriu pra fora. Botou a corda. Fechou. Não deu. É negativo do João Pedro. É negativo do João Pedro. Não deu. Agora vamos lá. Categoria Amazonas. Menino. Eu quero ver a Rafa Siqueira. Vamos lá Rafinha. Vamos lá Rafinha. Agora pode chegar pra minha Rafa. Aí vem ela. Agora pediu a porteira. Mandou pra fora. Agora estamos trabalhando no CLC. A Parque do Peão. Rumo ao Nacional de Laço. É rumo ao Nacional de Laço. Agora eu quero ver o trabalho dele. Eu tô aqui com o meu parceiro. O nosso coordenador. O nosso coordenador. O meu parceiro. Uma landragem. Essa máquina brasileira. Mas que prazer trabalhar com o senhor. É a boa armada. Uma negativa armada da Rafa. É negativa da Rafa. Eu quero ver a Mable. Agora vamos lá Mable. Aí vem a Mable Honora. Agora trabalha e ajeita. Agora prepara daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vem um Aras LA. Eu quero ver o trabalho. Agora trabalha e ajeita o cavalo. Quarto de milha. O pentinho neloro e pintado. Eu quero ver o trabalho. Agora mandou a corda dela. É negativa. Não deu. É negativa. Não deu. Agora pode viajar pra mim. Agora vamos lá Maitê. Aí vem Maitê. Eu tiro. Em nome de Evolutio. Evolutio. Suplemento veterinário. Alô meu parceiro. Rapaziada. Rapaziada que tá cuidando dos animais. Quarto de milha aí. Você que precisar de uma assistência técnica. É só falar com a Evolution. É só falar com a Evolution. Agora o suplemento. Agora vai trabalhar e ajeitar. É o suporte técnico veterinário. Eu quero ver o trabalho. Aí vem ela. Agora Maitê. Eu tiro o nome da máquina de pegar o boi. Essa aí é fera. Essa aí é acostumada a ser campeã no parque do peão. É negativa. Não deu. Agora eu quero ver a Ana Luísa. Lá vai a Nantes. Aí vem a Ana Luísa. Nantes agora pedir a porteira. Mas é bonito. É gostoso de trabalhar no CLC. Eu quero ver o trabalho dela. Agora vai no tenteio do laço. Agora vai botando a máquina pra trabalhar. Abriu pra fora. Botou a corda. Agora vai a Josuele. Aí vai a Josuele. Agora repara o jeito dela. O chapéu dela é americano. E o cavalo. Quarto de milha. Vale mais que um caminhão de boi. Eu quero ver o trabalho dela. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. É Josuele. Eu quero ver a Marcela Godó. Agora vamos lá Marcelinha. Vamos lá Marcelinha. Daqui a pouquinho. Agora vai saltar pegando. Agora vai a Marcela. Aí vem a Marcela Godó. Senhoras e senhores. Repara a montaria. Deixa a cavaleira. Passou a corda. É boa. É a boa da Josuele. Agora é Aras LA em pista. Eu quero ver o trabalho da Marcela Godó. O chapéu dela é a Canídia. Eu quero ver o trabalho dela. Agora aí vai o Aras LA. Aí vai o cavalo. Pinte o cavalo. Quarto de milha. O Nelore pintado. Abriu pra fora. Botou a corda dela. Vai fechando mais uma. A comissão julgadora me passa. É positiva. É minha comissão. É positiva. É boa. É boa armada. É boa armada da prenda do LA. Quero ver o trabalho dela. Agora vamos lá. Minha parceira. Agora vai a Tati. Aí vai a Tatiana Guimarães. Agora pode chegar pra mim. Agora abriu. Abriu pra fora. Botou a corda dela. Agora vai fechando mais uma. Agora botou a armada. Confere pra mim. Comissão julgadora me passa. Eu quero ver o trabalho. É boa. É boa armada. É boa armada. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. Maitê Baça. Aí vem a cidade de Maracajú. Aí vem o Akadama. Aí vai o Akadama de Maracajú. Agora abriu o cavalo crioulo. Botou a corda dela. Vai fechando mais uma. Comissão julgadora. A comissão julgadora é negativa. Não deu. E aí Zorro. Como é que tá essa máquina brasileira? Eu quero ver o trabalho da Ana Andrade. Agora vamos lá. Lara. Aí vem a Lara. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. Larinha. Aí vem a Lara. Agora pediu a porteira. Viajou. Agora saltou pegando. Saltou pegando. O que você achou, Malandrade? Da inovação do CLC. Vamos embora Gabinho de Locutor. Agora aqui ajuda. Você vê todos os cavaleiros. Eu quero ver o trabalho da Ana Andrade. Agora repara esse cavalo pantaneiro. Uma das melhores éguas pantaneiras que eu já vi correr no CLC. Aí vai ela. Ana Andrade. Aí vai ela. Agora lá vai a San Estevão. Aí vai a San Estevão. Agora abriu pra fora. Botou a corda dela. Vai fechando a armada. Vai fechando a armada dela. É positiva. É boa. É positiva da representante da San Estevão. Eu quero ver o trabalho. Agora pode chegar pra mim. Eu perdi a armada da Lara Basso. Minha comissão. Eu quero ver o trabalho. Agora a Mariana. Aí vai a Mariana. Agora passou. A Mariana é negativa. É negativa. É negativa. Certo. Então vamos embora. Tá indo a pegada. Agora vem ela. Aí vem a Marcela. É a filha do Boi de Assis. É a filha do Boi de Assis. Que tá em pista. Agora trabalhou e ajeitou. Aí vai ela. Agora pediu a porteira. Saltou. Pegando. Repara essa montaria dessa cavaleira. A criou lá. Vai. Vem nanando do Boi. Eu quero ver o trabalho. É rumo ao Nacional de laço. Abriu pra fora. Botou a corda. Fechou. Não deu. É negativa. É negativa dela. Agora pode chegar. Ana Beatriz. Agora vamos lá. Aninha. Aí vem Ana Beatriz. Agora vamos botar a máquina pra trabalhar. Repara a montaria dela. Repara a montaria dessa cavaleira. A montaria dela vem de orelha murcha na batida do Boi. Eu quero ver o trabalho. Aí vai no tenteio do laço. O chapéu dela é americano. E a bandinha dela é brilhosa. Ela tem estilo. Abriu. Mandou a corda dela. Vai botando. Não deu. Infelizmente é negativa. Não deu. Agora pode chegar a Letícia. Lá vai a Letícia. Aí vem a Letícia. Agora pediu a porteira. Bora. Xuxa velha. Aí vai ela. Agora pediu a porteira. Eu quero ver o trabalho. Aí vai a Letícia. Agora representante da família. A Letícia. Abriu pra fora. Voltou. Pá, 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 pá. É negativa. É negativa da Letícia. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. É Pedro Isaías. Volta nova. É volta nova. Agora let's go. Let's go pra última volta. Agora eu quero ver o trabalho. É a penúltima volta. Não sobe que desce. Não desce que sobe. É no tenteio da corda. Eu quero ver o trabalho. Agora vai botando mais uma. Eu quero ver. Agora vai voltando. Aí vai botando armada. Agora vai trabalhando. Eu quero ver o trabalho. Agora vamos lá. Paraguaio. Aí vem o Paraguaio. Aí vai o Paraguaio. Agora na porta do Brett. Na tampa da caixa ali. Que a coisa racha. Agora pode chegar pra mim. Agora botou a corda. Fechou mais uma. É boa. É boa. Agora vai o Polezinho. Aí vem o Polezinho. Agora em nome, em nome, em nome. Em nome de negócio forte. Agora eu quero mandar um abraço pro forte atacadista. Ô meu parceiro do forte atacadista. Um abraço meu irmão. Em nome de Jatão. Bata minha bramosidade. Em nome de Brama Show. É Brama Show. Agora vai pedindo a porteira. Agora vai viajar. Agora pode botar a máquina pra trabalhar. Agora vamos lá menino. Vamos lá garoto. Aí vai ele. Agora lá vai o Polezinho. Aí vai botando a corda do Luiz Augusto. Agora vai fechando a comissão. O jogador me passa. É positivo. E é boa. É a boa do Luiz Augusto. Agora pode chegar pra mim. Agora trabalha e ajeita. Agora lá vai ele. Aí vai a V5. Aí vai a V5. Alô seu Paulo. Alô seu Paulo. Mandrote. Agora botou a corda. Fechou mais uma. É boa armada. É boa armada. Agora vamos embora. Vai ser dia. Festa bonita lá no Acre. O seu Paulo já tá preparando tudo. Eu quero ver o trabalho. Luiz Otávio. Agora vamos lá Luiz Otávio. Vamos lá Luiz Otávio. O Chaves agora pode pedir a porteira. Agora pode viajar pra mim. Agora vamos lá garoto. Aí vem o representante da FL. Caixa d'água sem pista. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos lá Miroquinha. Aí vai o Rancho Independente. Esse aqui é do Rancho Independente. Botou a corda dele. Fechou armada. A comissão jogadora me passa. O boi dele é delicado. A comissão jogadora tá em cima. É boa. É boa armada. Mas que armada que botou aquele moleque. Aí vem o Miroquinha. Agora vai o representante da FL. Caixa d'água. Alô Fábio Lima. Alô Fábio Lima. É boa armada o Miroquinha. Agora eu quero ver o João Felipe. Aí vem o João Felipe. Agora pediu a porteira. Mandou pra fora. Agora lá vai o João. Aí vai o João Felipe. Agora vai uma verdadeira máquina de pegar o boi. A camiseta dele é roxa. E o chapéu dele é caníndia. Abriu botou a corda dele. Vai fechando mais uma. Agora botou esbarrou. Negativa. É negativa armada. É negativa armada. Agora pode chegar pra mim. Agora lá vai o Antunes. Aí vai o Antunes. Agora pode chegar o João Felipe. Agora vamos lá Antunes. Aí vem o Antunes. Agora pode chegar o Braninho. Agora vamos lá Cadu. Lá vai o Menegate. Aí vai o Menegate. Agora o gurizada. Tem gosto de trabalhar. Tem o gosto de trabalhar com essa gurizada. Agora vamos lá Vinícius. Vamos lá Vinícius Filho. Agora vai o Capitão. Aí vem o Capitão. Agora pode pedir a porteira. Agora vamos lá Capita. Aí vem meu Capitão. Agora pode chegar pra mim. É boa armada. É boa do Menegate. Agora quero ver o Capitão. Agora bora Capitão. Ora meu Capitãozinho. Agora pediu a porteira. Viajou o chapéu dele. Vem tapeando. Eu quero ver o Trabalego. Esbarrou junto com o Boi. É uma verdadeira máquina. Cego do Mago Goiano. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos lá. Já tá aí. Aí vem o Goiás. Aí vai a cidade do Goiás. Agora vai o estado do Goiás. Abriu pra fora. Botou. Não deu. É negativa. É negativa. Não tô dando sorte pro meu Capitão hoje. Eu quero ver o trabalho. Vamos lá Davi. Aí vem ele. Agora pode chegar pra mim. Miguel Salinança. O nome do Cavaleiro. Vamos lá Miguelzinho. Lá vem o Miguelzeira. Aí vem o Miguelzeira. Agora pode chegar pra mim. Agora Miguel Salinança. O nome do Cavaleiro. Agora vai passando. Aí vai botando a corda. Agora trabalhou e ajeitou. Agora pode voltar aqui. Pode voltar aqui. Outro boi. Outro boi. Pode voltar. Pode voltar José Antônio. Volta Miguel. Volta José. Volta Miguel. Volta José. E toca pra mim. Outro boi. Bora Gurizanda. Bora Gurizanda. Agora uma das melhores categorias que eu gosto de trabalhar. A minha categoria preferida é a categoria bandeira Miriam Azonis e os Fraldinhas. Vamos nessa. Aí vem a moçada. Agora vamos embora. Miguel Salinança. O nome do Cavaleiro já saltou pegando. Ele é representante. Agora vamos embora. Trabalhou e ajeitou. Alô, alô, alô família Nogueira. Aí vai o Piavei. Agora botou do Salinas. É boa. É boa do Salinas. Agora pode chegar pra mim. Agora trabalhou e ajeitou. Agora botou a máquina pra trabalhar. Agora já largou. José Antônio. O nome do Cavaleiro. Agora passou. Negativo. Agora vou lá no Davi. Vamos lá, Davi. Davi, Davi. Davi, bom. Lá vai o Davi. Aí vai o Davizinho. Agora mais se o Golias matou. Se o Davi matou o Golias. Quem é você pra não pegar esse boi? Abriu pra fora. Pegou. Botou a corda. Botou e socou. Levou. Endressou. É boa, Armada. O Davi tá chipado. Ele tá com a planilha cheia. Vamos embora. Tá indo a pegada. Agora vai botando a corda pra trabalhar. Agora eu quero ver o Luzinho. Aí vem o Luzinho. Agora vamos embora. Luzinho. Agora vamos embora, garoto. Aí vai ele. Agora abriu da batida. Botou a corda. Fechou. Mais uma do Luzinho. A comissão. O jogador me passou que é positivo. E é bom. Quero ver o trabalho dele. Agora vamos lá, manino. Vamos lá, garoto. Guilherme em Paraguai. Lá vai o Guilherme. Aí vem o Guilherme em Paraguai. Agora botando a máquina pra trabalhar. Agora quero ver o trabalho. Agora vamos lá, garoto. Lá vai o Paraguai. Repara, senhoras e senhores. O cotovelo desse garoto. Aí vai ele. Aí vai ele. Agora vai passando. Vamos mandando a corda. Alô, meu parceiro. Alô, meu parceiro. Alô, meu parceiro. Deison Menegate. Um abraço, meu irmão. Vem aí. Rodeio o Criolo Interestadual. Lá do CTG Rincão dos Coroados. Um abraço, meu irmão. De 15 a 17 de dezembro. O mês é de dezembro. É o ano de 2023. Um abraço. Diretamente do Nacional de Laço. Eu quero ver o trabalho. Agora vai passando. Agora lá vai o Bezerra. Botou o Paraguai. Agora fechou mais uma. Quero ver o trabalho dele. Agora vamos embora. Aí vai ele agora botando a máquina pra trabalhar. Agora do João Paraguai. Boa do João Paraguai. Boa do meu parceiro João Pedro Bezerra. Aí vem as minhas queridinhas. Aí vem minhas bonequinhas. Aí vem minhas bonequinhas. Rafa Siqueira. Eu quero ver o trabalho. Eu preparo a Mabel Honório. Aí vai a categoria de base. Eu quero ver o trabalho dela. Agora vai no Tenteio do Laço. Aí vai ela agora pedir. A porteira viajou. Dali porta pra ela, seu bereteiro. Dali porta pra ela, seu bereteiro. Agora lá vai a Siqueira. Aí vai a Rafa Siqueira. Loutonio Reginaldo. Aí vai ela agora. Lá vai a princesinha. Aí vai a princesa dali. Agora abriu pra fora. Quero ver o trabalho da Mabel Honório agora. Vamos lá, Mabel. Autorizada. Pedir a porteira. Vamos nessa. Vamos nessa. Agora botou a corda negativa. Não deu. Agora vamos embora. Vai chegando. Aí vai chegando. Agora pode pedir a porteira. Agora pode viajar pra mim. Agora vamos lá. Alô, meu parceiro Pedro. Um abraço, meu irmão. Vamos embora. Tá indo a pegada. Agora já passou a Mabel Honório de negativa. Negativa também da Maitê. Pode chegar pra mim. Ana Luísa Nantes. Agora Ana Luísa Nantes. Ah, não tá Ana Luísa. Ah, não tá Ana Luísa. Agora vamos embora. Vai chegar. Aí chega a pegada. Vou tomar a liberdade. Eu vou oferecer essa armada pra Carla. Alô, Carla. Aí vem tua prenda. Agora pediu a porteira. Saltou pegando. Essa armada tá oferecida. Agora não pode errar. Aí vai Ana Luísa Nantes. Agora é laçadeira essa menina. Eu quero ver o trabalho dela. Agora da esquerda pra direita. Abre, manda. Abre, manda. A raia da Ana Luísa. Laçou o boi. Mas queimou a raia. Eu quero ver o trabalho da Josi. Aí vai a Josi Carneiro. Agora eu quero ver o trabalho dela. Agora pediu a porteira. Viajou. Quem quiser saber quem sou. Olha pro céu azul e grita junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul. Lá vai a Josi. Lá vai a Josi. Ela agora botou a corda. Fechou mais uma. Pra frente e para o alto. Eu nunca posso parar comigo. Ano 9-9. Nem um 9 vai faltar. Eu quero ver a Marcela. Lá vai a Marcela Godói. Aí vem a Marcela Godói. Agora vai o Araceli. Alô, meu parceiro Lino Alexandre. Essa armada vai pra você. Eu quero ver o trabalho. O quarto de milho. O quarto de milho. O pente e também o Nelore pintado. Abriu, mandou. Passou a raia da Godói. Lá subiu. Mas passou a raia. Eu quero ver o trabalho. Agora pode chegar pra mim. Agora presidente do Pekind. Chega na hora bendita. Eu quero ver o trabalho. Chega pra mim agora. Vamos lá, Tatiana. Aí vem a Tatiana. Agora pediu a porteira. Viajou. Agora vamos lá, Tati. Aí vem a Tati. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. Vamos lá, viajando. Vamos lá, viajando. Agora pode chegar pra mim. Agora na porteira do Brent. Abriu a porteira. Armada é boa, armada da Tatiana. Agora ela tá focada. Ela tá focada. Agora lá vai a Tatiana Guimarães. Agora eu quero ver o trabalho. Aí vai a Tatiana Guimarães. Agora vai botando a corda. Agora vamos lá, Maite. É Maite Baço. Maite Baço. Maite Baço. Embista bandou. Botou a corda. É boa. É boa da Catama. É boa da cidade de Maracajú. Aí vem mais uma representante. Lá vai Larabasso. Aí vai a Larabasso. Agora repara, senhoras e senhores. O estilo desta cavaleira. Ela tem estilo. O chapéu dela é caníde. Abriu pra fora. Agora botou a corda. Ô Larinha. Não deu. Não deu da Lara. Agora pode chegar a Ana Andrade. Aí vem a Sem Estebo. Alô Sem Estebo. Agora vai pedir a porteira. Agora vai saltar pegando. Aí vem a Aninha. Aí vem a Aninha Andrade. Agora vai pedir a porteira. Vai saltar pegando. Eu quero ver o trabalho dela. Agora vamos lá. Aí vem a representante do Cavalo Pantaneiro. É Cavalo Pantaneiro. A única raça que paga em ouro. Eu quero ver o trabalho dela. Agora a Aninha Andrade. Agora cutucou. Chamou na espora. Chamou na espora a Pantaneira. Eu quero ver o trabalho dela. Ela abriu pra fora. Mandou a corda. Mandou. Não deu. A Ana Andrade. Infelizmente é negativo. Eu quero ver a Mariana. Vamos lá. Mariana. Mariana Betchal. Isso Mariana. De pertinho. De pertinho Mariana. Tá na mira. Tá na mira. Agora ajeita o Crioula. Abre e manda. Abre e manda. Abre e manda Betchal. Abriu da batida. Botou a corda dela. Infelizmente é negativo. Não deu. Eu quero ver a Marcela. Agora vamos lá. Marcelinha. Lá vem a Marcela Betchal. Eu quero ver a Marcela. Agora saltou. Pegando a Marcelinha. Tem estilo. Ela tem estilo. Agora trabalhou e ajeitou. O chapéu dela. Vai dando. Vem ajeitado na cabeça. Eu quero ver. Abriu pra fora. Botou da Marcela. Agora vai botando. Acorda com a missão. O jogador não deu. É negativa. É negativa dela. Agora Ana Beatriz. Aí vem Ana Beatriz. Agora vamos lá. Aninha. Aí vem. Aí vem mais uma aluninha lá da escolinha de laço do tio Rafa. E eu quero ver o trabalho dela. Agora pediu a porteira. Mandou pra fora. Agora em nome de Celaria Naths. Alô meu parceiro João Naths. Vem ela. Aí vem a Letícia Naths. Agora pediu a porteira. Mandou pra fora. Agora vamos lá. Letiz. Aí vai a Letícia. Agora trabalhei. Ajeita. Agora vamos pegar o boi Letícia. Vamos pegar o boi Letícia. Abriu pra fora. Botou a corda. É boa armada. É boa armada Letícia Naths. Agora eu quero ver o Pedro Isaías. Agora última volta na minha comissão. É última volta na minha comissão. Quero ver o trabalho. Agora vamos lá. Pedro. Aí vai o Pedro Parada. Agora pediu a porteira. Lá vai a cidade de Bonito. Aí vai a capital do biquíni. É negativa armada. É negativa armada. Infelizmente não deu. Fechou quatro pontos. Fechou quatro pontos. Agora pode chegar pra mim. Isso minha comissão vai me ajudando no término. Eu quero ver o Luiz Augusto. Agora lá vai o polezinho. Tá meio ajeitado. Agora vai botando a corda do Luiz. 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 Polei. Paraguai. O máquina boa. Sete laço. Sete laço pro Paraguai. Agora vai ele. Aí vai Alcindio Souza. Aí vai o craque da rédea bamba. Aí vai o punho de fogo. Abriu pra fora. Botou a corda dele. Vai fechando mais uma boa armada. Oito pontos pro craque. É oito pontos pro craque. Agora eu quero ver o trabalho dele. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. Alcindio já passou. Agora vai Pedro. Aí vai Luiz Otávio. Luiz Otávio. Aí vai Luiz Otávio. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. Luizinho. Aí vai Luiz Miroquim. Agora vamos lá. Luiz Miroquim. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. Miroca. Lá vai o Miroquim. Agora vai o Rancho Independente. Aí vai o Rancho Independente. Agora vai botando a corda. Agora botou mais uma. Agora vai fechando mais uma. Mais uma. Carrega. Eu quero ver o trabalho do Luiz Miroquinha, agora vamos lá Miroquinha, lá vai FL Caixa Nágua, alô Beto Lima, alô meu parceiro, alô meu parceiro Flávio, mandou a corda dele, fechou, oito pontos pro moleque da FL Caixa Nágua, alô Fabinho, eu quero ver o trabalho do João Felipe, agora vamos lá Joãozinho, lá vai o Felipe, agora vai botando a corda, agora vai fechando, mais uma, agora bota mais uma, carrega, aí vai ele agora, Breno Dandres, é boa, cinco pontos, é cinco, seis pontos, seis pontos pro João Felipe, é seis pontos pro João Felipe, agora em nome de foto, em foco, agora vai chamando, aí vai ele agora, Breno Dandres, Breno, Breno Dandres, agora vai chamando, aí vai ele agora, sete laços, é sete laços, agora pode passar, agora atenção, segurança, atenção, segurança, agora vai Breno Dandres, já passou, fechou com sete pontos, aí vai o Menegate, aí vai o Menegate, agora pode pedir a porteira, agora pode viajar, agora vamos lá, vamos embora, tá aí na pegada, agora vamos lá menino, vai garoto, aí vai ele agora, cinco laços, é cinco pontos, agora pediu a porteira, viajou, você podia tirar uma Kodak bem ajeitada, eu quero ver o trabalho, eu quero ver o trabalho, agora vamos lá Miguel Salinas, aí vem o Miguelzinho Salinas, agora pode pedir a porteira. Vinícius Filho, bora Vinícius, vamos lá Vinícius Filho, agora pode chegar pra mim, agora a planilha aqui, tá um êxtase, vamos embora, tá aí na pegada, agora vamos lá Vinícius, aí vem Vinícius, agora vamos embora, vamos embora, tá aí na pegada do pai, já sabe, é ordem, não larga o filho, eu quero ver o trabalho, agora lá vai o capitão, aí vai o capitão, agora eu quero ver o trabalho, agora vai ajeitando, aí vai ajeitando, agora vai botando a corda, agora deitou no apero e mandou a corda, é negativa, não deu, Aquele ali puxou, o pai fechou, três pontos, eu quero ver o trabalho, agora pode chegar pra mim, agora vai viajando, agora vamos lá Miguel, aí vai ele, aí vai ele, agora montado no irmão do Luke Sharn, aí vai chamando, agora trabalhou e ajeitou, agora Miguel Salinas é o nome do cavaleiro, aí abrindo a batida, vai botar a corda, agora abriu, botou, abriu, botou a corda, fechou, mais uma boa armada, é cinco pontos pro Miguel. Não, quantas é do Vinícius? Vinícius? Vinícius, três. Três armadas pro Vinícius Filho, eu quero ver o trabalho dele, agora pode chegar pra mim, ó, chegar pra mim agora na porteira do Brett, é duas pro José Antônio, eu quero ver o trabalho, agora vai viajar, agora pode chegar pra mim, agora passou, mandou mais uma carrega, carrega armada, carrega armada, agora vai botando a máquina pra trabalhar, eu quero ver o Davi Borges, agora vamos lá Davizinho, vamos lá Davi Borges, agora vai pedir a porteira, nove pro Davi, é nove pro Davi, agora pode chegar pra mim, agora na porteira do Brett, agora trabalha, ajeita, vamos lá Luzinho, aí vai o Luzinho, agora uma verdadeira máquina de pegar o boi, alô Larissa, alô, nem é o Luz, agora viajou, mandou a corda, fechou, mais uma, oito pontos pro meu parceiro Luzinho, oito pontos pro meu parceiro Miguelzinho, agora vai passando, agora eu quero ver o trabalho, eu quero ver o trabalho, agora vai viajando, agora Guilherme Paraguai, aí vai uma verdadeira máquina de pegar o boi, agora quem me vê assim sorridente nem sabe o que eu tô passando, o meu sorriso é mudo, eu devia tá chorando, agora viajou, negativa do João. Nem tem o touro da Caltricia, vamos embora, aí vai ele agora, vai chamando, aí vai ele agora, vai pedir a porteira, agora vamos lá, você acha que tá ruim pra você? Imagina pra quem tem bandinha de pano, vamos embora, tá aí na pegada, agora vai chamando na porteira do Brett, agora liberou, lá vai ele, agora vai o Joãozinho Paraguai, um dos melhores desta categoria de todos os tempos, vem aí, eu quero ver o trabalho, o comissão julgador, o boi dele saiu por trás, eu quero ver o trabalho dele agora, troca, 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 volta Paraguai, o boi saiu por trás, eu conheço um pouquinho da regra, João Pedro Bezerra, vamos lá, João Pedro Bezerra, agora eu quero ver o trabalho dele, agora vamos lá menino, lembrando que essas armadas aqui são decisivas na disputa final, eu quero ver o trabalho, agora pediu a porteira, viajou, agora lá vai o Bezerra, aí vai o Bezerra, agora pediu a porteira, mandou pra fora, agora eu quero ver o trabalho dele, João Pedro, lá vai João Pedro Bezerra, agora abriu da batida, botou a quadra dele, vai fechando a comissão, o jogador me passa negativa, não deu a dele, e aí vem o Paraguai que pode definir a categoria, né minha comissão, quatro, pronto, os quatro pontos do meu parceiro, aí vem João Paraguai, Joãozinho Paraguai que eu te falo uma coisa, esse ponto aí empata a sua categoria, eu quero ver o trabalho dele agora, pode ir lá, aí vai ele agora, é pra empatar a categoria, aí vai uma verdadeira máquina dos melhores laçadores de todos os tempos do estado do Mato Grosso do Sul, eu quero ver o trabalho dele, aí vai João, aí vai João Paraguai na barreira, outro, outro boi, volta João Paraguai, pode voltar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tá indo a pegada agora, vai abrir a porteira, Até parece que eu vejo Até parece que eu vejo aquela imagem Eu quero ver o trabalho do Joãozinho Agora vamos lá, menino, vamos lá, garoto Aí vai pedir a porteira, agora vai viajar Agora vamos lá, vamos lá, meu moleque Vamos embora, tá indo apegado, agora vai pegar o boi Vamos embora, tá indo apegado, agora pega o boidinho Vamos embora, aí vai João Pedro, agora vai ele Lá vai o Paraguaio, aí vai o Paraguaio Agora saltou pegando, saltou pegando Agora vem pra empatar a categoria, abriu Mandou, Joãozinho Eu sou teu fã, João Paraguaio É boa, Armada É boa, Armada fechou o 9-9 pra ele, né minha comissão Eu quero ver o trabalho agora, vamos lá Categoria, categoria Amazonas, menino, quero ver o trabalho da Rafa Lá vai a Rafa Aí vai a Rafa Siqueira, agora vai abrir a porteira do Brett Agora trabalha e ajeita, agora vamos embora Vamos embora, eu trabalho na categoria, estou trabalhando Neste momento, eu não posso atender Vamos embora, até indo apegado, agora vamos lá, aí vem a Mable A Mable Honório agora vai pedir a porteira Pode viajar pra mim, agora mandou a corda negativa Não deu da Rafa Fechou com um ponto, né minha comissão A Mable Honório A Mable Honório, agora eu quero ver o trabalho da Mable Agora pode chegar pra mim, agora viaja, garota Viaja, garota, em nome de Couture MS Você que ainda não segue esse trabalho incrível do meu parceiro João Leal É só seguir no Instagram, Couture MS Vamos embora, vai ficar por dentro dos melhores campeonatos do Brasil Fechou com dois pontos Fechou com dois pontos, amável Eu quero ver o trabalho da Maitê Aí vai a Maitê Aí vai a Maitê O Chiro agora vai abrir a porteira do Brett Agora viaja, garota Viaja, garota, agora vamos embora Tá indo apegado, agora vamos lá, menino Vamos lá, garota Agora uma verdadeira máquina de pegar o boi Aí passando, vai botando a corda Agora botou, botou a corda Fechou mais uma, é boa, Armada É boa, Armada É boa, Armada dela Agora pode chegar pra mim Agora viaja, fechou Três pontos Fechou com três pontos, amável Isso né, minha comissão Três pontos Vamos lá, Ana Luíza Aí vem a Ana Luíza Agora vai pedir a porteira Pode chegar pra mim Pode chegar pra mim Agora vamos lá, Ana Luíza Fechou dois pontos Agora vamos lá, Ana Luíza Aí vem a Ana Luíza Agora ela tem dois pontos Minha comissão Fechou mais uma, é boa, Armada Fechou mais uma Agora fechou com duas, Armada Eu quero ver o trabalho Agora vai Josi Lá vai a Josi Aí vai a Josuele Carneiro Agora vamos lá, Josinha Aí vai a Josi Agora pediu a porteira Mandou pra fora Agora abriu da batida Botou a corda Fechou mais uma da Josi Aí fechando comissão Jogadora Nove pontos pra Josuele Nove pontos pra ela Minha comissão É a líder isolada Eu quero ver o trabalho Da Marcelinha Agora vai a Marcela Godói Aí vem ela Aí vem o Aras L Agora comissão Jogadora Tá em cima do lance Agora dela é uma máquina Eu quero ver o trabalho Agora vai no tenteio Da corda Agora vai no costado Eu quero ver o trabalho dela Agora abriu da batida Marcelinha 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 É uma máquina Essa Marcela Comissão me confirma Boa armada É a boa armada Marcela Godói Agora pode chegar pra mim Quantos pontos Comissão É dois pontos pra ela É dois pontos pra ela Agora quero ver o trabalho dela Agora pode chegar a Tatiana Aí vem a Tatiana Guimarães Agora pode chegar pra mim Agora vamos lá Vamos embora Tá indo pegar Agora vai botando a corda Agora fechou mais uma Fechou mais uma Dois pontos É boa É boa armada Da Marcela Godói Agora da minha parceira Tatiana fechou Dois pontos Botando a máquina Pra trabalhar Unica raça Que eu já vi Paga em ouro Aí vai Ana Andrade Agora abriu da batida Botou a corda Fechou mais uma É boa armada É laçadeira Essa prenda Fechou com quantas Fechou com cinco Laço Fechou com cinco A Aninha Agora vê o trabalho da Mariana Agora lá Vai a Betchol Aí vai a Betchol Agora botando a máquina Pra trabalhar Agora da esquerda Pra direita Pra cá e pra lá Agora vai abrir a batida Agora vai botar um laço Aí vai abrir a batida Agora vai botar um laço É boa armada É boa armada Quantas duas pra ela Duas pra ela Eu quero ver a Ana Beatriz Agora vamos lá Aninha Aí vem a Aninha Agora vai pedir a porteira Agora vamos lá Marcela Aí vem a Marcela Betchol Agora botou a corda Fechou mais uma Comissão de julgadora Me passa É boa armada Dois pontos pra ela também Eu quero ver o trabalho Agora vamos lá Ana Beatriz Agora vamos lá Aninha Aí vem a Ana Beatriz Agora senhoras e senhores Agora botando a máquina Pra trabalhar Agora cutuca Delispora Delispora Que ela não chora Agora eu quero ver o trabalho Da Letícia Agora vamos lá Letís Aí vem a Letícia Agora abriu Botou a corda Negativa dela Três pontos Aí vem a Letícia Aí vem a Letícia Agora vamos lá Letícia Aí vai a família Alô seu João Alô seu João Agora vai botando a máquina Pra trabalhar Agora vai abrir Vai botar a corda Agora abriu Mandou Abriu Mandou Botou Fechou mais uma Da Letícia É boa Sete pontos Definida a categoria Josuele Carneiro A grande campeã Isolada Com cem por cento E vice Letícia Nates Com sete pontos Oi 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 O Davi aí, ó O Davi vai rachar O Davi vai ficar com o primeiro O João Paragas vai ficar com o segundo E a fecha mais três de caminhada Que os pais vão filmar aqui Pra fazer uma apresentação Faz uma voz de vocês Certo então Atenção Davi Borges E atenção João Paraguaio Né minha comissão Já está definida a categoria O primeiro lugar ficou pro Davi E o vice ficou pro Joãozinho Paraguaio Entram por gentileza Aqui no meio da pista Somente os dois cavaleiros Vai desfilar Os pais de vocês querem registrar o momento Então pode chegar um momento especial Viu o Davi Pode também chegar o Joãozinho Paraguaio Vem pro desfile Pode ser a trote, viu o Joãozinho Um do lado do outro De mão dada, quem sabe Isso meu povo Representa a união do laço comprido Quando a gente fala que o laço comprido É o esporte da família Esse daqui é o significado Esse daqui é o significado que Além da disputa Que pode haver dentro da pista Existe uma amizade interna Parabéns aí o Joãozinho Paraguaio Cedendo o primeiro lugar pro Davi A galope gurizada Pode aumentar o galopinho Pra nós por gentileza Aí está Os grandes campeões Oh, aceita o pônei Bora Bora É o pôneio do Shrek Vamos embora agora Vai semana O que foi super louco Vamos lá Segura pra mim Definiu então Amazonas Mirim A grande campeã Foi Josuele Com nove pontos E Letícia A vice campeã Com sete pontos Oh, super louco O que você quer saber? Não estou ouvindo Bora Atenção Categoria bandeira Bruno Santos Luiz Bernardo Luiz Vitor Mateuzinho Del Montes O Thiago Abadil O Thiago Pereira O Rafael Caio O Cauê Oshiro O meu parceiro Vitor Coatil João Pedro O meu parceiro Otávio Marques Rodrigo O João Gabriel Neves Bernardo Lírio E o Luiz Davi Essa é a categoria Certo Romeu Guimarães Você é o último Bora Aí abri a porta Agora viaja Romeu Guimarães Você lançou em que equipe? Super louco Que número que é a sua equipe? Não, sério rapaz Número na sua equipe? Você não lançou a equipe? Tá, então bora Vamos lá Bruno Santos Joaquim Guimarães Joaquim Guimarães Eu já coloquei Como estão Último Depois do Luiz Davi Tiago Lorini Ele jogou na equipe E vai jogar só três Ele não lançou na equipe Lucas Nogueira Minha comissão Lucas Nogueira Minha comissão Oi Matheus Maia Matheus Maia Certo Matheus Maia Minha comissão Comissão Comissão, jogador Eu preciso da confirmação Do Lucas Segura Pode segurar, viu DJ Pode segurar o som Atenção Comissão Lucas Nogueira E Matheus Maia Por gentileza Ela repita Mais baixa Daquela repita Fica assim Só estou pelo sinal Da comissão A hora que vocês Me autorizarem Lucas Nogueira E Matheus Maia Comissão Pode escrever aqui Não, eles não estão inscritos Falhou Pode falar mais alto Um pouquinho Confirmado Bora Certo então Bruno Santos Categoria bandeira Laça a categoria bandeira Junto com a Amazonas adulta Ou só bandeira Só bandeira Bora Bruno Santos Bora Bruno Santos Aí vem Bruno Santos Agora senhoras e senhores Senhoras e senhores Público presente E quem se liga comigo Através no CLC na TV Este garoto que vem agora Merece o nosso carinho O nosso respeito Ele Ele é mais do que mocheiro Vem o mega mocheiro Aí vai Bruno Santos O nome do cavaleiro Ele vai pedir a porteira A hora que ele tiver no jeito Ele já fez o seu ritual Ele já deu um giro no brente Daí porta Para ele Seu breteiro Daí porta Agora vai com vontade Bruninho Vai com vontade de pegar o boi Alô Antônio Reginaldo Chupa essa manga Antônio Abriu Mandou Abriu Mandou Bruno Santos Não deu É negativo do Bruno Santos Agora pode chegar para mim Agora vamos lá Luiz Bernardo Eu quero ver o trabalho do Vitor Agora eu quero ver o Matheusinho Deu mãos Eu quero ver o Thiago Abadil Eu quero ver o Thiago Pereira Rafael Caeca Vitor João Pedro O Otávio Também o Rodrigo E também o João Gabriel Essa é a batida Essa é a batida Certeira Agora pode chegar para mim Agora vai botando a corda Fechou mais uma Agora carrega Não deu É negativo do Luiz Otávio Agora eu quero ver o Vitor Hugo Lá vai o Vitor Hugo Agora pediu a porteira Viajou Lá vai o Arcas Aí vai o Arcas Agora dele Espora Que ela não chora Abriu Deixa Tapou Mandou Agora botou mais uma Agora carrega Aí vai fechando a armada Boa armada É boa armada Agora pode falar um pouquinho Mais perto do microfone Zorro Eu quero ver o Trabalho Agora trabalha Ajeita Eu quero ver o Matheusinho Agora vai o Delmondes Aí vai o Delmondes Agora vai pedir a porteira Agora viaja menina Agora vai garoto Aí vai ele Agora vamos embora Trabalhou e ajeitou Vamos embora menina Agora vamos lá Mandou a corda dele Agora não deu É negativa É negativa do Matheusinho Agora vamos lá Thiago Aí vem Thiago Aí vem Thiago Abadil Agora vamos lá Thiaguinha Agora vai o Thiago Aí vem a Cidade Ribas do Rio Pardo Vamos embora Até né Pegando o Clube de Laça Agro Rio Alô Luizinho Alô Zé Augusto Alô nossos fechamentos Eu quero ver o trabalho dele Agora vai no tempeio do Laça Agora pediu a porteira Viajou O cavalo dele é uma máquina crioulo Agora vai viajando Agora vamos lá menino Vamos lá garoto É categoria bandeira Na primeira volta Agora na primeira batida É na batida certeira do Laça Agora vai abrir Vai deixar tapar Vai mandar agora botou A corda negativa É negativa armada Agora viaja menina Agora vamos lá É negativa não deu Agora pode chegar pra mim Thiago Pereira Vamos lá Thiago Pereira Thiago Pereira Sim ou não? Thiago Pereira Thiago Pereira já foi É o último que foi Thiago Abadil Não Não está Certo então Vamos lá Vamos lá Rafael Caê Aí vem Canhuto Aí vem Canhuto Agora vai pedir a porteira Agora viaja menina Agora vamos lá Aí vem o Rafinha Aí vem o Rafinha Agora vamos lá Meu parceiro Agora vamos lá Vai ele Agora Rafael Quero ver o Caio Vamos lá Caiozinho Aí vem o Caio Agora botou A corda fechou Mais uma é boa Armada É boa Armada do Caio Agora pode chegar pra mim Agora do Rafael Caio é boa Quero ver o Caio Eu tiro Aí vem ele Aí vem ele Agora pediu a porteira Mandou pra fora Agora saltou pegando Saltou pegando Agora vamos embora Menina Agora vai a garota Agora um abraço Meu irmão Vamos embora Tá indo a pegar Agora viajou E a joga Agora botou a máquina Pra trabalhar Agora negativa É negativa Não deu Agora viajou Menina Agora viajou Garoto Agora vai passando Vai mandando a corda Agora botou mais uma Agora carrega Aí vai ele Agora trabalha Ajeita agora Vitor Coati Lá vai o Vitor Coati Agora botando a máquina Pra trabalhar Agora vamos embora Garoto Negativa Eu quero ver o João Pedro Aí vai João Pedro João Pedro João Pedro Passiname Agora pode vir Aí vem o João Pedro Passamani Agora vamos lá Passamani Aí vem o Passamani Agora liberou Liberou pra trabalho Agora ele representa O rancho catarinense Alô meu parceiro Eduardo Alô meu parceiro Carlos Eduardo Agora vai viajando Agora vai viajando Menina Agora vai garoto Aí vem ele Agora vai no tenteio do laço Eu quero ver o trabalho Do meu parceiro João Pedro Agora vamos lá Otávio Aí vem o Otávio Marques Agora vamos lá Otávio Botou a corda Não deu É negativa É negativa dele Agora pode chegar pra mim Agora na porteira Do Brett Na tampa Na caixa Agora viajou Viajou na categoria Bandeira Agora vamos lá Menino Vamos lá garoto Vamos lá menina Agora vamos lá Garoto Agora viaja Rapaziada Viaja rapaziada Agora botou mais uma É negativa É negativa dele Agora pode viajar Pra mim Agora vamos lá Rodrigo Aí vem o Otávio Marques Agora já passou Agora vamos lá Rodrigo Lá vai o Winkler Aí vai o Winkler Agora pediu a porteira Viajou o Winkler Aí vai o Rodrigo Winkler Agora pediu a porteira Viajou Agora vamos lá O Winkler Aí vai ele Agora lá vai O Piado Leonardão Alô Leonardão Agora vai o representante Agora abriu da batida Botou a corda Agora fechou mais uma Fechou mais uma Do Rodrigo É boa É boa Quero ver o João Gabriel Neves Agora vamos lá Vamos lá João Gabriel Aí vem João Gabriel Neves Agora liberado Pra comissão julgadora Me passa Agora quero ver o João Gabriel Agora vamos lá João Aí vem ele agora Vamos lá meu parceiro Luiz Davi Luiz Davi Luiz Davi Luiz Davi Vamos lá Luiz Davi Agora liberou Certo João Gabriel Não está Agora vai o Luiz Davi Aí vem Luiz Davi O Luiz Davi é honório Vamos lá Luiz Davi Agora pode chegar pra mim Agora vai viajar Agora vamos lá menino Vamos lá garoto Aí vem ele agora Vai pedir a porteira Agora liberado Aí no Luiz Davi Certo Luiz Davi Eu quero ver o Luiz Davi Agora pediu a porteira Viajou agora A camisa dele A camisa dele A camiseta amarela Isso Oi? Bernardo Lírio Vamos lá Bernardo Lírio Agora pode viajar O Bernardinho Agora vamos lá Bernardo Aí vem Bernardo Lírio Agora pediu a porteira Viajou agora Antes do Luiz Davi Era o Bernardo Agora pode vir Aí vem agora o Bernardinho Agora vamos lá Bernardo Aí vai o garoto Agora passou Comissão jogadora Do Luiz Davi Negativo comissão Vamos embora Pegando agora Quero ver o Bernardo Agora vamos lá Bernardo Aí bota mais uma Agora carrega dele Agora quero ver o trabalho Agora vai pedir a porteira Agora vai viajar Aí vem o Bernardinho Agora vai lá Bernardo Lírio Aí vai o Bernardo Lírio Agora trabalhou ajeitar Eu quero ver o Thiago Aí vem Thiago Joaquim Guimarães Joaquim Guimarães Aí vem o Super Aí vem o Super Agora vai pedir a porteira Agora lá vai o Joca Aí vai o Joca Agora vai empaletado No Boi Empaletado no Boi Agora representando O Rancho JM Eu quero ver o trabalho Levar a cidade de São Gabriel Do Oeste Clube do Laço Liberar Tomar aficione Aí vai o garoto Agora Joaquim Guimarães Joaquim Guimarães Botou a corda Agora carrega mais uma Agora é boa A do Bernardo Lírio Comissão O penúltimo que passou aí Vamos embora Tá indo pegar Não me confirmou Eu quero ver o Thiago Lourine Agora vamos lá Boa armada Do Bernardo Eu quero ver o trabalho dele Agora pode chegar pra mim Agora vamos lá Joaquim já passou Agora vamos lá Thiago Lourine Aí vem Thiago Lourine Agora pode viajar pra mim Agora vamos lá Lucas Nogueira Vamos lá Lucas Nogueira Agora pode chegar pra mim Agora vai o Lourine Aí vai o Luquinha Nogueira Agora pode chegar o Luquinha Agora vamos lá Lucas Aí vem o Lucas Nogueira Agora vamos lá Esse aí é o Thiago Esse aí é o Thiago Oi Certo então Atenção Thiago Lourine Atenção Thiago Lorine Você já jogou as suas armadas na equipe Então você já joga as três últimas Somente as três últimas Pode segurar pra mim um pouquinho Negativa do Lucas Nogueira E aí como é que fica comissão? Já negativa a primeira armada dele? Certo É o último, o Matheus Maia Segura pra mim A comissão jogadora pediu pra segurar um pouquinho Bora Matheus, bora Matheus Maia Vamos lá Matheus Maia agora liberado Liberado pra trabalho agora, oi Positivo Quem mais sem ser o Thiago Lorine que laçou? Negativa do Matheus Maia Volta nova Bruno Bruno Santos, bora Bruninho Aí vem Bruno Santos, agora repara senhoras e senhores Aí vem o moleque mais do que especial Esse garoto é mais do que especial Pro CLC Aí vem ele agora, o Bruninho O Bruninho Santos é nome do cavaleiro Ajeita a trança Ajeita o laço Aí vai Bruno Santos, outro boi Outro boi Bruno, pode voltar o Bruninho Aí vai o moleque Luiz Bernardo Aí vai o garoto Luiz Bernardo Agora saltou pegando, agora vem na picanha do boi Abriu pra fora, mandou a corda Tava no tiro dele Fechou né minha comissão É boa armada Negativa? Negativa do Luiz Bernardo Agora vamos lá Vitor Hugo Aí vem Vitor Hugo Arcas agora pode viajar pra mim Agora vai com calma viu Bruno Aí com calma ali por dentro Bruno Ali por dentro Bruno Bruno Ali por dentro Ajeita a trança Ajeita o trança Ajeita a corda A hora que você tiver no jeito eu te chamo Aí vai ele agora, lá vai o Arcas Aí vai o Arcas agora Pediu a porteira Agora vamos lá Matheusinho Aí vai o Matheusinho Agora Matheus Deu mundo no nome do cavaleiro Agora vamos lá Matheusinho Aí vai o Vitinho agora passou do Vitinho É boa É boa, é boa Do Arcas agora lá vai o Delmontes Aí vem o Delmontes agora Prepara pra mim agora Pode viajar agora Vamos lá Thiago Abadil Aí vem Thiago Abadil Segura pra mim comissão Esse que tá aí no brete é o Abadil? Não, esse que saiu é o Thiago Pereira O Delmontes e o Thiago Abadil não estão Matheus Delmontes já saiu minha comissão O que saiu é o Thiago Pereira Thiago Pereira não é esse daí? Já saiu Certo O Thiago Pereira Já saiu Mandou a corda dele negativa Na minha comissão Último que passou Matheusinho Delmontes não tá E nem o Thiago Abadil Certo Pode segurar o brete Segura o brete pra mim Negativa do Bruno O Thiago Pereira tá aqui ainda Não saiu não É isso Isso que eu falei Certo Certo então Thiago Pereira é esse que vai sair aqui Aquele que saiu lá Antes do Bruno É o Aquele é o Delmontes ou é o Thiago Abadil Confere pra mim É o Delmontes O que saiu antes é o Delmontes É exatamente isso Estávamos certo Bora Só quem tá me faltando é o Thiago Abadil Bora Thiago Pereira Bora Thiago Pereira Aí vem Thiago Pereira Agora Oi Oi Mas a música não é aqui Minha comissão Aí ó Agora Agora é da comissão Outro boi Outro boi Rafael Ô Jackson O que o DJ me passou Que o microfone dele O som aqui Tá no último Tá zerado Certo Tiago Pereira Que viajou lá Minha comissão O que que deu a armada dele O último lançador Certo Bora 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 Rafael Caí Vamos lá Rafael Caí Agora vamos embora Vamos abrir a porteira do Brent O meu DJ já segurou tudo O som Não tá tocando nada Estamos só no microfone Eu quero ver o trabalho Agora pode chegar pra mim Agora Mas já tava assim meu irmão Já tava assim Vamos embora Tá indo a pegada Agora Rafael Caí Agora vamos lá Rafinha Aí vai Rafael Caí Agora pode pedir a porteira Agora viajou o menino Agora vai garoto Aí vai ele Agora vai pedir a porteira Agora pode chegar pra mim Agora vamos lá garoto Aí vai moleque Agora vai passando Botando a corda Agora botou do Rafael Caí É boa É boa do Caí Mochiro Agora quero ver o Cauê O Chiro Aí vem Cauê O Chiro Agora pode chegar pra mim O Cauêzinho Agora vamos lá Cauê Aí vai Cauê O Chiro Agora botou na máquina Pra trabalhar Agora trabalhou e ajeitou Aí vai ele Agora trabalha e ajeita Agora da esquerda Pra direita Agora vai o Cauê O Chiro Aí vai Cauê O Chiro Agora vai botando Mais uma Agora bota a carrega dele Vai fechando a armada A comissão me passa Agora confere pra mim Comissão É boa armada É boa armada Agora pode falar um pouquinho Mais alto Quero ver o Vitor Coati Vamos lá Vitor Coati Agora vai passando Mandando a corda Agora botou mais uma Agora carrega Carrega armada Carrega armada Agora botou a corda Fechou Boa armada É boa armada É boa armada Vitor Coati Agora vamos lá João Pedro Lá vai o João Pedro Agora vamos lá Passa Mane Agora vamos lá Passa Mane Vamos lá garoto Vamos lá garoto Agora viaja Fala com ele aí No privado Eu quero ver o trabalho Eu quero ver o Passa Mane Agora vamos lá Passa Mane Aí vem o Passa Mane Agora vai botando Mais uma Agora botou a corda Fechou Mais uma É boa armada É boa armada Agora eu quero ver o Otávio Marques Agora vamos lá Otávio Aí vem o Otávio Marques Agora na porta do Brett Na tampa da caixa Agora aí vem a fronteira Aí vem a fronteira Aí vem a fronteira Agora pediu a porteira Viajou Agora vamos lá Otávio Aí vai o Otávio Marques Agora quero ver o Rodrigo Agora vamos lá Wilker Aí vem o Rodrigo Agora pode viajar pra mim Agora vai botando Agora botou mais uma Agora do Otávio Marques É boa É boa armada Eu quero ver o Rodrigo Agora vamos lá João Gabriel Aí vai João Gabriel Agora pode chegar pra mim Agora vamos lá Joãozinho Aí vem João Gabriel Neves Agora pode pedir a porteira Agora viaja João Pedro não tá Não tá Vamos lá Bernardo Lírio Bernardo Lírio Agora prepara o Luiz Davi Agora vamos lá Bernardo Aí vem o Bernardo Agora vamos lá Bernardinho Agora prepara pra mim Agora viaja Viaja garoto Agora vamos lá Bernardo Bora Bernardo Aí vai garoto Agora o Bernardo É antes desse de amarelo O Bernardo é antes desse de amarelo Vamos embora Vamos lá Bernardinho Vamos lá Bernardinho Agora e depois Vem o Luiz Davi Depois do Bernardo Vem o Luiz Davi Que na primeira volta Largou Errado Viu minha comissão Vamos embora Tá indo a pegar Agora vai ele Aí vai ele Agora viajou Agora vamos lá garoto Vamos embora Aí vai garoto Agora botou a corda Agora fechou Mais uma é boa É a boa É a boa Armada do Luiz Davi Agora quero ver o Joaquim Guimarães Agora vamos lá garoto Aí vai ele Agora é boa Do Bernardo Lírio E aí vem o meu parceiro Luiz Davi Vamos lá E agora vamos embora Boa armada É boa armada Eu quero ver o Joaquim Guimarães Agora vamos lá Joaquim Aí vem Joaquim Guimarães Tiago Lorini Lucas Nogueira E Matheus Maia O Tiago Lorini O Tiago Lorini Já lançou na equipe Viu Tiaguinho Você vai jogar só depois No termo de todos eles Certo? Então você pode descansar Pode ficar tranquilo Oi Atenção Cristiane Calcelare Por gentileza Libera a pista Vamos embora Eu quero ver o trabalho Agora não pode ficar de pé Aí libera pra mim Por gentileza Cristiane A pedido da comissão Eu quero ver o trabalho Agora trabalhou e ajeitou Agora vai botando A corda do Joaquim Guimarães Agora botou A corda fechou Mais uma é boa É a boa armada É a boa armada do Joaquim Agora pode chegar pra mim Agora vamos lá Tiago Aí vem Tiago Lorini Agora pode viajar pra mim Agora vamos lá Tiago Aí o Tiago vai jogar depois Certo? Vou até arriscar aqui Desculpa ver o Tiago Ficar te chamando Eu quero ver o trabalho Lucas Nogueira Eu quero ver o Lucas Nogueira Agora pode viajar pra mim Agora viaja garoto Eu quero ver o trabalho Do Lucas Nogueira Agora já passou Agora vamos lá Matheus Aí vem Matheus Maia Agora vamos lá Matheusinho Vamos lá Lucas Nogueira Comissão jogadora Me passa armada Eu quero ver o trabalho dele Agora vai passando Boa armada Eu quero ver o Matheus Maia Agora volta nova Eu quero ver o Matheus Maia E volta nova Agora pode viajar pra mim Agora pode chegar Aí vai garoto Aí vai garoto Agora botou A corda negativa dele Não deu Aí negativa não deu Agora vamos lá Bruno Aí vem Bruno Santos Agora aguenta coração Aguenta coração Agora pode viajar pra mim Agora vamos lá Bruno Aí vem Aí vem Bruno Santos Agora viaja menino Agora vamos lá garoto Aí vem garoto Agora trabalha e azeita Agora vamos lá Bruninho Aí vem Bruno Santos Agora aí vem Bruno Santos, agora ele falou pra mim que tá apostando mais de 100 mil nessa disputa afinal, eu quero ver o trabalho do Bruno agora, vamos lá Bruno, vamos lá Bruno, vamos pegar esse boi, vamos mostrar pro Antônio Reginaldo como é que laça, aí vai ele agora, viajou, agora botou na raia curta, botou na raia curta, alô careca, essa vai pra você, andou a corda dele, boa armada do Bruno Mocheiro, é a boa do Bruno Mocheiro, chupa essa manga Antônio Reginaldo eu quero ver o trabalho dele, agora vai viajando, agora trabalhei a gente, aí vai garoto, agora eu quero ver o Luiz Bernardo, agora vamos lá Vitor aí vem Vitor, o Goecas agora botou a corda dele fechou, não deu, é negativa é negativa dele, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá Vitor Hugo, aí vai Vitor Hugo, agora vamos lá Vitor Hugo, o Goecas agora pode chegar pra mim, agora na porteira do Brett, agora na tampa da caixa, agora vamos lá moleque, aí vai moleque, agora pediu a porteira, mandou pra fora, agora trabalhou e ajeitou trabalhou e ajeitou, agora botou mais uma agora carrega dele, viajou, botou, baixou mais uma é boa armada é boa armada dele é boa armada dele, agora pode viajar pra mim agora, vamos lá Matheusinho, vamos lá garoto lá vai o Del Montes, agora botou a corda negativa, é negativa do Del Montes agora pode vir Thiago Pereira, agora vamos lá Thiago aí vem Thiago Pereira agora ele já deu uma boleada firme rumo na cabeça do Boe, ele já pegou a mira eu quero ver o trabalho do Thiago Pereira, agora vamos embora, vamos embora menina, agora vai garoto agora vai botando mais uma, agora botou a corda negativa do Pereira, agora pode chegar Rafael Caí aí vem Rafael Caí, agora atenção senhoras e senhores, ele vai pedir a porteira ele vai pedir a porteira, agora ele vai chegar pra mim, alô FL Caixa na Águas alô FL Caixa na Águas, um abraço Fabinho, eu quero ver o trabalho dele, agora pode chegar pra mim, agora na porteira do Brett, agora na tampa na caixa, agora lá vai o Caí, aí vem Rafael Caí agora abriu da batida, agora botou a corda fechou, mais uma, é boa, é boa é boa, amado, é boa, amado, Rafael Caí, agora pode chegar o Cauê Oshiro, aí vai Cauê Oshiro agora botando a máquina pra trabalhar, agora uma verdadeira máquina de pegar o boi desse garoto aí vai moleque, agora abriu da batida, botou mais uma agora vai fechando a mão, carrega, carrega garoto, é boa, amado, é boa, amado do Cauê Oshiro, agora eu quero ver o Vitor Quati, agora vamos lá vai o Cuatzeiro, aí vai o Cuatzeiro agora quero ver o João Pedro, agora vamos lá João Pedro Passamani, aí vai o Passamani agora pode chegar pra mim, agora viaja garoto agora viaja o menino, viaja o menino, agora botou mais uma, agora negativa, é negativa dele agora, viajou, viajou, agora botou a máquina pra trabalhar, agora lá vai o Passamani é negativo do Cuat, agora lá vai o Passamani aí vem o Passamani, agora pediu a porteira viajou, chegou o magrão da tia Dilma, mandou a corda dele, não deu, é negativa dele, pode chegar o Otávio, aí vai Otávio Marques aí vai Otávio Marques, agora vai a fronteira aí vai a fronteira, agora pode chegar pra mim agora viajou, agora pode chegar pra mim agora até confundir, estão com a mesma cor de camisa vamos embora, tá indo pegar, agora trabalha ajeita agora vamos embora menino, agora lá vai o Marques aí vai o Otávio Marques, agora pediu a porteira mandou pra fora, agora trabalha ajeita trabalha ajeita, agora vamos trabalhar vamos trabalhar, agora botou a corda dele, vai fechando mais uma agora fechou a dele, a comissão jogadora me passa é boa, é boa armada, é boa armada agora vamos embora menino, agora vai garoto Rodrigo lá vai o Rodrigo, agora o Rodrigo, Rodrigo Rodrigo Wilker, aí vai o Rodrigo Wilker agora 3 em 3 pra ele, comissão é 3 em 3 pra ele, agora comissão, agora vai fechando armada boa, 3 em 3, comissão vamos embora, tá indo pegar pro Rodrigo, pro Rodrigo Wilker, vamos embora, tá indo pegar 3 pontos pra ele, eu quero ver o trabalho do meu parceiro Bernardo, agora lá vai Bernardinho aí vem Bernardo Liri, agora aí vem, aí vem garoto agora aí vem dos Bernardinos, aí vem do clã dos Bernardinos, agora saltou pegando vamos embora, esse aí tem sangue, sangue não é água e sangue não é água, eu quero ver o trabalho dele agora pode chegar pra mim o Luiz Davi, agora vamos lá Luiz aí vem Luiz Davi, agora tem senhoras e senhores o bicho tá pegando e a chapa tá esquentando vem aí ação do bem, juntamente com Jean Ramirez e aqui da UANA, eu quero ver o trabalho dele, agora vai botando a máquina pra trabalhar aí vai viajando, agora lá vem o Joaquim aí vem o Joaquim, agora atenção senhoras e senhores aí vai o super louco, aí vai o super louco agora vai passando, agora mandou a corda a do Bernardo Liri, foi boa minha comissão e a Luiz Davi vai em pista, negativa do Luiz Davi é negativa do Luiz Davi, agora vai o super louco aí vai o super louco, agora a do Bernardo confere pra mim, aí vai Joaquim agora botou a corda dele, agora botou a corda, fechou ô, super louco negativa, negativa do meu parceiro Joaquim, aí vai Thiago Lorine aí vai Thiago Lorine, agora vamos embora comissão, jogadora, por gentileza eu perdi armado do Bernardo confere pra mim por gentileza armado do Bernardo Lirio, bora Thiago aí vai, foi boa? certo, certo minha comissão eu quero ver o trabalho dele, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá Thiago, aí vai Thiago Lorine agora trabalha, o Thiago vai jogar junto com as equipes, Lucas Nogueira aí vai Lucas Nogueira, agora botou a corda do Nogueira confere pra mim, comissão a do Nogueira, comissão jogadora, eu quero ver o trabalho agora vamos lá, Matheus Maia negativa do Nogueira, agora pode chegar Matheus Maia, agora terceira volta é o terceiro passeio aí abriu, quarta volta aí abriu, quarta volta agora pode chegar pra mim, agora viaja menino, agora vamos lá garoto aí vem ele, outro boi, outro boi pode voltar Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vai abrir a porteira do Breti. Estamos trabalhando no CLC, a Parque do Peão. Rumo ao Nacional de Laço. Rumo ao Nacional de Laço. Agora na semana que vem já tem crioulaço na segunda-feira. Eu quero ver o trabalho dele agora. Viajou o menino agora. Vamos lá, garoto. Aí vem ele agora. Vai o último. Aí vai o Matheus Maia. Aí vai o Matheus Maia agora botando a máquina para trabalhar. Aí vai o Matheus Maia agora pediu a porteira. Agora outro boi, outro boi, outro boi. É o Matheus Maia. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa aqui. Tá legal, uma beça. Aí vai o Matheus Maia, o último da categoria. Aí vai o último da categoria. Agora passou o botou a corda dele e fechou mais uma. É a bormada. É a bormada do Matheus Maia. Agora vamos lá, volta nova. Vamos lá, volta nova. Bruno Santos. Aí vem Bruno Santos agora. Aí vai Bruno Santos agora. Pode pedir a porteira agora. Alô, Magrão. Alô, Magrão. Agora vai chamando. Aí vai ele agora. Agora lá vai o garoto. Agora vai o Bruninho. Aí vai o Bruninho Santos. Agora ajeita uma H2O para nós. Agora vai abrir a porteira. Agora vai botando a corda. Na raia curta do Bruninho. Na raia curta. Boa armada. É boa armada. Vai ser ruim de mexer com ele, hein, Mané Viegas. Vai ser ruim de mexer com o Bruno. Eu avisei. É boa armada. Eu quero ver o trabalho do Luiz Bernardo. Agora vai o Luizinho. Agora lá vai o Bernardo. Botou socorro. Levou o endereço. O E10. Agora autorizado o Vitor Hugo Arcas. Lá vai o Arcas. Aí vai o Arcas. Agora pode botar a máquina para trabalhar. Agora trabalha e ajeita. Trabalha e ajeita. Agora vai passando. Agora vai mandando na corda. Agora viajou. Já passou o Luiz Bernardo. Negativa. Negativa do Vitor Hugo. E aí vai o Mateuzinho Delmontes. Lá vai o Delmontes. Aí vai o Delmontes. Agora viajou. Vamos embora a garota. Agora vai viajando. Agora trabalha e ajeita. Agora boa armada. É boa armada do Mateuzinho Delmontes. Agora pode chegar o Thiago Pereira. Lá vai o Thiago. Aí vai o Thiago Pereira. Agora salta pegando. Saltou o Rujino. Agora na paleta do Boi. Eu quero ver o Rafael cair. Agora vamos lá, Rafinha. Aí vai o Rafael cair. Agora também está ali comigo. Meu parceiro Wetson. Checa aí. Vamos embora. Está indo a pegada. Agora vai pedir a porteira. Agora viajou. Lá vai ele. Lá vai o Cunhoteiro. Lá vai o Rafa. Aí vai o Rafael cair. Agora já saltou pegando. Agora botou a máquina para trabalhar. Agora vamos lá, menino. Aí vai, garoto. Aí vai, garoto. Agora trabalhou e ajeitou. Agora botou do Caio. É boa armada. É boa armada essa daqui. Eu ofereci para o Malhação. Alô, Malhação. Um abraço, meu irmão. Agora negativo do Pereira. Boa do Caio. Agora vai o Chiro. Aí vai o Cauê. O Chiro. Agora pode viajar para mim. Agora vai o Cauêzinho. Aí vai o Cauê. O Chiro. Agora botou a máquina para trabalhar. Agora da esquerda para a direita. É da esquerda para a direita. Para cá e para lá. Agora por isso e por aquilo. Vamos embora. Está indo a pegar. Agora negativa. Não deu. É negativa e não deu. Agora vamos embora. Tem a pegar. Eu vou descer daqui. Vou lá dar um lance naquela ponta. Eu quero ver o trabalho. Agora trabalhou e ajeitou. Agora botou. Eu quero ver. Agora bota mais uma. Agora carrega. Carrega mais uma. Agora botando no outro. Boa. Volta, irmão. Volta, irmão. Ele quer o Boa. Ele quer o Boa. Agora o Cauê. O Chiro. Agora vamos lá, Cauê. Aí vem o Cauê. O Chiro. Agora já passou do Cauê. Esse que passou em pista foi o Vitor Coati. Confere para mim, comissão. Vamos embora. Está indo a pegar. Agora vai fechando. Boa, Armada. É boa do Coati e a do Cauê. O Chiro, comissão. Vamos lá, João Pedro. Aí vai João Pedro. Agora vamos lá. Certo, então. Aí vai João Pedro. Passa a mani. Agora vamos lá. Passa a mani. Aí vem o Passa a mani. Agora pediu a porteira. Agora vamos lá, Otávio. Aí vem o Otávio Marques. Agora vamos lá, Otavinho. Aí vem o Otávio Marques. Agora botando a máquina para trabalhar. Agora vamos lá, garoto. Aí vem ele. Agora duas horas rompidas no CLC, no Parque do Peão. Eu quero ver o trabalho dele. Agora trabalhou e ajeitou. Trabalhou e ajeitou. Agora botou a máquina para trabalhar. Bota mais uma. Agora carrega. Aí vai ele. Agora botou a comissão jogadora do Passa a mani. É negativa do Passa a mani. Não deu. Agora Otávio Marques. Lá vai Otávio. Aí vai Otávio Marques. Agora botou a máquina para trabalhar. Agora CLC. É a sexta etapa. Estamos no quarto passeio da categoria bandeira. Eu quero ver o trabalho dele. Agora daqui a pouquinho vai ter a Amazonas adulta. Aí vai ele. Agora botou mais uma. Agora carrega. É boa. É boa armada. É boa armada. Agora pode chegar para mim. Agora vamos lá Rodrigo. Lá vai Rodrigo. Agora lá vai Rodriguinho. Agora é boa do Otávio Marques. Agora lá vai o Rodrigueira. Aí vai o Rodrigueira. Agora vem uma máquina de pegar o boi. Agora eu quero ver o trabalho dele. Agora pode chegar para mim. Agora bota mais uma. Carrega. Aí vai menino. Agora vai garoto. Agora botou socorro. Levou. Endereçou. Endereçada armada. É boa. É boa armada. É boa armada. Aí vem o Luiz Davi. Aí vem o Joaquim Guimarães. Aí vem o Lucas Nogueira e o Matheus Maia. Vamos nessa. Vamos nessa moçada. Agora eu quero ver o Bernardo Lira. Agora ele já botou as três primeiras armadas. Ele laçou os três primeiros boi. Eu quero ver o trabalho do Bernardo. Agora firma o braço. O Bernardo. Aí vai o Bernardinho. Agora abriu. Mandou. Abriu. Mandou. Abriu. Mandou. Tá chipado. Tá chipado. Tá chipado o Bernardo. É boa armada. Alô Joaquim. Alô Joaquim Guimarães. Dá uma olhadinha aqui. Joca. Aí vai ele agora. Alô Joca. Alô Joaquim Guimarães. Agora saltou. Pegando. Alô Superlouco. Outro boi. Outro boi. Segura o irmão. Segura o Bernardo. Segura o Joaquim. Volta o Joaquim. Joaquim. Ô Joaquim. Ô Joaquim. Joaquim Guimarães. Bora. Oi. Liberar né minha comissão. Liberou. Liberou. Atenção Joaquim Guimarães. Chegou um lance de 1.500 na tua ponta. Vamos embora. Tá aí na pegada. Agora vai abrir a porteira do Brett. Agora 1.500 do ali uma. Aí vai garoto. Agora vamos embora garoto. Ainda mais. Ainda mais prego do Joaquim. Agora vamos embora. Aí vai garoto. Agora passou. É o cavalo. É o pontro. É o pontro do futuro. Olha lá. É o mocheiro. É o mocheiro. Agora olha lá. Olha lá. Dele espora. Dele espora. Dele espora. Quando é lento em cash. E quando é corredor não alcança. Aí vai garoto. Agora botou a corda. Não deu. É negativa. É negativa do Luizavi. Agora negativo do Joaquim. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá garoto. Aí vem Lucas Nogueira. Aí vem Lucas Nogueira. Agora na porta do Brett. Na tampa da caixa. Agora vamos lá meu parceiro. Aí vai o Lucas Nogueira. E o Matheus Maia. Agora vamos lá Matheus. Aí vai menina. Agora vai garoto. Agora botou de longe. Espichou o couro do braço. Agora não deu. É negativa. Aí vai Matheus Maia. Agora vamos lá Matheusinho. Aí vem Matheus Maia. Agora pode chegar pra mim. Último da categoria. Atenção. Volta nova. Atenção. Volta nova. Agora na porta do Brett. Na tampa da caixa. Agora vai abrir a porteira. Aí vai abrir a porteira do Brett. Agora trabalhei. Ajeito agora. Voltando a máquina pra trabalhar. Agora eu quero ver. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos embora menino. Vamos lá garoto. Aí vai menina. Agora botou mais uma. Agora botou mais uma. Carrega dele. Vai fechando a armada. Aí vai fechando a armada. É boa a armada dele. Agora pode chegar pra mim. Volta nova. Aí vem Bruno. Aí vem Bruno. Aí vem Bruno Santos. Alô Bruno Santos. Agora vem uma aqui da Oana. Aí vem uma aqui da Oana. Na pata do cavalo. Na quinta. Passei na quinta volta. Pode chegar pra mim o Bruninho Santos. Agora vamos embora garoto. Vamos embora garoto. Aí vem a categoria bandeira. Agora pediu a porteira. Saltou pegando. Aí vai o Bruno. Aí vai o Bruno. Agora ele que tá apostando grande nessa laçada. Aí vai o Bruninho. Agora Bruno abatido. Olá. Olá. Olá do Bruno. Ah do Bruno. Na comissão me passou. É negativa. É negativa do Bruno Santos. Agora não deu do meu parceiro. Agora vamos lá Luiz Bernardo. Aí vai Luiz Bernardo. Agora vamos lá Luizinho. Aí vai Luiz Bernardo. Agora trabalhei a jeito. Agora vamos embora. Já ficou choco. Ele já ficou choco. Agora vai abrir a porteira. Não deu. É negativa. É negativa dele. Agora pode chegar pra mim o Matheusinho. Agora lá vai o Delmontes. Aí vai o Delmontes. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá Arca. Vitor Hugo Arcas. E aí vem o Matheus Delmontes. Aí vem o Arcas e vem o Delmontes. Agora pediu a porteira. Já mandou pra fora. Ah trabalhou e ajeitou. Agora vamos lá menino. Vamos lá garoto. Agora o Delis Poras. Delis Poras aí que vai passando na pista. O Vitor Hugo Arcas. Agora vamos lá Matheus Delmontes. Boa armada. É boa armada. É boa armada do Vitor Hugo. É boa armada do Vitor Hugo. Agora eu quero ver o Matheusinho. Agora lá vai o Matheus Delmontes. Agora abriu. Botou. Acorda. Botou mais uma. Agora carrega. É boa. É boa armada. É boa armada. Agora eu quero ver o Thiago Pereira. Agora vamos lá Thiaguinho. Aí vai Thiago Pereira. Agora eu quero ver o Rafael cair. Agora abre o portão do Canhoto. Abre o portão do Canhoto. Que vem o Rafael cair. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá menino. Vamos embora garoto. Agora trabalhou e ajeitou. Agora boa armada. É boa armada do Thiago Pereira. Agora pode vir o Caê. Agora vamos lá cair. Lá vai Rafael cair. Agora uma verdadeira máquina de pegar um boi. Eu quero ver o trabalho do Canhoteiro. Alô Maliação. Alô Maliação. Agora trabalhou e ajeitou. Agora lá vai o Canhoto. Aí vai o Canhoto. Agora punho de fogo. O boi dele fechou. Ah Rafinha. O boi judeu demais. Agora não deu. Infelizmente é negativa. Não deu. Agora pode chegar o Cauê. Lá vai Cauê. Eu tiro agora. Vamos lá Cauê. Agora vamos lá. Aí vem Vitor Coati. Agora vamos lá Vitinho. Aí vai Vitinho. Agora lá vai o Vitor Coati. Agora vai pedir a porteira. Daqui a pouquinho. Deu um laço perfumado. Daqui a pouquinho tem um laço perfumado. É negativa. Atrás do boi. Agora pode chegar pra mim. Agora daqui a pouquinho tem as garotas. Daqui a pouquinho tem as garotas. Daqui a pouquinho tem as vaqueiras. E eu quero ver o trabalho. Agora vai viajando. Agora vamos lá. A Miwara tá indo apegando. Agora pode chegar pra mim. Agora vai abrir a porteira do Brett. Agora trabalha e ajeita. Abalha e ajeita. Agora viajando pro Mato Grosso. 60 dias apaixonado. Passou. Mandou o acordo do Vitor Coati. É boa. É boa do Vitor Coati. Agora eu quero ver o João Pedro. Agora lá vai o Passamani. Aí vem o João Pedro Passamani. Agora vai abrir a porteira. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá moçada. Aí vai garoto. Agora vai no tenteio do laço. Aí no tenteio do laço. Agora vai botando a maquinã pra trabalhar. Agora eu quero ver o trabalho dele. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos nessa, meu povo. Vamos nessa, meu povo. Agora aqui tá legal. Agora vai abrir a porta do Brett. Agora trabalha e ajeita. Abalha e ajeita. Agora boa armada. É boa armada dele. Agora pode chegar pra mim. Agora viaja o garoto. Ia já o garoto. Agora botou mais uma. Agora do Passamani é boa. Aí vai o Otávio. Aí vai o Otávio Marques. Agora lá vai o Punho. Aí vai o Punho Certeiro da fronteira. Agora botou mais uma. Agora a bandeira é tua. Bandeira é tua do Otávio. Bandeira é tua do Otávio. Agora vai fechando a armada. Agora quero ver o Otávio. Segura, 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 segura o Rodrigo. Segura o Rodrigo. Voltou o Rodrigo. Voltou o Rodrigueiro. Agora começou o jogador Otávio Marques. Bandeira é tua. Bandeira é tua do Otávio. Agora negativa. É negativa do Otávio Marques. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá, menino. Agora vamos lá, garoto. Aí vem ele. Agora Bernardo Lira. Agora vamos lá, Bernardinho. Aí vem Bernardo Lira. Agora pode chegar pra mim. Agora lá vai o Bernardo. Aí vai o Bernardo. Agora vai abrir a porteira. Agora esse aí é da família do Bernardino. Alô, meu parceiro. O Bernardino agora vai abrir a porteira. Agora vamos lá. Aí vai ele. Agora vai viajando. Agora pediu a porteira. Viajou. Saltou pegando. Saltou pegando. Agora mais que montaria boa que tem esse garoto. Mais que montaria boa que tem esse garoto. Agora é Bernardinho Lira. Ela tá te deixando na cara do gol. Abriu pra fora. Voltou a corda do Bernardinho. Vai fechando a comissão. Jogadora me passa. É negativa. Não deu. Não deu do Bernardo Lira. Agora pode chegar pra mim o Joaquim Guimarães. Agora vamos lá, Joaquim. Aí vai o Luiz Davi. Agora do Bernardo. Não deu. Agora vai o Luiz Davi. Agora depois do Joaquim. Vem você, Rodrigo. Depois do Joaquim. Agora vem o Rodrigo. Agora pode viajar. Agora vamos lá, menina. Vem a garoto. Aí vai o homem da camiseta amarela. Aí vai o pia da camiseta amarela. Agora pode chegar pra mim. Agora vai abrir a porteira. Aí vai abrir a porteira. Passou. Botou a corda. Fechou. Mais uma. É boa. É boa. É boa. É boa. É boa. É boa do Luiz Davi. É boa do Luiz Davi. Agora vai o Joaquim. Aí vai o Joaquim Guimarães. Agora quero ver. Do Rodrigo. Aí vai o Rodrigo Winkler. Agora pode viajar pra mim. Agora lá vai o Wilker. Aí vai o Wilker. Agora botou a corda. É boa armada. É boa armada do meu parceiro Joaquim Guimarães. Agora pode chegar o Lucas Nogueira. Vamos lá, Lucas Nogueira. Agora é só fazer por merecer que eu faço valer a pena. Vamos nessa. Vamos nessa aqui. Tá legal. Agora pode chegar pra mim. Agora vai abrir a porteira. Daqui a pouquinho tem um laço perfumado. Daqui a pouquinho tem as prendas. Agora botou a corda. É boa. É boa armada. É boa armada do Lucas Nogueira. Agora pode viajar. Agora pra mim. Agora vamos lá. Do Rodrigo. É boa. O Lucas Nogueira tá em pista. O Lucas Nogueira tá em pista. Agora pode viajar. Agora botou mais uma. Agora carrega. Bota mais uma. Agora carrega. Agora vamos lá, Nogueira. Aí vai o Lucas Nogueira. Agora abriu da esquerda pra direita. Botou a corda dele. Negativa do Nogueira. É negativa do Nogueira. Agora Matheus Maia. Aí vem Matheus Maia. Agora autorizada a pedir a porte do Brett. Agora vamos lá, Matheusinho. Aí vem Matheus Maia. Agora vamos lá. 16 horas com 26 minutos no horário local. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos embora. Vamos embora, garoto. Agora vai passando até as 17 horas comigo. Pra alegria de um e tristeza dos outros. Eu quero ver o trabalho dele. Agora vamos embora, garoto. Aí vai, moleque. Agora vai botando a máquina pra trabalhar. Agora negativa. É negativa do Matheus Maia. Agora vamos embora, menino. Vamos lá, garoto. Aí vem ele agora na volta nova daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem volta nova. Aí vem Bruno Santos. Agora vamos lá, Bruninho. Aí vem Bruno Santos. Autorizado, Bruno Santos. Se o Bruno Santos não estiver no jeito, vem outro. Bora, Bruninho. Vamos lá, Bruninho. Agora tá no jeito, Mocheiro. Ah, no jeito, Mocheiro. Agora vai abrir a porte do Brett. Agora você. Vamos embora. Tá indo a pegar. Agora vamos lá, Bruno. Aí vem Bruno Santos. Agora isso aí é uma máquina. Esse cara eu sou fã dele. Eu sou fã desse garotinho. Eu sou fã desse garotinho. Agora vamos lá, Bruno. Aí vem Bruno Santos. Agora autorizado. A comissão, a pista do CLC é tua, Bruno. A pista do CLC neste momento é tua, Bruno. Aí vem Bruno Santos. Agora um cara mais do que especial. Esse cara é mais que especial. É uma máquina de pegar o boi. É uma máquina de pegar o boi. O Bruninho agora abriu pra fora. Botou a corda. Agora botou mais uma. Agora carrega. Boa armada. É a boa armada do Bruno. É a boa armada do Bruno. Agora na sexta volta. Agora eu quero ver o trabalho do Luiz Bernardo. Agora vamos lá, Luiz. Aí vai Luiz Bernardo. Agora botando a máquina pra trabalhar. Agora quero ver o Luiz. Aí vai Luiz Bernardo. Agora pediu a porteira. Viazou. Agora vamos embora, menino. Eu quero ver o Vitor. Aí vai Vitor Hugo. Agora pode vir o Vitinho. Agora vamos lá, Vitor. Aí vai garoto. Agora botou mais uma. Agora carrega. É negativo. Não deu. É negativo. Não deu do Luiz Bernardo. Agora vamos lá, Vitor. Aí vai Vitor Hugo. Agora vamos lá, menino. Agora bota mais uma. Carrega. Bota mais uma. Carrega. Agora viaza, menino. Agora vai garoto. Aí vai garoto. Agora vai botando mais uma. Agora trabalha. E azeite. Agora da esquerda pra direita. Aí vai passando mais uma. Agora passou do Arcas. É boa do Arcas. É boa do Arcas. Lá vai o Delmontes. Aí vai o Delmontes. Agora sexto passeio na minha comissão. É o sexto passeio na minha comissão. Agora passou. Passou o Matheusinho Delmontes. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá. Outro boi. Outro boi. Outro boi. Outro boi. Volta. Outro boi. Não era de Guatambu. Era um cabo bacana. Eu quero ver o trabalho. Aí vai ele. Agora pode viajar. Agora vamos lá, menino. Vamos embora. Está indo a pegar. Se não nos escuta lá. Vamos embora. Eu quero ver o trabalho. Agora passou. Mandou. Agora botou mais uma. Agora carrega. É negativa. É negativa do Thiago Pereira. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá, Rafinha. Aí vai Rafael Caio. Agora botou a máquina pra trabalhar. Agora abriu. Abriu da batida. Agora botou mais uma. Negativa do Caio. É negativa do Caio. Quero ver o Cauê. O Chiro. Agora pode viajar pra mim. Agora vamos lá, Cauê. Aí vem Cauê. O Chiro. Agora a sexta volta. É o sexto passeio. Eu quero ver o trabalho dele. Agora daqui a pouquinho. Tem três voltas na disputa final. E aí entra a categoria Amazonas adulta. Daqui a pouquinho tem a categoria Amazonas. Vamos embora. Está indo a pegar. Agora pode viajar pra mim. Agora trabalha mais uma. Agora carrega. Carrega mais uma. Agora vai botando mais uma. Agora vai garoto. Aí vai Cauê. Aí vai Cauê. O Chiro. Agora botou a máquina pra trabalhar. Agora bota mais uma. Agora negativa. Não deu. É negativa. Agora botou a máquina pra trabalhar. Agora quero ver o Vitor Coati. Agora vamos lá, Vitinho. Aí vai Vitor Coati. Agora carrega mais uma. Agora bota mais uma. Agora vai garoto. Aí vai garoto. Agora quero ver mais uma dele. Agora vai botando, socando, levando, endereçando. Agora a partir de agora a disputa semifinal. É a semifinal na disputa. Agora botou mais uma. Agora não deu. Agora pode chegar pra mim. João Pedro. Agora vamos lá. Aí vai João Pedro. Agora lá vai o Passamani. Agora pode chegar pra mim. Agora vamos lá, menino. Vamos lá, garoto. Eu quero ver o Otávio Marques. Agora vamos lá, Otávio. Vamos lá, Otávio. Agora mais ligeiro. Mais ligeiro. Mais ligeiro, Otávio. Vamos lá, mais ligeiro. Otávio Marques. Agora pode chegar pra mim. Agora vai, Otávio. Aí vai Otávio. Agora pode chegar mais rápido. É mais rápido. Agora veio o meu parceiro Rodrigo. Agora vai, Rodrigo. Aí vai, Rodrigo Wilco. Agora pode chegar pra mim. Agora vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo Wilco. Agora pode chegar pra mim. Agora vai, Rodrigo. Aí vai, Rodrigo. Agora pode chegar pra mim. Agora viaja, menino. Agora vai, garoto. Boa, armada. É boa, armada. Eu quero ver o trabalho dele agora, Rodrigo Outro boi, outro boi, outro boi, Rodriguinho Volto, Rodrigo, confirma pra mim, é do Passamani E aí vem, certo Então, aí vem o Rodrigo Wilker E aí vem meu parceiro, o Bernardo Lira Bora, Bernardo, aí vem o Bernardo Lira Agora liberou, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá, Bernardo Aí vem Luiz Davi, agora vamos lá, Luiz Davi Agora bota mais uma, agora carrega, agora vai Luiz Autorizada na pista, agora pode vir o Luiz Davi Agora vamos lá, Luiz, vamos lá, Luiz Davi Agora bota mais uma, agora carrega, agora vamos lá, garoto Vamos, 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 vamos Luiz Vamos lá, Luiz Davi, agora autorizada, é boa Agora pode viajar pra mim, agora vai voltando, agora mais uma Agora carrega, agora vai ele, aí vai Joaquim Guimarães Agora vamos lá, Joca, aí vai Joaquim Agora pode chegar pra mim, agora vamos lá, Joaquim Agora depois do Joaquim vem o Rodrigo, depois do Joaquim Vem o Rodrigo, agora atenção, Diago Lorine, ainda não é você Vamos embora, tá indo pegar, agora falta mais duas Volta, falta mais duas, volta pra você chegar De novo, eu quero ver o trabalho dele Agora vai chamando, agora vai Rodrigo, agora vamos lá, Rodrigueira Vamos lá, Rodrigueira, agora pode viajar pra mim Agora vamos lá, menino, agora vai, garoto, agora botou mais uma Agora carrega, é boa, é boa, Armando É boa, Armando, agora viajou, agora trabalhou Da direita pra esquerda, agora pra cá e pra lá, agora por isso e por aquilo Eu quero ver o trabalho do Rodrigo Agora lá vai o Wilker, aí vai o Wilker, agora botou Na máquina pra trabalhar, eu quero ver o Joaquim Guimarães Agora vamos lá, já passou, a do Joaquim foi boa É boa, do Rodrigo também, duas boas na minha comissão Vamos embora, tá indo pegar, agora passou mais uma Agora bota mais uma, carrega, agora vamos lá, Joaquim Vamos lá, Joaquim, já passou do Joaquim Agora vai ele, aí vai o Nogueira, agora pode chegar O Nogueira, agora botar mais uma, agora carrega Agora vamos lá, Nogueira, aí vai o Nogueira, agora botou Acorda, carrega mais uma, não deu, negativo, eu quero ver o Matheus Maia Agora vamos lá, Matheus, aí vai o Matheus Maia Agora volta nova Atenção, volta nova agora, segura o Bruninho Pode segurar o Bruno, não larga mais Ninguém, Breteiro, não larga mais ninguém Viu, Breteiro, agora vai botando mais uma, agora carrega Matheus Maia abriu, botou Comissão, confirma Negativa Negativa, portanto, agora parcial Eu vou falando os nomes e vocês vão Vamos lá no ponto, pode ser? Certo Certo Vamos lá, Bruno Santos, 4 pontos Luiz Bernardo, 0 pontos Vitor Hugo Luiz Bernardo, 1 ponto Certo 1 ponto pro Luiz Bernardo Vitor Hugo Arcas 6, 5 pontos 5 pontos 5 pontos Matheus Matheus Dalmontes 2 pontos Tiago Pereira 1 ponto 2 pontos Certo 2 pontos Rafael Caê 4 pontos Cauê Oshiro 2 pontos Vitor Coti 3 pontos João Pedro Passamani 2 pontos Otávio Marques 4 pontos Rodrigo 6 pontos Bernardo Lírio 5 pontos O meu parceiro Luiz Navi Tem 3 pontos Joaquim Guimarães 4 pontos Tiago Lorine Jogou na equipe Quantos que tem o Tiago Lorine? Certo Lucas Nogueira Lucas Nogueira Tem 1 ponto E o Matheus Maia 2 pontos Certo Certo Vamos ver então Os bandeiras Confere pra mim Tiago Lorine Que número Que é a sua equipe Irmão A gurizada Que tem que falar Ali o número Pro fiscal Por gentileza Certo Tiago Lorine Tiago Lorine 4 pontos Tiago Lorine É 69 Tá Só um minutinho Virland Certinho Vamos lá Tiago Lorine 4 pontos Comissão Isso Oi Aqui tem o Eduardo Rosa Pera Já tá Já tá Nomeado lá Já tá Só um minutinho É É Meu parceiro Tiago Lorine Lançou 4 pontos Né minha comissão Confere pra mim A do Tiago Lorine 4 Mas portanto Ele já jogou A primeira de hoje Do domingo Viu comissão Certo Certo Negativa Isaac Nogueira 5 pontos Para o Isaac Nogueira Eduardo Rosa 4 4 armadas Tem mais algum Bandeira aí Comissão Não tem mais ninguém Bora então Vamos seguir o barco O Caio Caio Jara É da equipe do Isaac E do Eduardo Não Do Eduardo Rosa Desculpa Caio Jara Na equipe do Eduardo Rosa Caio Jara Tem 6 pontos Né Caio Pode falar Virlian Certo então Matheus Del Montes Retificado aqui Tem 3 pontos Certo Não tem mais ninguém Aí no brete Certo então Bora Liberando a pista Agora eu quero ver O trabalho Eu quero ver O tenteio da corda Agora pode chegar Para mim agora Vamos lá moçada Aí vem ele agora E aí como é que está Essa máquina Chegou em solo Sumatogrossense Seja bem vindo Ao CLZ Aqui é o Parque do Peão Aqui é o Coliseu do Laço Meu irmão Vamos nessa Eu quero ver o trabalho Agora vamos lá No tenteio do laço Agora vamos lá Sexta volta Sétima volta É a sétima volta Agora vamos embora Menina agora Vai garoto Eu quero ver o garoto Agora eu segurei Para você meu irmão Vamos embora Agora está indo a pegar Agora tem que ver Com malandragem Eu quero ver o trabalho Agora chama ele no atos Agora vai o Bruninho Aí vai o Bruninho Agora botou a máquina Para trabalhar Agora vai o Bruno Aí vai o Bruno Santos Agora vai botando Mais uma Agora carrega Carrega mais uma Boa armada do Bruno É boa armada do Bruno Ele já laçou quatro Essa é a quinta Que ele laça Pega essa manga Pega essa manga Antônio Reginaldo Eu quero ver o trabalho Agora vamos lá É ruim de mexer com o Bruno É ruim de mexer com o Bruno E eu e o Manuel Viegas Vamos encher o bolso Eu quero ver o trabalho Agora passou mais uma Agora botou mais uma É boa armada É boa armada Agora eu quero ver o Vitor Hugo Arcas Agora vamos lá Vitinho Aí vem Vitor Hugo Arcas Agora pode chegar para mim Agora na porteira do Brete Agora vamos lá Vitor Lá vai Vitor Hugo Arcas Agora pediu a porteira Viajou Agora vamos lá E o Leilão está torando Se você quiser comprar uma égua Quarto de milho Viu Boizinho É só chegar ali e dar um lance Vamos embora até ainda Pegar os melhores As melhores éguas Os melhores exemplares Da raça quarto de milho Vamos embora até ainda Pegar agora lá vai o Mateuzinho Agora lá vai o Delmontes É boa armada É boa armada do meu parceiro Vitor Hugo Arcas Lá vai o Delmontes Aí vai o Delmontes Agora a porteira Viajou Homem embora Está ainda pegando Agora ajudando o boi dele Está ajudando para lá e para cá Agora abriu da batida Botou a corda do homem Negativa do Mateuzinho Agora eu quero ver o Thiago Pereira Lá vai Thiago Aí vai Thiago Pereira Agora mais um passeio Agora vai botando mais uma Agora carrega Botou mais uma Agora carrega Agora botou a dor do Pereira Agora vai fechando Eu quero ver o trabalho do Thiago Agora vamos lá Rafael Aí vem Rafael Cauê Agora a bandeira é tua É boa armada É boa armada dele Agora pode chegar para mim Agora vamos lá menino Agora vai garoto Já passou o Thiago Pereira Agora chegou Chegou trabalhando Agora botou mais uma Agora botou mais uma Agora carrega É boa É a boa do Rafael Agora eu quero ver o trabalho do meu parceiro Agora Cauê O Chiro Lá vem Cauê O Chiro Agora botou na máquina para trás Agora vai lá Agora eu quero ver o Japa Lá vai o Japa Aí vai o Japa Agora botou a máquina para trabalhar Agora vamos lá menino Agora vai garoto Essa é a LC É Parque do Peão Essa é a LC É Parque do Peão Agora trabalha Ajeita Agora parece que ele vai remanejar os horários Vamos embora Está ainda pegando Agora botou mais uma Agora vai garoto Agora boa armada É boa armada É boa armada É boa armada É boa armada Vitor Quati Eu quero ver o Vitinho Lá vai Vitor Quati Agora botou mais uma Agora é boa É boa armada É boa armada O Vitor Quati Agora pode chegar para mim Agora vamos lá Meu parceiro João Pedro Lá vai o Passamani Aí vai o Passamani Agora mais um passe Agora botou mais uma Agora carrega Bota mais uma Agora carrega Agora 16 horas Com 39 minutos No horário local O bicho está pegando E a chapa Está esquentando Agora negativa Não deu Agora eu quero ver o Otávio Lá vai Otávio Marques Agora botou mais uma Agora carrega Bota mais uma Agora carrega Agora vamos lá Menina Agora vai garoto Agora quero ver O trabalho dele Agora vai no tenteio do laço Aí vai no tenteio do laço Agora botou mais uma Agora carrega Mais uma É boa É boa Otávio Marques Agora quero ver o Rodrigo Agora lá vai o Wilker Aí vai o Rodrigo Wilker Agora vamos lá Menina Agora vai garoto Eu quero ver a dele Eu quero ver a dele, agora vamos lá Pode segurar pra mim, vamos embora, tá aí na pegada Agora pode zerar, vamos embora, tá aí na pegada Agora vai passando mais uma, agora a boa armada do Rodrigo É a boa armada do Rodrigo Agora aparece, agora vai viajar, agora vamos lá menino Agora vai Bernardo, aí vem Bernardo Lira Agora a mesma ordem, é mesmo passeio, agora na mesma volta Eu quero ver o trabalho, agora parece que é Boizinho, vamos embora, tá aí na pegada Agora vai viajar, agora eu quero ver o Bernardo, agora vamos lá Luiz Davi, vamos lá Luiz Davi, agora vai botar Máquina pra trabalhar, agora negativa do Bernardo Lira Agora infelizmente não deu, eu quero ver o trabalho Agora Luiz Davi, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá Joaquim, vamos lá Joaquim Guimarães Agora pode pedir a porteira, agora pode viajar, agora o bicho tá pegando A chapa, tá esquentando, estamos em Solo Sumato Grossense, e estamos No Solo Sumato Grossense, agora em Campo Grande É capital administrativo Do UMS, aí vai passando Agora passou mais uma, o Joca, lá vai o Joca Aqui a CLC, aqui a Parque do Piama Que somente os melhores sobrevivem, eu quero ver O trabalho dele agora, Joaquim Guimarães, é o nome da Máquina Brasileira, agora vai botando mais uma Aí vai botando mais uma, agora carrega A do Luiz Davi foi boa, né, minha comissão do Joaquim Foi negativa, eu quero ver o trabalho, agora Viajou, agora vamos lá meu parceiro Lucas Nogueira Alô Lucas Nogueira, agora deitou no Apera, mandou a corda Matheus Maia, vamos lá Matheus Maia, agora pode chegar pra mim, agora botou mais uma Agora carrega, carrega mais uma, agora pode chegar Matheusinha, agora lá vai Matheus Maia, agora vamos lá Matheus, aí vai Matheus Maia, agora já passou Meu parceiro Nogueira de negativa, eu quero ver o Isaac Aí vem Isaac Nogueira, agora vamos lá Isaac Isaac Nogueira, Eduardo Rosa E Caio Jara Isaac Nogueira, Eduardo Rosa, e Caio Jara Agora vamos lá Isaac, aí vai ele agora Negativa, não deu a dele, agora já passou mais uma Agora carrega, carrega mais uma, agora lá vai Isaac Nogueira, eu quero ver o Eduardo Rosa, agora vamos lá Eduardo, lá vai o Dudu Rosa, agora Pode chegar pra mim, agora vamos embora, tá indo, é pegando Agora vai botando mais uma, agora botou mais uma, agora Carrega, é abormado no Isaac, agora botou Mais uma, agora vamos lá Eduardo, eu quero ver Eduardo Rosa, agora pode chegar pra mim o Eduardo E agora lá vai o Dudu, lá vai o Dudu Rosa Aí vai o Dudu Rosa, agora botou mais uma Agora carrega, é boa, é boa do Eduardo Rosa, agora eu quero ver o trabalho do Caio Jara, agora vamos lá, Caio, aí vai Caio Jara agora bota mais um, agora carregou, trabalhou e ajeitou, abriu, mandou, abriu, mandou botou, Caio Jara, agora fechou, a armada dele é positiva, é boa, é positiva, é boa agora volta nova, é a volta nova agora Bruno Santos, eu quero ver o trabalho dele oi já na segunda volta agora ele vem, vamos embora vamos lá Bruno Santos, agora vamos lá Bruninho, vamos lá Bruno Santos, agora bota mais uma, agora carrega, agora vamos lá garantido Eu quero ver o trabalho, já conheceu essa máquina Que vai viajar agora, vamos embora Repara o estilo dele, repara o estilo dele Boizinho, um dos melhores laçadores do CLC Vem aí, aí vai Bruno Santos Agora saltou pegando, ele é muito mais que especial Aí vai ele, agora lá vai ele Aí vai ele, agora Bruninho Agora Bruno lá fora, botou a quadra Ô, Bruninho Santos, é negativa Aí vai Luiz Bernardo, agora vai viajar Agora vai viajar, agora vai pedir a porteira Agora viajou, viajou agora no mocho cunhado É no mocho cunhado, agora botou mais uma Agora carrega, agora fechou, mais uma negativa É negativa dele, não deu, agora vai Vitor Agora vai viajando, agora esse daí é filho do patrão Esse daí é o filho do patrão, agora botou a máquina Pra trabalhar, agora quero ver o Bernays, agora vamos lá Menino, agora vai o Delmontes, aí vai o Delmontes Agora vai viajando, agora lá vai Matheus, lá vai Vitinho Aí vai Vitor Hugo Arcas, agora sobra o nome Pesado no CLC, é boa armada É boa armada, agora pode chegar pra mim Agora vamos lá, Matheus Delmontes, é o nome do cavaleiro Eu quero ver o Thiago Pereira, agora vamos lá Thiaguinho Vamos lá Thiaguinho, agora vai mais um passeio, agora vai viajando Agora vai garoto, aí vai botando mais uma Agora a carrega dele, é negativa, não deu do Pereira Delmontes, agora vai o Pereirinha, agora vamos lá Pereira Aí vai Rafael Caê, aí vai Rafael Caê Agora botando a máquina pra trabalhar, agora botou mais uma Agora a carrega dele, agora quero ver o trabalho Aí vai Thiago Pereira, agora botou a armada dele Fechou, mais uma é boa, é boa armada do Thiago Pereira Agora vai viajar, agora vai menino, agora vai Rafael Caê Lá vai o Rafinha Aí vem o Rafinha Aí vem o Rafinha Caê, agora abriu pra fora, botou a corda dele Passou mais uma, agora não deu É negativo do Caê, agora pode chegar pra mim Caê, eu tiro Aí vai o Caê, agora vamos lá Caê, eu tiro Agora pode chegar pra mim o Zapa, lá vem o Zapa Aí vem o Zapa, agora o bicho tá pegando A Zapa tá esquentando, é a sexta É a sexta etapa do CLC, é o Parque do Peão Vamos embora daqui a pouquinho essa daqui Daqui a pouquinho entra as prendas Daqui a pouquinho entra o laço perfumado É negativa, não deu, agora botou mais uma Agora a carrega dele é negativa do meu parceiro Caê, eu tiro Vamos embora até aí na pegada, agora pode chegar pra mim Agora vai viajando, agora vamos lá meu parceiro Aí vai meu parceiro, agora Caê, eu tiro Agora botou a corda, mais uma agora do Vitor Com a tia positiva, é boa do Viti Agora pode chegar pra mim, agora João Pedro Lá vai o Passamane Aí vai o Passamane, agora vai botando mais uma Otávio Marques, agora vamos lá Otávio É a boa do Passamane, agora pode chegar o Otávio Agora vamos lá Rodrigo Lá vai o Rodrigo Wilker, agora pode chegar o Rodrigo Agora mais rápido no Brent É mais rápido no Brent Agora é só fazer por merecer que eu faço, vale a pena E eu quero ver o trabalho do garoto Agora vai passando mais uma Agora vai botando, girando Agora vai botando, voltando mais uma Botou, carregou mais uma, é boa É a boa Mara, agora vai botando Vai laçando, vai laçando, vai voltando Vai botando mais uma, agora trabalhou e aceitou Otávio Marques, agora já passou o Rodrigo Quero ver o Rodrigo Wilker Lá vai o Rodrigo Wilker, agora botou mais uma Agora carrega do menino, agora vai fechando a armada Aí vai fechando a armada, é boa também Agora pode chegar pra mim, agora vamos lá Bernardo Aí vem Bernardo Lira, agora pode chegar pra mim O Bernardo agora vai botando mais uma Agora carrega, carrega mais uma Agora pode chegar pra mim, agora vai botando a máquina pra trabalhar Aí vem ele agora, Bernardo Lira Agora prepara o Luiz Davi, agora vamos lá Luiz Aí vai Luiz Davi, agora trabalhou e aceitou Trabalhou e aceitou, agora botou a máquina Agora botou, carrega mais uma Agora negativo, não deu É negativo, não deu do Bernardo Lira Agora pode chegar pra mim, agora lá vem o Luiz Davi Agora cadê o Luiz? Aí vai Luiz Davi Agora pode chegar pra mim, o Joaquim Guimarães Agora vamos lá, Joca, aí vai Joaquim Guimarães Agora botou mais uma, agora carrega Agora botou mais uma, é boa, Armada É boa, Armada, e vai chegando as vaqueiras E vai chegando as vaqueiras no CLC O Parque do Peão, eu quero ver o trabalho Agora botou mais uma, agora trabalhou e ajeitou Agora vamos lá, meu parceiro, já passou o parceiro Agora quero ver o trabalho, agora Luiz Davi Agora vamos lá, Luiz Davi já passou de boa Eu quero ver o trabalho do Joaquim Guimarães Agora vamos lá, Joca, aí vai Joca, agora botou mais uma Agora carregou, agora trabalhou e ajeitou aqui, agora mandando um abraço, eu quero ver o Joaquim agora, vamos lá Joaquim, aí vai Joaquim Guimarães agora, abriu da esquerda, pra direita, pra cá e pra lá agora botou mais uma, não deu, é negativa dele, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá garoto, Thiago Lorine vamos lá Thiago Lorine, agora prepara o Nobrecht, agora viajou, vamos embora Thiago Lorine agora, Thiago Lorine agora e depois o Lucas Nogueira, vamos lá Thiago Lorine agora pode vir o Lorine, libera pra mim Nogueirinha libera pra mim Nogueirinha, libera o Nogueirinha vamos embora Thiago Lorine, vamos lá Thiago Lorine agora, vamos lá Thiaguinho, vamos lá Thiaguinho agora e depois vem o Nogueira, aí vem o Lourinho agora vem o Nogueira, segurou pra mim o Brecht enquanto isso toca o som vamos lá, vamos lá garoto vamos lá garoto, agora botar mais uma agora carrega, agora passou, mandou, não deu, é negativa é negativa dele, agora passou do meu parceiro, agora não deu, do Lourinho, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá menina, vai Lucas aí vai Lucas Nogueira, agora vamos lá, já passou o Lucas esse aqui que passou, foi o Lucas Nogueira, viu minha comissão? É aí que vai viajar, aí é o Lourinho, Thiago Lourinho aí vai Thiago Lourinho, agora vamos lá Lourinho aí vai Thiaguinho, agora lá vai o Thiagueira, agora abriu pra fora, botou, carrega mais uma, agora negativa eu quero ver o trabalho do Matheus Maia, agora vamos lá Matheus, aí vem Matheus Maia, agora pode viajar pra mim agora, pode chegar mais uma agora bota mais uma, agora carrega, aí vem ele agora Matheus, Matheus, Matheus Maia, vamos lá Matheus Maia, agora pode viajar pra mim, agora pode viajar pra mim, agora pode viajar pra mim, agora vamos lá garoto, aí vem Isaac Nogueira, agora vamos lá Isaac, aí vem Isaac Nogueira, agora botou mais uma, agora carrega a negativa do meu parceiro Matheus, agora vai Isaac, aí vai Isaac, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá Eduardo, Eduardo Rosa agora na porta do Brett, na tampa da caixa, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá Dudu, aí vem o Dudu, agora pode chegar pra mim, agora vai passando mais uma, é boa, é boa mano, 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 quero ver o Isaac agora, vamos lá Eduardo, aí vem Eduardo, Eduardo, é a boa do Isaac, agora eu quero ver o trabalho do Eduardo, agora vai no tenteio do laço, eu quero ver o Caio Jara, agora vamos lá Dudu, vamos lá Caio, vamos lá Caio, agora passou, botou mais uma, agora carrega, é boa, é boa armada, agora eu quero ver o Caio Jara, agora lá vai o piada da Tia Clarice, alô Tia Clarice, agora vai o piado nenhum, abriu pra fora, botou o quadro, agora carrega mais uma, agora botou dele, fechou, fechou armada, é boa do Caio, é boa do Caio, agora volta nova, é a volta nova, agora último passeio, né minha comissão, último passeio, quero ver o Bruno, aí vem Bruno Santos, agora repara assim, senhoras e senhores, no estilo deste cavaleiro, aí vem o Bruninho, aí vem o Bruninho Mocheiro, alô Antônio Reginaldo, alô Careca, alô Grupo dos Mocheiros, aí vem o Galo, aí vem o Galo de Rinha, abriu pra fora, botou, olá, 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 Bruno, eu sou teu fã, Bruninho, eu sou teu fã, seis pontos pro Bruno, seis pontos pro Bruno, agora viajou o menino, agora trabalhou o garoto, aí vem ele, agora vamos embora, eu não passo, não faço aposta pra perder, né Manoel Viegas, eu e o Manoel Viegas não apostamos no Galo errado, eu quero ver o trabalho, agora vai passando mais uma, agora botou mais uma, mais uma, agora passou, não deu, é negativa, é duas armadas no extra-oficial, agora eu quero ver o trabalho, eu quero ver o trabalho, agora viaja a menina, agora vamos lá, garoto, Vitor Hugo, lá vai Vitor Hugo, agora pode chegar o Vitinho, agora lá vem o filho do patrão, aí vem o filho do patrão, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá, Vitor, lá vai Vitinho, agora pode pedir a porteira, eu quero ver o Matheus Del Montes, agora vamos lá, Matheusinho, bota mais uma, agora carrega, garoto, aí vai menina, agora vai botando mais uma, agora vamos lá, garoto, aí vai ele, agora passou, mandou sete pontos pra ele, fechou na minha comissão, vamos embora até, né, pegaram, eu quero ver o Matheusinho Del Montes, agora vem ele, aí vem o Del Montes, agora se pega, fecha com quatro pontos, agora eu quero ver o trabalho, agora bota mais uma, agora carrega, bota mais uma, agora carrega, agora botou a máquina pra trabalhar, agora vai abrir, vai destapar, vai mandar, abriu, destapou, mandou, botou, três pontos pra ele, é três, quatro pontos pra eles, me desculpa, comissão, é quatro, é quatro pontos, agora pode viajar, agora vamos lá, Thiago, aí vai o Thiago, o Thiago vem pra cinco laços, o Thiago vem pra cinco laços, agora botou mais uma, agora carrega, é boa, cinco laços, é cinco laços pra ele, né, minha comissão, quero ver o trabalho, o Rafael Caê, agora vamos lá, Caê, aí vem o Rafael Caê, agora pode chegar pra mim, agora vamos lá, aí vai ele, pode voltar, irmão, pode segurar, irmão, pode segurar, atraca então, atraca então, agora vamos lá, Cauê, o tiro, vamos lá, Rafael Caê, agora pode chegar pra mim, agora Rafael Caê, lá vem o Rafa Caê, agora botou dois tiros, comissão jogadora, dá dois tiros, a dois tiros, agora vai fechando mais uma, agora carrega, Chega, omissão confirmou, negativa, fechou com 3 pontos, fechou com 3 pontos o Cauê Oshiro, agora vai o Rafael Caê, aí vai o Cauê, agora vem lá, vamos lá garoto, boa armada, quantas? 6 pontos, é 6 pontos para ele, agora pode chegar para mim Vitor, lá vai Vitor, agora lá vai o Quatzeira, aí vai o Quatzeira, agora botou a máquina, agora carrega mais uma, agora vamos lá garoto, lá vai o Vitor, aí vai o Vitor, agora ele já tem 5 pontos, ele vai para 6, abriu, mandou, botou 6 laços, 6 laços para ele, agora eu quero ver o trabalho do João Pedro, lá vai o Passamani, aí vem o Passamani, o Passamani, o Passamani tem 3, agora ele vem para 4, ele vem para 4 laços, agora trabalho e ajeitou agora, é 4, é 4, é 4 pontos se fechar, eu quero ver o trabalho dele, agora lá vai o Passamani, agora eu quero ver o Otávio, agora pode chegar para mim, agora vamos lá Tavinho, é negativa, é negativa, eu continuo com 2 laços, agora eu quero ver com 3 pontos, 3 pontos na minha comissão, vamos embora, está indo pegar, agora fechou 3 pontos o João Pedro Passamani, agora eu quero ver o Otávio, aí vem o Otávio Max, agora bota mais uma, agora carrega menino, agora vai garoto, aí vai garoto, agora botou mais uma, agora vai viajando, agora volta 10 minutos, 10 minutos para nós completar 2 horas batida, eu quero ver o trabalho, agora negativa, fechou com 6 laços, fechou com 6 laços, agora eu quero ver o Rodrigo, agora lá vai o Wilker, aí vai o Wilker, agora 2 horas batida, agora eu quero ver o trabalho, eu quero ver o trabalho, agora não tem teio do laço, é não tem teio do laço, agora trabalhou e ajeito, agora botou a máquina para trabalhar, agora eu quero ver o trabalho, aí vai o Rodrigo, lá vai outro boi, outro boi, pode voltar. E aí Bora Rodrigo, vamos lá Rodrigo, 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 Rodrigo Wilker, aí vem Rodrigo Wilker, agora daqui a pouquinho vai chegar a garganta renomada, vamos embora do estado do Paraná isso, vamos embora, está indo pegar, agora trabalhou e ajeito, agora eu tive o prazer de estar lá, no estado do Paraná no mês de janeiro, fizemos umas festas lá, eu quero ver o trabalho, aí vai o Rodrigo Wilker, agora vai trabalhando, agora botou mais uma, agora carrega garoto, botou a armada, boa, 9 laços para o Rodrigo, é o líder até agora, o líder até agora, segue o líder, segue o líder, eu quero ver o Bernardo Lírio, agora vamos lá Bernardinho, aí vem o Bernardo, agora vai pedir a porteira, agora vai viajando, agora o Bernardinho está laçando muito bem, laçando muito bem Bernardinho, o papai está orgulhoso, a família está orgulhoso, agora vamos lá Lírio, aí vai Bernardo Lírio, agora botou mais uma, agora carrega, é boa armada, é boa armada, agora fechou com 6, laço está de bom tamanho, viu Bernardo, vamos embora, está indo pegar, agora todos estão orgulhosos da sua evolução, eu quero ver o trabalho dele, agora pode chegar para mim, agora vai Luiz, aí vai Luiz Davi, agora botou a máquina, agora carregou mais uma, agora não deu, é negativa, é negativa, fechou com 5, né minha comissão, eu quero ver o trabalho Joaquim Guimarães, agora lá vai o Joca, aí vai o Joaquim, agora trabalhei, ajeita, agora vai o moleque, aí vai o moleque querido, lá da cidade de São Gabriel do Oeste, agora eu quero ver o trabalho, ele já tem 4, ele fechou com 4 pontos, né minha comissão, quero ver o trabalho dele, agora pode chegar para mim, agora vai Tiago, aí vem Tiago, Tiago, Lorine, agora trabalhei, ajeita agora, ele vem para 5, laço, ele vem para 5, laço, agora eu quero ver o Tiago, agora prepara o Nogueira, atenção Lucas Nogueira, atenção Lucas Nogueira, agora repara, CLC na TV, foca bem no brete, CLC na TV, repara a montaria desse cavaleiro, vale mais que 2, caminhão de boi gordo, eu quero ver o trabalho, eu quero ver o trabalho, olha a máquina, olha a máquina que ele vai conduzindo, agora vai ser encabeçada, vai ser encabeçada, trabalhando com o Piavelha, agora negativa do Lorine, agora pode chegar para mim, agora fechou, fechou 4 do Lorine, agora vai o Nogueira, aí vai o Lucas Nogueira, agora repara a montaria dele, vai ser encabeçada, eu quero ver o trabalho dele, agora vai abrir da batida, agora abriu, destapou, botou a corda, vai fechando mais uma, aí fechando mais uma, comissão jogadora, me passa, é positivo, é boa, é positivo, é boa, deu a vida pela armada do Piavelha, eu quero ver o trabalho, fechou com 2, agora vamos lá, Matheus Maia, aí vem Matheus Maia, agora pediu a porteira, viajou, agora saltou pegando, saltou pegando, Matheus Maia, agora viajou menino, agora vai garoto, lá vai Matheus Maia, agora vamos lá menino, agora vai garoto, agora botou, botou mais uma, agora carrega, carrega mais uma, agora lá vai Isaac, aí vai Isaac Nogueira, que vai trabalhando, agora eu vou levar, eu vou levar a categoria, bandeira e vai chegar o meu parceiro boizinho direto e reto, lá do estado do Paraná, Alô meu Paraná, meu Paraná querido, eu quero ver o trabalho, agora vai passando, vai chegar ele, vai chegar ele, vai chegar ele, vai chegar ele com a garganta nova, garganta descansada, garganta fiada, é a boa armada, é a boa armada, agora botou 8 pra ele, 8 pra ele, mas o que me serve é 9, mas o que me serve é 9, agora botou mais uma do Eduardo, aí vai o Eduardinho, agora botou mais uma, 8 pro Eduardo também, 7 pro Eduardo, é 7 pro Eduardo, 8 pro Isaac, agora viaja menino, agora vamos embora, tá indo pegando, agora trabalhou e ajeitou, agora viajou menino, agora vai garoto, aí vai ele agora, 9 pontos pro Caio Jara, volta então, Caio agora, comissão? Isso, agora. Volta então, meu parceiro, Rodrigo Ilker, e Caio Jara pra disputa final. Não vai intercalar, né, comissão? Já vem eles agora, né? É, vamos terminar tudo. Bora, Rodrigo Ilker, e também o meu parceiro, Caio Jara. Já saltou o primeiro, já saltou o primeiro, o Rodrigo Ilker, ele não quer saber de brincadeira, é no ferro que o trem anda, aí vai o Rodrigo Ilker, agora tem coragem, eu vou te falar uma coisa, a fé e a coragem, foi duas coisas que nasceram separadas, mas foi predestinado pra andar junto, é a boa armada do Rodrigo, eu gosto de uma disputa final igual essa, é a boa armada, eu vou levar a primeira volta dessa disputa, e vai chegar o Boizinho, vai chegar um grande locutor, locutor renomado do estado do Paraná, se não me falha a memória por vez, primeira no estado do Mato Grosso, isso não é, meu irmão? Certo, já teve aqui no CLC, ele já conheceu a magia, e teve a competência de voltar mais um ano, tá de parabéns Boizinho, tá de parabéns toda a diretoria que vai se convidando, todos pro nacional, a partir da segunda-feira, já tem laço criolaço, já tem dupla de 50 mil, já tem individual de 50 mil, tem duelo de amador, você que ainda tá em casa e tá pensando, olha o gado que tá correndo, olha a pista, olha a estrutura, é poucos rodeios nacionais igual esse, eu tenho o prazer de fazer partido desse do CLC, aí vem ele agora, aí vai Caio Jara agora, mira pra não errar, aí vai o Caio Jara, aí vai o piado negão, aí vai o piado da Tia Clarice, aí vai uma máquina de pegar o boi, eu confio no teu braço, essa disputa aqui é mais de 10 voltas, viu Boizinho, esses guris são ferro, abriu pra fora, botou Caio Jara, é mais uma sensacional, chega pro seu boa tarde, o meu parceiro Boizinho! Opa! Valeu, 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 valeu Natan 22, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito boa tarde, muito boa tarde, o meu Mato Grosso do Sul, boa tarde em Campo Grande, nós estamos chegando, a nossa primeira jornada de trabalho, aí vamos com a disputa final, me passou a comissão jogadora, mais uma volta, intercalamos isso comissão jogadora, é mais uma volta e vai preparando, é mais uma volta, já vai preparando, Amazonas adulta prepara, na número 1, a Marjorie, repara no número 2, a Estefa, no número 3, já vou trazendo, a Noli Chaves, na número 4, e a Lia, vamos lá, a minha zona, passou pra mim, trabalhou o Rodrigo Wilker, vamos lá, rodada no número 11, agora abriu a porteira, abriu a porteira, no número 11, a volta abriu, 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 abriu pra fora, cruza do rastro, é cruza do rastro, é botada a corda do garoto, agora eu vou na bandeira, lá embaixo, não deu negativa, é negativa, armada agora, vamos lá, Caio, vamos lá, Caio, já rapa, quem sabe definir, nessa rodada do número 11, agora preparando, vamos embora lá, número 4, a Lia, Siqueira, a número 5, prepara a Isabelle, Marcial, a número 6, eu trago a Monique Oliveira, a número 7, eu trago a Roseli Maria, a número 8, eu trago ela, Naegi, Naegi, Honório, a número 9, eu trago a Paula Oliveira, a número 10, eu trago a Duda, Mordini, a número 12, Letícia Faleiros, a número 13, eu trago a Carolina Maria, a número 14, Eliana Pequeno, aí virando para a Anilha, eu trago lá, a número 15, a Manu, Diniz, vai preparando para mim, vamos lá, piaçou para o Lioca, e o Jada agora, vamos lá, trabalhou para o Lioca, agora para quem sabe, definir nessa rodada, prepara as pendas para mim, vamos lá, preparando as pendas, agora ela vai descendo, pessoal, vou fim da essa aqui, vamos lá, trabalhou para mim, por ali o Cavaleiro, abriu para fora, botando o laço agora, Feneu, parabéns então, o campeão aí, desta modalidade, ficou com ele, Caio Jara, definido, aqui esta modalidade, bandeira, epa rapaz, vamos de novo, vamos embora, liberando minha comissão, jogadora, vai chegar para mim, vamos embora, modalidade, Amazônia adultas, agora já vem na cabeceira de Mangueira, vamos lá, já vai liberando, número 1, margem, vamos lá, margem, agora já pode chegar, meu boa sorte, as prendas, vamos lá, meu boa sorte, as prendas, agora chegou, para trabalhar, garganta do bonzinho, vamos lá, peço preparado, número 2, agora Stephanie, vamos embora, 6, volta de classificatório, mais 3 de final, vamos embora, e soma tudo no total, e volta, e volta, se empatar, quem laçar mais, vamos lá, peço para o Emagia, agora, uma sorte na jornada, agora já pediu a porteira, Stephanie agora, vai chegar na porteira, o Bet agora, me liberou, vamos embora, vai pedindo, vai pedindo a porteira, vamos lá, 80 para o 90, agora, rendou para fora, abre para fora, cruza, do rastro, é botada mais uma, é linda, é linda, mas é sensacional, é positiva a bandeira, vamos embora, agora já vai preparando, agora já pode chegar, Stephanie já vai no trabalho, Lia Siqueira, preparando, número 4, Isabela número 5, é desse jeito que vai rodando, vamos embora, trabalhando agora, vai descendo, vai na pegada, vai na pegada, vamos embora, é a sexta etapa, é a sexta etapa, no circuito, laço cumprido, vamos lá, rodou o Emagia, agora botou a corda, agora passou, é boa, é formada no livro, quero ver ali, agora vai chegando, vamos embora ali, ali na porteira, vamos embora ali na porteira, agora passando no livro, já vem comissão, jogador é boa, é formada sensacional, o Isabela e Munique, agora estão convidados, já pode chegar também, vamos lá, já liberou o portão, vamos embora, vai na pegada, vai na porteira, vai na porteira, cabeceira de mangueira, vamos lá, rodou o Isabela, agora para mim, por gentileza, agora vem que tem, vem que tem, vem que cabe, vamos embora, abriu para fora, manda do nosso, agora Isabela e Marcel chegando, na cabeceira da pista, agora meiazou, vamos embora, lemacha é branca, é negativa, perdão, é negativa, lemacha não, tem Isabela e Munique chegando, quero ver, vamos embora, prepara Roseli, agora na porteira, do gado, agora já pode meiazar, vamos embora, número 5, passando, lemacha comissão, jogadora, é dos 60 para os 70, arrastou na rede, bambi, acorda, vamos lá, botada mais uma, lemacha é boa, é agora, Maré, ponto brasileiro, sensacional, vamos embora, Roseli e Marias chegando, na porteira, vamos lá, vem Anaese, nós vamos trabalhando, até a 14, chamei de novo, vamos lá, botando a corda, agora passou positiva a bandeira, vamos embora, Anaese agora chegando, veio o nódio, vamos embora, vai chegando o nódio, agora na fregada, agora já liberou, vamos lá, rodou a lemacha, número 7, comissão, jogador agora já vai descendo para baixo, vamos embora, botando a corda, é botando a corda, agora redou, tomando para fora, mandou mais uma, lá embaixo, é linda, é linda a corda, é sensacional, na Ege, o nódio, vamos lá, na Ege, não, 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 a 8 não, comissão, a 8 não, comissão, jogador agora lá vai descendo, bora, 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 número 9, então é Paula de Oliveira, vamos embora, Paula de Oliveira, está por aí a Paula, Paula de Oliveira, também não, Duda, vamos embora, Duda da número 10, sim ou não, vamos embora, Duda da número 10, comissão, jogadora, também não, a Duda, Duda, Mondini, Duda Mondini não se encontra, para frente, vamos embora, número 11, Monique, Lorraine, vamos embora, essa vem, vamos embora, boa sorte, Monique e Lorraine, vamos lá, chegando na porteira, do gado, Letícia, vai preparando para mim, vamos embora, vai preparando, a 8, 9, 10 não, ok, minha comissão, jogadora, vamos embora, vai seguindo para frente, agora eu quero ver, eu quero ver Letícia, agora na porteira, agora se tiver em condição, pode pedir porteira Letícia, vamos lá, só liberou para ela, vamos lá, só liberou para ela, agora vamos até os 18, no horário do Mato Grosso do Sul, vamos embora, botou a da Cora, vamos lá, negativa bandeira, negativa bandeira, eu quero ver Carolina, Carolina e Maria, depois vem Eliana, vai embora Carolina, vai chegar para mim, agora ela pegando, agora liberou, vai embora, Elayne, 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 vai embora, vai descendo, agora ela pegando, agora vai descendo, boa, 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 porque está na hora, vai descendo para mim, por ali a cavaleira, repete a 12 para mim, comissão jogadora, por favor, vai embora, vai descendo, leva a 12, obrigado, é boa, é boa, agora vai chegando, agora, vem, 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 aí vem, está chegando para nós, agora, vai embora, vai chegando para mim, aí foi, Elayne, agora já pediu a porteira, eu rodei lá no número 15, agora, vamos lá no número 15, agora eu trago você, Manu, vamos embora, Manu Diniz, e depois já vai preparando, vai preparando, a Cristiane, que é a Solara, vai preparar a 17, a Tita Marques, é boa, é formada, é formada, é positiva, a bandeira, mas é sensacional, rodou na planilha, agora, vamos lá no número 15, agora, vamos embora, Manu, já vai chegar por ali, vamos, Sucuri, vamos embora, vem, Sucuri, agora na porteira, prepara a Tita Marques, da 18, é a Camila, vamos lá, prepara a Patrícia, da Oliveira, a número 19, a número 20, é Fernanda Diniz, a número 21, é a Canal Barbosa, a número 22, eu vejo, trago ela, está ali, está negativo, é negativo, é negativo, é negativo, para fechar, para fechar, eu trago a Tayane, eu não, e vem, vamos embora, vai, vai, agora, passou por ali, a 16, agora 17, agora vai chegando, agora vem a Tita, vamos embora, a Tita, agora vem na pegada, Libero, Libero, vamos lá, que já liberou, lá baixar, agora vai descendo, vamos embora, passou, a Levasseca, se olhar agora, redor para fora, mandou, vamos embora, botando na cor, a Levasseca é linda, é linda, mais uma sensacional, vem a Camila, vamos lá, Camila, agora já vai chegando, a 18, agora na porteira, pode vir Camila, vamos lá, essa Libero, vamos lá, quem já liberou, a porteira, agora vai, 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 vamos embora, passou, a Levasseca da Tita, é boa, é, a Tita sensacional, Patrícia do Oliveira, tá convidada a chegar também, aí vem a Camila, da 18, vamos lá, Camila da número 18, agora já tá na pegada, agora já liberou, vamos lá, já liberou o portão, liberou, liberou o portão, vamos lá, tabarou para nós, agora vem na pegada, por ali, vai descendo por ali, a Cavaleira, vamos embora, só um pouquinho, já pego com o senhor aí, aqui a alarmada para mim, por favor, boa, obrigado, é, é, muito obrigado, prepara a Fernanda, vamos lá, Fernanda, agora já vai no trabalho, quero ver Carol Barbosa, vamos lá, Carol Barbosa, agora vai passando, foi a Fernanda, foi a Fernanda, foi a Fernanda, vamos lá, Fernanda, agora já passou, comissão, jogador, agora passou, vamos embora, Talita Ribeiro, vamos lá, Talita Ribeiro, vem aí, Talita Ribeiro, vem aí, Brasil, vamos lá, Talita agora, já vem na pegada, agora abriu, abriu para fora, passou, agora passou, agora passou, agora passou, agora é boa, é uma sensação, ela é linda, é linda, vem Thawane, vem Thawane, vem Thawane, vamos embora, Thawane, vamos embora, Thawane, agora se quiser me passar, 24 para mim, por favor, comissão, jogadora, Laísa, Laísa Maria, Laísa, Laísa Maria, Só um minuto Beleza, Thalita boa Tauane boa E tem aqui também com a missão Jaqueline Segura Só um pouquinho então Marcela Melo da 27 Marcela Melo Quem mais? Daiane Souza Daiane Souza Doutora Jaque 29 Daí ok Liberou E quem não tá Daí fica devendo uma volta Se tiver na volta nova comissão Bora Laísa Maria Vamos embora Vamos embora Laísa Maria Agora vem chegando na porteira Pra mim vai preparando Elisandra Souza Depois a Letícia Vitória É para Marcela Marcela Melo Aí depois vai trazer Daiane Souza Eu trago a doutora Jaqueline E daí já vamos de volta nova E daí já vamos de volta nova Quem vem lá e vem É Laísa Vamos embora Laísa Oi Aline Garcia Aline Garcia O senhor tem aí Não tem né comissão Não pode por aí Aline Garcia Na 30 então Aline Garcia Ok Negativa da Laísa Negativa da Laísa É negativa da Laísa Levaso Então não deu Aí já vai trabalhando Elisandra de Souza Agora Elisandra Souza Agora já viajou Cara Letícia Vitória Já pode chegar pra mim Vamos lá Preparar a Marcela Depois é Daiane Souza Doutora Jaqueline Depois vem a Aline Garcia E daí nós já vamos Vamos de volta nova É boa É boa A Letícia Vitória Tá por aí ou não? Letícia Vitória Tá Passou Então a Marcela De boa Recupera no final Então a Letícia Fica Eu te chamo no final Essa Daiane Tá seguindo a ordem Eu recupero ela no final Daí pode ser? Pode ser Daiane de Souza Beleza Daiane de Souza Aqui vem a doutora Doutora Jaqueline Vem pra mim Aline Garcia Aline Garcia E eu trago a Letícia Vitória Ok comissão Vamos embora Passou Negativo 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 Vai trabalhando Aline Pode chegar 26 Letícia Vitória Vamos lá Letícia Vitória Agora vai dar pegada Pra mim Vamos lá Já vai virar A volta nova Vamos lá Já vai virar A volta nova Agora passou A linha de comissão Jogadora Negativo Armada Foi a 26 Letícia Vitória Vamos lá Letícia Vitória Agora virar Beleza Então Vamos embora Volta nova Agora vamos lá Na margem Vamos embora A margem Agora um pouquinho Mais ligeiro Agora dá condição De ser um pouquinho Mais ligeiro Vamos lá No mila e vinte e seis Lembra Só agora passou Não deu negativa É negativa Armada Agora vai trazendo Agora prepara Estef Vem ali Vem ali E depois já vai trazendo Isabel Vem Munigo Depois é a Roseli Maria Repara Depois vem a Neste Vamos embora É a signa Vamos trocou Trocou Perdeu Pra trocar Trocou e segurou E deu Pra trocar E segurou Aí regressando Vai retorno Na boca do brete Agora rodou Rodada nova É a volta nova Meu povo É a volta nova Agora já vai cantando A bala missioneira Aí pegando por baixo Agora vai trabalhando Por ali a cavaleira Vai regressando Vai retornando Vamos embora Lá vai descendo Lá vai descendo Por ali o cavaleiro Bora, bora, bora Manda um abraço Do amigo Jaco Aô, Jacso Trivesan Vamos lá Nós já estamos na pegada É o Campo Grande A capital morena Vamos embora Já vai descendo por ali Agora rodou Volta nova Vamos lá Que já virou Volta nova Agora bora, 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 bora Bora que tá na hora Porque tá na hora Porque tá na hora Agora já vai descer Pra mim agora Liberou Vamos lá Liberou Rodada nova Minha comissão julgadora Vamos embora Já vem no trabalho Por ali a prenda Então uma margem Vamos embora Pode chegar pra mim Estefra agora Vira o volta nova Agora o segundo balanço É a seis volta É a seis volta De classificatório Mais três de final Vamos embora E soma tudo E soma tudo No total Levax agora já passou Levax agora É boa 100% de aproveitamento Até o momento Obrigado no Lili Pela tranquilidade Lía Siqueira chegando Vamos lá Lía Siqueira agora Vem na pegada Agora pedindo o porteiro Agora passou Rodão Levax É boa É boa Mais uma Mais sensacional Lía Siqueira agora Pedindo o porta Lía Siqueira agora Pedindo o porta E Isabelle chegando Vai preparando a Munique E depois vai trazendo A Roseli Maria É boa É boa Mais uma É boa Levax Mais uma É positiva Agora vai passando Comissão julgadora Lía vem Isabelle Vem embora Isabelle Agora já vem na pegada Agora preparando a Munique Do Oliveira e Roseli Vem embora Vai trazendo Vai trazendo Na Eje É Paulo Oliveira E a Duda Se tiver Vamos lá Se tiver Isso vem trazendo Ah vocês vem trazendo A Munique do Oliveira Agora na pegada Agora já podem pedir A porteira é boa É boa É sensacional É 10 pra ela É 10 pra ela É 10 pra ela Roseli agora Já vai chegar na porteira Agora vai trazendo Na Eje Honório Tá por aí Na Eje Honório Não tá na rodada nova Não tá Vamos embora Vamos embora Vai trazendo Então comissão julgadora Agora vai trazendo Aqui vai aqui Vai aqui Vai a Roseli Vamos lá Roseli agora já vai trazendo Não é a Roseli aquela Passou lá embaixo A Munique É a Roseli então Passou de boa Ok Na Eje Na Eje Paula e Duda Estão por aí Na rodada nova ou não Não estão Não estão Comissão julgadora Então Vem pra mim Munique Munique Lohane Atenção O proprietário De uma dose De rã cinza Atrapalhando a passagem De um quadriciclo Aí por gentileza Puder retirar pra nós Por gentileza Vamos embora Obrigado Vamos embora Letícia chegando Vamos embora Letícia agora Já vem na porteira Agora liberou Vamos lá Já liberou O portão Vamos embora Já liberou A porteira Agora vai chegando Na pegada Agora vai trazendo Vamos embora Agora já levei Vamos embora Negativa armada É negativa armada Não deu É negativa armada Número 12 Agora viajando Número 12 Número 13 Pedindo Número 13 Agora vai trazendo Depois vem trazendo Lá embaixo Agora passou Negativa armada Vamos lá Carolina e Maria Vamos lá Carolina e Maria Pedindo por tê-la Vamos lá Eu quero ver Guiliano e Pequeno Agora na pegada Agora liberou É do Tordilho É do Tordilho Vamos lá Agora vai trazer Número 13 Agora passando Comissão jogadora É negativa também É negativa também Agora 14 Já vai viajando Vou trazendo Vem Manu Vamos embora Manu Diniz Prepara Cristiane Depois vem a Tita De novo Vamos embora Liberou Vamos embora Vai viajando Número 14 Agora já está Na pegada Agora viajou Vamos embora Descima pra baixo É molhada Que trabalha Agora mandou Abriu pra fora Lançou Botão mais uma Na baixa É sensacional É 10 pra ela É linda É linda a corda É linda a corda Agora vai chegando Vai trazendo A Cristiane Que a Solara Agora vai pedindo A porteira Negativa Mais uma É negativa Mais uma Não deu Vamos embora Que pena Que ajudaria Segunda volta Agora já vai passando Quero ver Tita Marques Agora Vamos embora Tita Marques Agora já vem na pegada Por ali Vamos embora Lançando botão Mais uma Vai botando a máquina Pra trabalhar Vamos embora Vai trazendo É o Coliseu É o Coliseu É o Coliseu Do laço Agora alô Meu amigo Arma Alô PG Alô Paraná Vamos embora Vai trazendo Alô 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 Brutos Recuperadora De chassis Vamos embora Tem uma pegada Agora ela vai descendo Agora lançou Botão mais uma Torna da Cristiane Comissão É linda É linda a corda É sensacional Passou Quero ver Camila Agora chegando Vamos embora Preparando 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 A Patrícia Vamos embora A Patrícia De Oliveira Vamos lá De Patrícia De Oliveira Agora chegando Agora passou É boa É boa É boa É sensacional Vai dar Espera E a sua Camila Vamos embora Camila Agora já pediu A porteira Agora quero ver você Patrícia Patrícia De Oliveira E Fernanda Diniz Vamos embora Patrícia De Oliveira E Fernanda Diniz Agora já Já que vai virar Já que vai virar Terceira rodada Agora trabalhou Vamos embora Contou pra fora Mandando lá Você botou Da corda Mais uma É botada Mais uma É botada Mais uma Não deu negativa Vamos lá Fernanda Diniz Agora no portão Do Brecht Agora lançada Botada Mais uma Lebaixo Mais uma É boa Bora mandar Fernanda Diniz Eu quero ver Carol Barbosa E vem Thalita Vamos embora Carol Barbosa E Thalita Agora já pode chegar Também Vamos embora Do Gado Ligeiro Vamos embora Gado Ligeiro Agora passou Lebaixado Viro 20 Comissão Jogadora Medeve Lebaixo É negativa 20 Não deu É negativa 20 Não deu Quero ver Thalita Agora chegando Vamos lá Thalita Agora chegando E pedindo Chegando E pedindo Vamos embora Porque já vai Rodar Volta nova Vamos embora Botou Vamos embora Botou Agora vai Descendo Mais uma Quero ver Thalita Depois vem Atalita Vamos lá Laysa Maria Só um segundo Repete Para mim A 21 Comissão Jogadora Carol Boa Vamos embora Carol Boa Vamos embora Carol É boa Passou Lebaixado Thalita Agora vai Boa Também Vamos lá Tauane Vamos embora Tauane Quer anotar Aqui para mim Por favor Vamos embora Já vai Descendo Agora que eu Já digo Vamos embora Vai passando Para mim Por favor Eu quero ver Tauane Passando Então vamos Não quero Vem Laysa Maria Vamos embora Preparalizando Depois vem Letícia Vitória Depois vou Trazendo Marcela Menos Vem Daiana De Souza Vamos embora Doutora Jaqueline Ali Negativa Armada Negativa Armada Não deu Negativa Agora vou Trazendo Você Laysa Maria Vamos embora Atenção O proprietário Da Doge Randa Placa RHY7I53 Doge Retirando O local Que está atrapalhando Passagem Do outro veículo Para nós Por gentileza Vamos lá Passou Laysa Maria Passou Bandeira Boa Eu quero ver Lisandra Agora chegando Quero ver Você Letícia Vitória Prepara Que vai virar Vamos lá Preparando Porque já vai virar Tudo de novo Vamos embora E o leilão Do quarto de milha Está pegando fogo No jogo Vamos embora Passando por ali É o quarto de milha É o cabelo Mais versátil do Brasil Vamos embora Vai descendo Para mim Quero ver Você Letícia Preparando Marcela Melo Vamos lá Letícia Agora vai Baixa Negativa 25 Não deu É negativa 25 Não deu Vamos embora Mas que trabalho Dessa comissão Jogadora Vamos embora Que trabalho Excepcional Dessa minha comissão Jogadora Vamos embora Já vai descendo Para nós Agora quero ver Letícia Agora quero ver Eu quero ver Quero ver Lá vem Passando Pegada Lá embaixo Não deu Vamos embora Liberou 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 Daiane Souza Vamos lá Liberou Trocou Trocou Ela não quis trocar Vamos embora Trocou Ela não quis trocar Agora botada Mais uma Lá embaixo Passou Vamos embora Passou Lá embaixo Negativa Não deu Daiane Souza Prepara Doutora Jaqueline Vamos embora Líne Garcia Preparando Preparando Que nós já Vamos rodar Volta nova Vamos lá Preparando Que vai começar Lopetisso Vamos embora Temos na pegada Mais uma Agora lançou Vamos embora Daiane Passando Doutora Jaqueline Agora vem Líne Vem Líne Vem Líne Vamos embora Negativa Mais uma Negativa Lá embaixo Mais uma Que ajudaria Que não deu Vamos embora De assopor Doutora Jaqueline Agora na pegada Preparando Líne Vai virar Volta nova Líne Já vai virar Volta nova Vamos embora Já vai começar Volta nova Agora nós Fomos no trabalho Agora vamos Vamos Já estamos na pegada Agora bora Bora que liberou Vamos embora Já vai botando Na pegada Agora eu quero ver Vamos embora Bota o lançou Debaixo É boa É agora Mara da 29 Número 30 Agora já vai No trabalho Alô Leoninho Alô Bruninho Alô Matheus Alô Guia Alô Tia Rosa Vamos lá Temos na pegada Agora já cheguemos Trabalhando Já cheguemos Voltando Agora vai lá Para trabalhar Vamos embora Já vai descendo Para nós Agora é a CLC É a CLC Na TV Vamos embora Lá vai trazendo Para nós A Lúcia Otobele A Lúcia Otobele Repete para mim Da 29 Comissão Jogadora Por gentileza Vamos embora Da 29 Se tiver condição Vai repetindo Para mim Vamos embora Aline Garcia Aline Garcia Agora na 29 Foi boa Aline Garcia Passando Agora rodemos Volta nova É negativo É a última Que passa Né Março Vamos embora A Marger Agora está convidada A chegar na rodada nova Vamos embora A Marger Na rodada nova Agora vem que tem Vem que tem Marger Oh Adailton Schimero Embora já vai trazendo Para nós Agora na pegada Embora vai trabalhando Por ali o garoto Embora Alô Rei do Feno Como é que está pegado Como é que está pegado Rei do Feno Vamos lá Passou por ali A Cavaleira Agora passou A bandeira é boa Embora manda É sensacional O Steff Agora bora No Eli Já pode chegar também Embora no Eli Agora já vem na pegada Agora pedindo tampa Pedindo tampa Vai pedindo passagem Agora vai chegando Por ali Embora a Cavaleira Embora já vai lançando Vai botando mais uma Agora rodou Embora agora Medeve aquela lá Com a missão Trocou 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 Embora trocou Embora passou De boa Embora passou De boa Embora vai descendo Por ali Embora dando ali Negativa Não deu Vamos lá Ali Embora ali Agora já vai trazendo Agora um pouquinho Mais ligeiro Vamos lá Preparando Munique Depois vai trazendo Depois vai trazendo Naeg Embora E assim vai chegando Vai pedindo passagem Pedindo passagem Agora vamos De novo Agora lançando Voltando Vamos lá Terceira Voltando Agora na pegada Isabel Negativa Quatro Negativa Quatro Que é pena Que não deu Isabel Marcel chegando Na Porto Eu quero ver você Munique Depois vai trazendo A Roseli Maria E daí já Vou lá na Munique Lohane Vai preparando A Letícia Vem que não para Vem que não para Vamos lá Vem que não para Agora lançou Botão De baixa Negativa Negativa Amada Munique De Oliveira Vamos lá Munique De Oliveira Essa vem Até o momento De 100% Preparada Para Roseli Vamos para De 100% Também Bora Roseli Bora Roseli Vamos para Roseli Agora para cima Do gado Para cima Danelor Abriu para fora Mandado Negativa Negativa Agora vou lá Número 11 Agora Monique Número 11 É você Monique Que trabalha Agora seja bem vinda Agora já pode trabalhar Bora Agora já vai Do Florent Agora vai Para mim Para ela Roseli Maria Está na pegada Agora pedindo Passagem Já vai Descendo A Lohlandra Trocou Troca 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 Deixa Ela não quis Trocar Mandou Mandou Leva Agora vai Liberando Agora já vai Liberando A Mangueira Para mim Leva Agora negativo Acorda É negativo Acorda Agora vai Vem Monique Vamos lá Monique Agora já vai Chegando Vamos lá Preparando Para mim Letícia Depois vai Trazendo Carolina Maria Vamos embora Vai preparando Eliana Pequeno E assim Que nós vamos É assim Que nós vamos Trabalhando A terceira Volta É terceira Rodada Vamos lá Na pegada Agora ela abriu Abriu Na batida Mandando Acorda Debaixo Negativo Não deu Negativo Não deu Quero ver Você Carolina Agora chegando Vamos lá Letícia Liberou Passagem Liberou Passagem Embora vai Chegando Eu quero Trabalho Agora Passou Deboa É Mais uma Sensacional Carolina Maria Vem na pegada Vamos de novo Embora vai De novo Embora Já vai Descendo Trabalho Contando Quem vai Passando Quem passou Embaixada Deliana Negativa Negativa Acorda Lembra Su Queijo De Arinha Que não deu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Manu Manu É a Manu Vamos embora Você é Manu Do Trudilho Vamos embora Manu Seja bem-vindo Manu Vamos embora Manu Agora já pode Chegar Prepara 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 Cristiano Vamos embora Prepara Sucuri Vamos embora Vai chegar Cacione Agora prepara Tita Mas que depois A 18 Camila Patrícia A 19 Negativa É negativa Número 15 Queijo De Arinha Que não deu Vamos embora Vai descendo Para nós Agora por ali Vamos embora Retifique Para mim Da Caciolari Uma boa E uma ruim Comissão Jogador É isso É uma boa E uma ruim Da Caciolari Até o momento Três boa Três boa Vamos embora Vamos embora Da Caciolari As três boas Então agora vai trazendo Tita Marca Vamos lá Tita Marca Agora no final Nós passamos A prévia de tudo É isso né Comissão Vamos embora Passamos A prévia de tudo Quero ver você Camila Já vai chegando E essa vem para três também Vamos embora Essa vem para três também Eu quero ver Camila Vamos lá Vamos embora Para a prévia Para o Patrícia Do Oliveira Depois vem a Fernanda Diniz Vem Carol Barbosa É assim que nós vamos Trabalhando agora Chama o jogo Vamos embora Vai chamando o jogo Agora passou Negativa É dois Laços Isso comissão Vamos embora Vai retificando comigo Passou Vamos lá Camila Vamos lá Camila Agora já vai Libera 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 Vamos embora Já vai liberando Trocou Trocou Vamos embora Pediu para trocar Trocou Lançou Não deu negativa É negativa Mas a Patrícia Agora chegando Vamos lá Patrícia Do Oliveira Agora já vem Na pegada Prefando a Fernanda Vamos lá Fernanda Depois vem Carol Barbosa Vai entrascendo Talita Ribeiro Depois vai entrascendo O ano Depois já vai preparando Vai preparando Vai preparando A Laísa E assim que nós vamos Mexendo Agora negativa Mais uma É negativa Mais uma Que pena que não deu Vamos lá Que pena que não deu Quero ver você Fernanda Agora chegando Bora Fernanda Vamos lá Fernanda Agora vai pedindo Vai pedir o porteiro Vamos lá Pedindo o porteiro Agora na fama De novo Agora eu quero ver Eu quero ver Agora já vem na pegada Vamos lá Vai botando Alô Bruto Alô Povo lá do Bruto Alô meu amigo arma Vamos lá Alô Digão Alô Digão Como é que tá pegado O Digão É o último dos apaixonados Vem Digão Abriu pra fora Abriu pra fora Cruzado Gasta é botando a corda Debaixinha ainda Mais uma Carol Barbosa Chegando Vamos lá Carol Barbosa Agora já pode chegar No portão do gado Agora prepara Talita Ribeiro Vamos embora É assim que nós vamos Levando Vamos conduzindo Vamos embora Vai pedindo passagem Agora vamos 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 embora Amazonas adulta Vamos embora A modalidade Amazonas adulta Agora que nós vamos Na pegada Agora já vai girando Vamos embora Já vai girando No placar Agora vai pegando Por baixo Agora lançou Eu quero ver É negativo É negativo Eu quero ver Vamos embora Tá um ano Chegando na pegada Passou Talita Comissão Jogador é boa É boa É sensacional É linda É linda É linda Mais uma É linda Mais uma É linda Mais uma Agora já vai descendo Por ali Bora cavaleiro Vamos lá Cavaleiro Agora já vai lançando Quero ver você É assim que nós vamos Trabalhando É assim que nós vamos Trabalhando Bandeira Vamos embora Funil Vamos lá Funil É boa É bom Mais uma É sensacional Agora vem Na pegada Agora já vai lançando Vai botando Vai botando Agora rodando Na paleta Do novilha Mais uma Agora pediu Vamos lá Pediu Quero ver Vamos embora Tá com a ANP Para lá Depois vem trazendo Lise Depois vem Letícia Depois vem para Marcela Vamos embora Já vem na pegada Alô Vanderlei Alô Vanderlei Como é que tá A pegada Agora já vai girando Abriu para fora Botou de lá Sai embaixo Não deu negativa É negativa Bandeira Vamos lá Preparou Eu quero ver você Elisandra Vem Letícia Agora vem na pegada Olha eu quero ver Vamos embora O bicho tá pegando Vander Vamos embora Lançou Vamos embora Negativa Acorda debaixo Agora passou Lise A comissão Jogadora Medeve É bandeira Vamos embora Vai me falando Aquela armada Agora eu quero ver Eu quero ver Lise Agora passou Eu quero ver você Elisandra Vem Letícia Vamos embora Vai chegando Letícia Agora na pegada Agora pedindo passagem Vamos embora Vai pedindo passagem Agora na pegada Agora já vai lançando Mais uma Vai lançando Vai botando Vai botando Vai botando E vai lançando Vamos embora Vai botando Vai lançando Mais uma Agora eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Trabalho agora Redou para fora Cruzado Gastão Botando a corda Mais uma Passou E a formada Linda 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 A corda sensacional Quero ver Letícia Preparar Marcelo Vamos Letícia Marcelo Agora já vem na pegada Agora lançou Vamos embora Abriu para fora Abriu para fora Letícia Agora vai botando Mais uma Debaixo Não deu É negativo Eu quero ver Marcelo Agora na pegada Agora pedindo tampa Vamos lá pedindo tampa Vai pedindo porta Agora lançando Vai botando Vai botando Agora trabalha de novo Agora rodou na paleta Vamos embora Vai trazendo Vai chamando Mais uma Agora eu quero ver Vamos lá Toda bandeira Vem comissão Jogadora Agora ela Ela se abraçou No mesmo Vamos passar Agora abriu para fora Da Marcela Negativo Não deu É negativo Eu quero ver você Vamos embora Vai descendo Agora vai Lá vem a Daiane Vamos lá Da Eli Souza Prepara a doutora Já que ele Depois vem a Lini Garcia Eu quero ver Eu quero ver Agora ela vai descendo É negativo Mais uma É negativo Mais uma É o Mato Grosso do Sul É a Capitão Morena Vamos embora A Lodona Carmo A Lodona Carmo Nós já estamos em Terras Mato Grosso E agora já estamos Contando a história Por aqui Vamos lá Me assou para baixo Obrigado pela credibilidade Tá Lodona Carmo Vamos embora Já vai descendo Vamos embora As duas últimas Foram negativo Agora já vai passando Vamos embora Já vai passando Negativo É três negativo Agora já vai virar Volta a Nomba Vamos lá Prepara que vem Corta a volta aí Vamos lá Rodando Rodando Margem Vamos lá Margem Agora já pode virar Por dentro Vamos lá Margem Agora já pode virar Passagem Agora de novo Agora é o Paraná É o Paraná de acabado Para fora agora Vai lançando Mais uma Agora acabou Vamos lá Rodou para baixo Agora vem na pegada Agora lançou Botou mais uma Agora eu quero ver Vamos lá Estou na bandeira Comissão Jogadora É boa É boa É boa Me disse a comissão Jogadora Stephanie vem aí Vamos lá Stephanie agora Já vai trazendo Agora é a quarta volta É a quarta volta É a quarta rodada Agora por ano É só o CLC Supera o CLC Vamos embora Já vai trazendo Alô Família Alô Juliano Alô Juliano Macaco Alô Petiz Como é que está pegando Agora passou É boa Mais uma Trocou Troca 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 E vem na ordem Isso comissão Troca Troca Vai Vai no ali Vamos embora Vai trazendo Vamos embora Vai trazendo Agora já vai voltando Vai voltando Vai de boleio Vai voltando Já vai preparando Vai de boleio Vamos embora Stephanie Stephanie agora prepara Prepara e vem Prepara e vem Prepara e vem Vamos lá Prepara e vem Dona Stephanie Agora já vem Na pegada por ali Vamos embora Estou liberando A Anueli Aqui comissão jogadora Estou liberando A Anueli Vamos embora Já vai trazendo Eu quero ver Trabalho Quando for para largar Stephanie o senhor me avisa Ok Vamos embora Já vai trazendo Vamos embora Agora já levei Não vou agora Fica no jeito Para mim Stephanie agora Reduz Vamos embora Bota na corda Passou Negativo Agora vai trazendo Lia Siqueira Vamos embora E vem a Siqueira Vamos lá Lia Siqueira Agora vem na pegada Agora quero ver Vamos embora Vai trazendo Passou Então quem nos deve É a Anueli É isso Beleza Aí da Stephanie Boa A da Stephanie Foi boa comissão Isso Beleza Então quem nos deve É a Lia É isso Ok Noeli Bora Foi Munique Vamos embora Negativo da Munique Aí vem agora Roseli Vamos lá Roseli Agora já vem chegando Na pegada Vamos embora Roseli Agora vai pedindo Porteira Vamos embora Vamos embora Vamos embora Essa aqui é a que deve Vamos embora É a Anueli Isso como são Vamos embora Vai trazendo pra mim Por ali Anueli Vamos lá Anueli Agora já vai passando Nós deixamos no jeito Agora quero ver você Roseli Roseli Maria Vamos lá Roseli Maria Agora já pode chegar Lebaixo Agora me pagou De boa Vamos lá Me pagou De boa Vamos lá Passou Lebaixo Agora vai descendo Agora vai rodar Munique Vamos lá Munique Agora já vem na pegada Agora pedindo Tempa Vai pedindo Tempa Vai pedindo passagem Agora já vai descendo Negativa Armada Chegando Eu quero ver Munique Agora já vem na pegada Agora pedindo porteira Vamos lá Vai pedindo porteira Agora prepara Ok Passa essa e segura Passou aquela e segurou Vamos lá Passa aquela lá e segurou Segura pra mim Então a Letícia Segura só um pouquinho De paciência Tá Letícia Por favor Vamos embora Passou de boa E segura Obrete Passou de boa E segura Obrete Enquanto isso Moda no peito Cortou Tocou Oh Oh Jean Quetran Aqui não Cunhado Liberou 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 Vamos embora Obrigado pela tua paciência Tá Letícia Vamos embora Vamos dentro Então liberou Vamos lá Já liberou Quero ver Vai preparando Carolina E depois vai trazendo Aline Pequeno De novo Vamos embora Agora abriu a porteira Abriu a porteira Nós regressamos Com o laço de novo Vamos embora Já abriu a sopra Abraça Agora do 60 Para o 70 Agora vai banar Vamos embora Vai lá E vem a Carolina Vamos lá Carolina Agora já vai trazendo De novo Agora eu quero ver Eu quero ver Trabalhando Não deu É negativo Armada É negativo Armada Vai trazendo Carolina E depois vem Aline Pequeno Vamos embora Já liberou Já vem a quinta rodada É Zazaque Vem a quinta Volta Agora preparou Vamos embora Ele era pequeno Ele era pequeno Agora já pode chegar No portão do gado Agora voltou Levaçou mais uma Agora passou de boa É boa Armada É boa Mais uma É linda Levaçou mais uma Quero ver você Manu Vamos embora Manu 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 Diniz Vem aí Vamos embora Manu Diniz Vamos embora Já vai trazendo Vamos embora Alô seu Otobele Alô seu Otobele Como é que tá pegando O seu Otobele Vamos embora É o SLC SLC na TV Vamos embora Passou ali Baixa a linha Agora passa Negativa Da Pequeno Negativa Da Pequeno Vamos embora Negativa da Manu Negativa da Manu Também Vem a super De a Cacciola Vamos embora Vai passar 100% Quero ver Tita Marques Agora A Tita Marques Agora já pode vir Passa já Agora De novo Agora lançando Vamos embora Vai lançando Vai botando Agora vem Vem que tem Vem que tem Tita Marques A Tita Marques Agora vai viaçando Quero ver você Camila Vamos lá Camila Agora já pode chegar Número 18 Vamos embora Número 18 Agora na cabeceira Da Miguel Agora passou de boa Minha boa E vai de 100% A Cacciola Vamos lá Passou por A Tita Marques Agora negativa Da Tita não deu Negativa da Tita não deu Vamos lá Vai passando Por uma vez Patrícia Oliveira Vem Fernanda Diniz Depois vem Carol Barbosa Eita Lita Ribeiro Vamos embora Depois já vai Tazena Tauvani Vamos embora E assim que nós vamos E assim que nós vamos Levando que o laço Não pode parar Patrícia Oliveira chegando É negativa Mais uma É negativa Mais uma Fernanda Diniz Agora no Portão do Gado Agora já vai viajando Vamos embora O povo da Sacra LD Vamos embora Alô Divo Alô Diva Alô Dona Leidiane Vamos lá Como é que tá pegado Agora já vai trazendo Vamos lá Fernanda Diniz Agora pedindo tampa Agora já vai viajando Libera o Carol Barbosa Vamos lá Carol Barbosa Agora como é que tá pegado Lá embaixo Lançou A 19 Patrícia Negativa Vamos embora No qual corredor Meu amigo Atenção pessoal Que tá do lado direito Da pista ali Pra dentro da cerca Pedido da comissão Organizadora E comissão jogadora Pra não atrapalhar Os senhores laçadores Gentilmente nós pensamos Que os senhores Dê uma licença Pra nós ali Por gentileza Muito obrigado Muito obrigado Valeu Vamos embora Já vai trazendo Por ali Agora eu quero ver Eu quero ver Trabalho agora Vai lançando Vai botando mais uma Vamos embora Já vai lançando Já vai botando Fernanda negativa Vamos lá Quero ver Carol Barbosa Agora chegando Vamos lá Carol Barbosa Agora já vem Na porteira do brete Agora liberou Vamos lá Muito obrigado Agora já vai Jogar Vai você Talita Ribeiro Vamos lá Talita Ribeiro Agora já pode Pedir passagem Agora vai de novo Vamos embora Vai viajar De novo Agora na pegada Agora lançando Botão Agora liberou Liberou Talita Eu quero ver Tauane Vamos lá Tauane Agora passo boa É boa É boa 21 É boa 21 23 Agora Tauane Vamos lá 23 Tauane 24 Vai trazendo A Liza 25 Eu trago Elisandra 26 A Letícia 27 A Marcela 28 Eu trago Daíno 29 Doutora Jaqueline 30 Eu trago Aline Garcia Vamos ver Com a volta nova Vamos lá Abriu Para fora Botando a corda Debaixo Talita Agora passou É boa É sensacional Não quero ver Você Liza Agora já vai chegando É negativa É negativa A corda É negativa Basta a bandeira Aqui é pena Que não deu Vamos lá Passou você Liza Maria Agora chegando Quero ver Elisandra Agora chegando Quero ver Eu quero ver Trabalho Agora já Vai lançar Vai botando Trabalho 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 Olha a sua Mulher brasileira Vai pedindo Vai pedindo Mais uma Vai pedindo Mais uma Lá embaixo É negativa É negativa Acorda É negativa Acorda Agora vai Segue 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 Pelhando Embora Já vai descendo Agora passou Comissão Eu quero ver Você Letícia Embora Letícia Chegando É negativa É negativa Agora eu quero ver Letícia Depois vem Marcela Vamos lá Letícia Depois já vai Chamando Por ali Marcela Agora vai pedindo Embora Vai pedindo A porteira Embora Já vai pedindo Por ali A porteira Agora vem De novo Embora Vai traçando Por ali Eu quero ver Eu quero ver Agora lançando Eu quero ver Marcela 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 Vem Daiane Vamos lá Marcela Negativa Acorda É negativa Acorda Eu quero ver Daiane Chegando Bora 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 Agora já vai Traz Eu quero ver Agora passou É sensacional É linda Acorda Mais uma É linda Acorda Agora vai passando Mais uma Olha aí Senhoras Eu trago Um convite Todo especial A vocês Da terra Do Paraná De 10 a 12 Do meio de novembro Vamos embora É o quarto Duelo do meu amigo Mike Andrade É o duelo É mais de 60 mil reais Em premiação Anote na sua agenda Anote no seu coração É o Paraná Cunhado Vamos lá Passou Vamos lá Passou Agora passou É boa É isso Comissão jogadora É boa Já vi Agora volta nova Agora já vai Descendo para a dona Lina Agora quero ver Vamos embora Volta nova Agora já pode chegar Para mim Já vem a margem Vamos embora Negativa Negativa Dali nisso Vamos negativa Dali Agora já vamos Derrotada nova Vamos na cana Já vamos Derrotada nova Agora pode chegar Para mim Margem Vamos embora Margem Agora quinta rodada Quinta rodada Essa e mais uma Essa e mais uma Já vem mais três de final Já vai passando Por ele Agora falta nova Agora quero ver Agora já vai pedindo Por ele Quero ver Depois vem a linha Siqueira Para Isabela Agora mais ligeiro Vamos lá Peguei mais ligeiro Que a pista da condição O garoto está ligeiro Agora passou É boa É boa É sensacional Eu quero ver você Nelie Agora chegando No portão Do garoto Vendo ali Agora já pode pedir A tampa Agora vai lançando Mais um Por ele Eu quero ver Eu quero ver Atento a pista Vai sempre Coitando a pista Agora passou Comissão jogadora Da Steffra Agora estou na bandeira É boa É boa Não quero ver Lia Siqueira Vamos lá Lia Siqueira Agora como é que está pegando Agora vai pedindo A porteira Agora vai Trocou 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 Vamos lá Pediu para trocar E segurou E deu para trocar E segurou O Mangueiro Vamos lá Vai trocando Vai segurando Por ali O Mangueiro Agora já liberou Vamos lá Já liberou Lia Siqueira Vamos lá Lia Siqueira Agora não vai pegar Agora já pode pedir Passar de novo Lia ali 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 É número quatro Agora vai viazando Agora aguarda a chamada No Elis Chaves Agora aguarda a chamada No Elis Chaves Para mim Por gentileza Agora quero ver Trabalho Agora já vai lançando Já vai botando Mais uma É na sonoplastia Do amigo Sabiá Vamos na viação Por ele A Siqueira Agora na porteira Agora aguardou Para fora Mandou no Neu Agora não deu Baixa negativo Quero ver Isabelle Isabelle agora Para pedir a porteira Venha Dubai Venha Dubai Vai trazendo Dubai O cabuzo Agora já vai chegando Já vai chegando Pro compromisso Já vai chegando Pro trabalho Agora vai Quero ver Eu quero ver Monique Oliveira Prepara Repara Depois vai trazendo Depois vai trazendo Vai trazendo Agora vai pedir Vamos lá Para lá Para Cabril Vai pegando Vai cadenciando A corda Passou de boa Mais uma sensacional Que foi a Monique Comissão jogadora Vamos lá Monique Minha comissão jogadora Agora já vem na pegada Embora No Elis Chaves Já pode chegar também Já estou recuperando No Elis comissão Já estou recuperando No Elis comissão Já troco Embora botou Embora botou Agora vamos embora Roseli chegando Vamos lá Roseli já vai chegando Embora chegou Passou de boa Embora estou recuperando A número 4 aqui Comissão A número 3 Comissão A número 3 Comissão Jogadora agora vai passando Agora vai segurar o brete Vamos lá Segura o brete Segura o brete Aqui tem boi com o laço Embora vai me apagando Embora chegou a missão Jogadora Dona Elis Embora Dona Elis Passou de boa E já vem Roseli Maria Embora Bora dona Roseli Vamos lá Roseli Maria Agora já pode chegar Quando quiser Vamos embora Agora vem que eu trabalho Você agora já vai Florando a corda de novo Embora vai pedindo A porteira A prenda laçadeira Embora vai ganhando o mundo Agora vai chamando Mais um quero ver Embora vai quero ver Monique Depois vai trazendo Por ela Letícia Agora Embora é o SLC Embora é o SLC É sexta etapa É a sexta etapa Do circuito Lá suco Ele baixo não deu É negativo a corda É negativo a corda Ele baixo Que pena que não deu Quero ver Letícia Agora Vamos lá Letícia Faleiras agora Já vem na pegada Embora lá vai lançando Por ali mais uma Agora lançando Meu amigo Fabrício Paz Como é que tá pegada Embora o povo Dar é o cara É o Paraná Embora que tá ligadinho Abriu na batida Manda da corda Agora vem Letícia Agora chegando Passou de burra É boa da Monique É boa da Monique Lohane Embora da Monique Lohane Passou de bandeira positiva Embora é linda É linda Mais uma Carolina E Maria Agora já vem na pegada Agora lançando Botando Embora vai botando Agora rodou na paleta Tudo no vinho Agora vai buscando Mais uma Aí buscando mais uma Bandeira Maragata Embora pra quem sabe Mais uma bandeira Maragata Agora por ali Eu quero ver Embora Letícia Faleiras Agora já vem na pegada Eu quero ver Bandeira funil 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 Vamos embora Funil Lemacho Não deu Vamos lá Funil Lemacho Agora preparar Sexta volta Vamos lá Preparar Sexta volta Agora quero ver você Eliane Eliane Pequeno Embora Eliane Pequeno Agora já pode chegar De novo Agora por ali Eu quero ver Embora Negativa Hermata Negativa Hermata Não deu Embora Já vai viajando Eliane Eliane Pequeno Agora vem no trabalho Eu quero ver você Manu Embora Manu Trocou Trocou Pediu pra trocar Trocou Embora Voltou Então Eliane Pequeno Embora Seja bem vinda Manu Embora Manu Embora Manu Já pode chegar Quando quiser Agora vai seguindo A rodada Vai seguindo A rodada Tá por aí Manu Manu Não Manu Não apareceu Comissão Jogadora Aqui vai A Caciolari Da número 16 Ok Minha comissão Beleza Segue Vamos embora Segue Então Tita E Camila Vamos lá Tita E Camila Agora já Vai trazendo Vamos embora Eu vou até 19 Patrícia De Oliveira E daí Eu já recupero Eliane Pequeno Ok Eliane Vamos embora Já vai trazendo Por ele Agora passou De boa Vamos embora Já vai descendo Por ele A Manu Ficou devendo Vamos embora Passou De boa Camila Agora chegando Vamos lá Camila Agora já vai Pedindo a porteira Passou Tita Passou De boa Vamos embora Patrícia Patrícia Eu recupero Quem me deve Vamos embora Vou trazendo Agora Camila Patrícia Eu já recupero Quem me deve Vamos embora Já vai descendo Por ele Baixa Agora passou É boa É boa Comissão Jogadora Vem Patrícia Vamos lá Patrícia Agora já pode Chegar no Bela Inscreção De 19 Inscreção De 19 Agora Cabeceira De Mangueira Agora já vai pedindo Vai pedindo Já vai lançando Já vai botando Negativa Armada Negativa Armada Negativa Armada Agora é você Eliane Vamos embora Eliane Pequeno Agora na porteira Agora já vai Chegar pra mim Vamos lá Passou por ali Comissão Jogadora Agora eu quero Preparar Fernanda Diniz Prepara Mas não vem Vamos lá Preparar Fernanda Mas não vem Que eu vou Recuperando aqui Armada Armada Aqui Trocou Trocou E aguarda a chamada Vamos lá Trocou E aguardou a chamada Vamos embora Já vai trazendo Agora já liberou Vamos embora Já vai liberando Pra ir lá trabalhar Aí Liane Pequeno Vamos embora Liane Pequeno Vai decabê Serguida Vai decabê Serguida Tá Liane Vamos embora Vai decabê Serguida Vamos embora Agora já pode Mas daqui Já passou A fronteira Dois Embaixo Novilho Vamos embora Já vai descendo Agora é a quinta rodada É a quinta volta É a quinta rodada Que nós já fomos no trabalho Passou por ali Vamos lá De ação pra baixo Agora lá vai lançando Vai botando Vamos embora Quem nos devia Dá 14 Essa aí que passou Comissão jogadora Ok Isso Dá pequeno Negativa Vamos embora Fernanda Diniz Vem aí Vamos lá Fernanda Diniz Agora já pode chegar No portão do cara Bora Fernanda Vamos lá Fernanda Diniz Agora preparando o cara Vamos embora Eu vou até a Tauane E daí já recupera a Patrícia Ok Patrícia Vamos embora É você a Patrícia É a Patrícia Essa é a comissão do juiz Beleza Então já foi Vamos embora Obrigado Patrícia Oliveira Vamos embora Patrícia Oliveira Já vai descendo Agora então segue A ordem Fernanda Vamos lá Fernanda Diniz Agora já pode pedir A porteira Agora abaixa Passou de boa É a formada É sensação Eu quero ver Você Fernanda Agora chegando Vamos embora Vai chegando pra nós Agora por ali Eu quero ver Vamos embora Tá chegando o roteiro Do CTG O sinelo Alô Márcio Alô Márcio Alô Terra de Castro Nós estamos chegando Vamos embora Vai encontrar Eu quero ver Carol Barbosa Vamos lá Preparar Talita Ribeira Depois vai Tá um ano Negativa Negativa 20 Negativa Da número 20 Lá que é pena Que não deu Vamos embora Já vai rodar Sexta volta Já que vem Sexta volta Já que vem Sexta volta Vamos embora Sexta volta Depois vem Sete, oito e nove Vamos embora Já vai fazendo Fazer uma somatória Passou de boa É a formada É sensacional Eu quero ver Eu quero ver Talita Ribeira Agora já vem Pegar por ali Eu quero ver Eu quero ver Trabalha agora Essa aqui Agora eu aguardo Condição de Brett Negativa Negativa Lá embaixo Negativa Agora apareceu Eu quero ver Layser Layser preparando Agora regressou Brett Por ali Atawane Agora vira e vem Vira e vem Vira e vem Agora lá vai Descendo É muito dinheiro Em jogo É muito dinheiro Em jogo No CLC Vamos embora Vai trazendo Agora por ali Eu quero ver Campeão Trocou Trocou E aguardou a chamada Vamos lá Trocou E aguardou a chamada Agora aguardamos Condição de Brett Vai rastelar Vai rastelar o Mangueiro Vai rastelar o Mangueiro É você que trabalha Layser Pode chegar Layser Pode chegar Layser Agora já vai Trazendo na pegada Por ali Eu quero ver Eu quero ver Agora já vem Na pegada Já vai lançando Já vai botando Layser Layser Letícia Layser Letícia Agora na pegada Vai chegando Elisandra Perdão Elisandra Souza Agora já vem Na pegada Por ali Eu quero ver Eu quero ver Vai atawane Vai atawane É isso Tawane Vai virar Atawane Agora passando Comissão Jogadora Layser Trocou Não quis trocar Vamos embora Não quis trocar Negativa Vamos embora Atawane Honório Começou Jogadora Vamos lá Atawane Honório Começou Jogadora Agora vai Elisandra Vai trazendo Por ali Elisandra Agora na porteira Vamos Elisandra Na porteira Agora vai lançando Vamos embora Atawane Vamos embora Atawane Agora já vai lançando Na boira Por ali Eu quero ver Prepara Letícia Vitória Vamos lá Letícia Vitória Agora já vai Trazendo Negativa Atawane Vamos embora Apago De bandeira Depois vai trazendo Doutora Jaqueline Eu quero ver Aline Garcia Vamos embora Vai trazendo Alô meu amigo Cone Alô meu amigo Cone Alô terra DPG Representante Dos treles Vincense Agora passou De boa Elisandra Agora passou De bandeira Boa Agora abriu Abriu A batida Letícia Agora lançando O laço Lançando A corda Letícia Agora passou Positiva Vem Daiane Daiane Agora já pode Chegar Bora Daiane Bora Daiane Daiane Agora Já passou Marcela Melo Embaixo Comissão Jogadora Agora já vou Botar Passou E boa É Formada Embaixo Sensacional Doutora Jaqueline Vem Aline Garcinha Doutora Jaqueline Aline Agora já vem Na pegada Agora vai passando Embora Já vai passando Agora vai chamando Embora Bota Agora passou Embaixo Comissão Jogadora Da Daiane Não deu Da Daiane Negativa Da Daiane Infelizmente É negativa Doutora Jaqueline Agora já vai No trabalho Obrigado Doutora Vem você Aline Embora Você Aline Agora já vem Na pegada Embora Passou Doutora Negativa Manu Diniz Chegou Manu Não Manu Diniz Não Então vamos De volta Nova Agora Comissão Jogadora Vai Aline Embora Aline Passando Agora Vai virando Sexta rodada Embora Não chegou Então vai Volta Nova Muito Obrigado Muito Obrigado Agora passou Embaixo De boa É Agora já Vamos Passando A prévia Comissão Jogadora Já vamos Passando A prévia Comissão Jogadora Agora já Vai Trazendo O senhor Já vai Passando Eu já Na pegada Na minha Vai De 100% Aquela Vai Passando Comissão Jogadora Agora Abriu Quantas No total Por gentileza Comissão Jogadora 6 pontos No total 6 pontos Para ela No total Já vai Passando Agora Já está Na pegada Vai Passando A prévia Embora Passando Abaixo 6 e 6 6 e 6 No total Já vai Passando Agora Já vem No trabalho Vem Também Você Lia Lia Siqueira Agora Já está Na pegada Agora Pedindo Abriu Abriu Alô Meu amigo Fernando Alô Meu amigo Fernando Borracheiro É 5 É 5 No total É 5 No total Alô Borracheiro Rota 9 e 6 Como é que está pegando Vem Bora Isabelle Marcial Isabelle Marcial Agora Vai Pedindo Porteira De novo Agora Abriu Abriu Para fora Botando A Comissão Jogadora Contas Vem Bora Não Somou Na minha 0 Vem Bora Aqui 0 Vem Bora Aqui 0 Então Agora Vai Trazendo Isabelle Marcial Agora Vai Para 5 Vem Bora Vai Trazendo Munique Depois Vai Trazendo Roseli Depois Vou Lá Na Monique Vai Vai Passando De Bandeira Boa Certo Vem Bora 5 No total É 5 De 6 Vem Bora Lidera Tem 2 De 6 Vai Dar Bonita Essa Peleia Vem Bora Vai Trazendo Por A Cavaleira Agora Amazona Adulta Vai Moralidade Que vai Correndo Senhor Aí Vem Munique Vem Descendo Munique Do Oliveira Agora Vai Trazendo Amazona Carregou Para a Ponteira Do Troco Amazona Vai Botou Amazona Botou Do Laça Agora Botou Do Laça Vai Passando Mais uma Comissão Jogadora É Boa É Boa 3 Negativo Então É 3 Agora Já Vai Trazendo Roseli Amazona Munique 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 Lohane Amazona Vai Minha Duas Comissão Jogadora Amazona Vai Me Confirmando Amazona 2 Ponto Ok Amazona 2 Ponto Ok Agora Já Vai Trazendo Munique Amazona Munique Agora Já Vai Passando Por Ali Eu quero Ver Beleza Bora Amazona Já Vai Passando Negativo Negativo 2 Ponto Negativo 2 Ponto Negativo 2 Ponto Agora Já Vai Trazendo Letícia Valeiros Agora Vai 3 Ponto Na Minha Vamos Lá Vai 3 Ponto Quero Novo Negativo Agora Pegando Amazona Vai Trazendo Por Ali Rancho Yakuman Junto Conosco Passou Negativo Sensacional Na Minha 4 Comissão Amazona 4 Positiva Na Minha Ok Vai Trazendo Eliane Pequeno Agora Vai Trazendo Amazona Corretora Otobele Junto Conosco Também Amazona Vai Trazendo Trabalho BTH Festido Heróis Amazona Vai Passando Comissão Jogador Agora Já Vai Rodando Amazona Vai Vem Manu Amazona Vai Trazendo Agora Passou Lebo Acerto Correto 3 3 3 Ponto Agora Vai Trazendo Manu Manu Não Comissão Jogadora Amazona Manu Não Comissão Jogadora Então Zerou Isso Comissão Amazona Então Zerou Manu Zerou Amazona Manu Então Zerou Ok Vai Trazendo Cacelera Vai Passa Tita Marques Agora O povo da Total Mix Embalado Junto Connosco Também Jóia Cáutra Amazona Vai Trazendo Cacelera É Boa 6 É Boa 6 Agora Não Pode Parar Nete Otomelli Amazona Vai Trazendo Camila Agora Já Vem Amazona Amazona Forte Atacadista Junto Connosco Também É Negativa 3 Ponto Para Amazona 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 Vai Trazendo Jóia Cáutra Eu quero Ver Laço MS Junto Connosco Obrigado Pela Parceria Patrícia Oliveira Agora Já Vem na Pegada Aras Barcelona Na pessoa Do Jesus Também Nosso parceiro Negativa Amazona É Negativa Amazona É Patrícia Oliveira Fernanda Chegando Na Marchado Transporte De Bovino Junto Connosco Também A BQM A BQM Para todos Mônica Ribeiro Obrigado Vamos lá Carol Barbosa Agora Já Vem na Pegada Por ali Eu quero Ver Eu quero Ver Laço Agora Abriu Para fora Mandou É Negativa 2 Ponto Para ela Amazona 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 Vai Chamando Emi Atrai Junto Connosco Também Amazona Vai Botando Laço Agora Vai Chamando Vai Chamando Vai Chamando Negativa É 4 No Total Negativa É 4 No Total Vai Passando Talita Ribeiro Vai A 5 Na Comissão Amazona Vai A 5 Na Comissão Jogadora Amazona Prepara Que vai Chegar A 7 Rodada Amazona Vai Chegar Agora Já vai Passando Amazona Passou É 4 No Total E Quem Tem Um Aspar De 100% Amazona O CLC É Simplesmente Assim Não Permite O Erro Amazona Negativa É 1 Negativa É 1 Na Comissão Jogadora 2 Ponto É 2 Ponto Então Passou Alguma Comissão Jogadora Vai Trazendo Laysa Maria Laysa Maria Agora Já vem Na Pegada Embora MS Drones Junto Conosco Também Embora Vai Trazendo Para MS Mix Safra Invest Embora Fênus Santa Clara Também Embora Vai Trazendo Na Comissão Jogadora 2 Na Comissão Jogadora Vai Retificando Comigo Uma Aquela Então Ok Vamos Bora Já Acertei A minha Com a Sua Vai Trazendo Negativa Negativa 3 Negativa 3 Aí Vai Trazendo Letícia Agora Vai 2 Na Minha Vamos Bora Marcella Mello Marcella Mello Agora Vai Pedindo A Porteira Vai Pedindo A Porteira Agora Já Vai Lançando Mais Um Passou Por Ali Negativa 2 1 Pra Ela Negativa 2 1 Pra Ela Vamos Embora Alô Jacinha Como Tá Pegando Meu amigo Jacinha Que saudade Que eu tava Do amigo Vai Trazendo É o Miozinho Que tá Tendo No Brasil Negativa 3 Negativa 3 Daqui a pouco Eu vou Apertar Tua mão Te dar Um abraço Meu querido Embora Já vai Rodando Agora Vai Passando Daína De Sousa Agora Na pegada Por Ali Vai Lançando Vai Botando Agora Na pegada Vai Trazendo Vai Trazendo Doutor Negativa 2 Laços Negativa Prepara Rodada Nova Vamos Lá Prepara Rodada Nova Agora Já Vai Trazendo Bora Lá Vai Vai Dar 7 A 9 Vai Dar 7 A 9 Agora Vamos Lá Vai Passando Comissão Jogadora Doutora Jaqueline E Aline Garcia Doutora Jaqueline Aline Garcia Agora Na pegada Agora Passou Vamos Para Rodada Nova Vou Deixando Boa Sorte Boa Sorte As Preda Que Segue Se Declate Vamos Embora No Primeira De Final É A Primeira De Final Agora Vai Uma De 100% Vamos Bora Vai Abrindo A Porteira Mais Uma De 100% Agora Vai A 7 Comissão Jogadora Agora Abriu Abriu Para Bora Botou 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 Mais Uma É Mais Uma É Sensacional É Linda Aquela É Linda Aquela Jóia Cauta Junto Conosco Eu Quero Ver Estef Agora Na De Novo Vamos Embora Já Vai Trazendo Como É Que Satisfação Meu Irmão Vamos Embora Botou Negativa Negativa E Segue De Cinco Agora Já Pode Pedir Eu Quero Ver Trabalho Agora Vamos De Novo Vamos Lá Vamos Embora Vai Trazendo Laço MS Desafio Laço MS 2023 Vamos Embora Vai Trazendo Joia Cauta Na Issa E Flávio Souza Embora Lá Vai Lançando Mais Uma Isabela Isabel Agora Abriu Para Fora Botana Agora Passou De Boa É Uma Para Ela É Isabel Agora Isabel Isabela Guardou Condição Debrecht Agora Vai Chamando O jogo Por Ali Vai Trazendo A Ótica Do Laçador É Bela Vista Embora Vai Trazendo Embora Marquinho Marquinho Lá Do Rancho Amor Vai Trazendo A Loutimor Amor Amor Fazendo A Gruta Azul Amor E Segue O Jogo É Negativa Bandeira É Negativa 5 Para Ela No Total Até O Presente Momento Monique Agora Vambora Monique Agora Já Vire A Porteira Vambora Engaverta Para Nós Vambora Vai Embretando Para Lá Por Gentileza Vambora Já Vai Lançando Mais um Pro Monique Do Oliveira Quero Vambora Roseli Maria Vambora Você Que Trabalha Roseli Vambora Roseli Maria Agora Você Que Isso A Roseli Que Tá Aí No Tubiano É Isso Comissão Ela Tá Não Sei se Passou O Laço Dela Alguma Coisa Assim Lá Comissão Segura Brete Segura 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 O som Para Mim Por Favor Foi Só Você Chegar Na Primeira Pegada Opa Segura O som Ok Ok Se ela Tiver Em condição Trago No Término Da Volta Pode Ser Minha Comissão Perfeito Monique Monique Lorraine Para mim Por favor Segue Vambora Segue O baile Vambora Segue O baile Agora Já Pegaram Por ali Já Liberou É a número 11 É a número 11 De inscrição Vamos lá Vai trazer Por ali O camaleiro Agora vai descendo Vamos lá Monique Depois Letícia Faleiros Vem na pegada Vamos embora Já pode abrir a porteira Vamos embora Ative o sininho E compartilha SLC na TV Vamos embora Abriu para fora Mandando a cora Passou Vamos embora Segue com duas No total Negativa Bandeira Letícia Faleiros Agora prepara Caluline Marinho Depois Vai Aline Pequeno Vamos embora Vai trazendo Vamos embora Vai trazendo Não vou por ali Aqui não está Bona Vamos embora Vai botar a máquina Para trabalhar Tio Tovelli Vamos lá Vai viaçando Por ali A cavaleira Então Vamos embora Segue o Letícia Agora quero ver você Caroline Trocou Autorizado A troca Para Letícia Autorizado A troca Para Letícia Se quiser Carolina Pode pedir A porteira Vamos embora Se quiser Mas ela vem no trote Segurou então Ela vem no trote Então pode segurar Para mim Vai segurando Para mim DJ Bota a máquina Para trabalhar Toca Alô Alô Orestinho Pega essa daí Orestinho Aqui não Cunhado Ali Fazendo a bela ideia É a turma toda Um abraço Um beijo no coração Dessa gorizada Boiana Barbaridade Bora Vamos embora Carolina O Orestinho Ele está ali Para invadir Não é Tio Tovelli Vamos embora Já vai trazendo Não vou querer ver Vamos embora Vai Eliane Trocou Trocou E segurou Vamos embora Trocou e segurou Agora vem Carolina Se quiser Venha Carolina Vamos na Carolina Agora vai Ela vai segurar Ela vai segurar Ela vai segurar A timada no peito Troca Tchau 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 É negativo, é três no total É negativo, é três no total Patrícia do Oliveira, agora preparando o Fernanda Diniz Vamos embora, Carol Barbosa Vamos embora, lá vai, lá vai, lá vai a Cavaleira Vamos lá, Camila, prepara a Patrícia do Oliveira Depois vem a Fernanda Diniz, vem Carol Barbosa Repara depois, tá ali, tá rimendo, vem, tá mano Vamos embora, fora de raia É fora de raia, negativa, não deu É fora de raia, negativa, infelizmente não deu Vamos embora, já vou trabalhando com ela agora Na pegada, agora pode trazer Vamos embora, agora já vai levando o Fernanda, Fernanda, Fernanda Na porteira, vamos embora, como é que tá a Roselita Tá em condição, a Roseli aí, Roseli Bora, 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 bora Quem nos deve é a Roseli, ok, comissão jogadora Vamos embora, a Patrícia do Oliveira Vamos lá, a Patrícia do Oliveira, agora já vai viajando O Fernanda pedindo o porteiro, quero ver Vamos embora, negativa, negativa da Patrícia, é isso É negativo, é quatro no total É negativo, é quatro no total pra ela, negativa da Fernanda É negativo, é da Patrícia Boa, certo, aí já vai passando por ela Fernanda, quero ver você, Carol Vamos embora, negativa da Carol, vem, vem, Thalita Vamos lá, Thalita, agora já vai pedindo o porteiro Agora ela vai lançando, vamos embora, já vai lançando Já vai botando mais uma, Thalita, vivendo, viajando, quero ver Vamos lá, Thalita, agora na pegada, agora pedindo o porteiro Pedindo o porteiro, pedindo o porta Vamos lá, já pode chegar pra mim Vamos embora, passou a Thalita, passou a bandeira boa Thalita, vem aí, Thalita, vem aí Vamos embora, Thalita, agora já vai trazendo Vamos embora, Thalita, agora já vai levando de novo Agora pedindo o passagem, agora liberou Vamos embora, vai trazendo o Liza Vai trazendo o Liza, Maria e Lisana de Souza Vamos embora, vai trazendo nessa ordem, nessa pegada Que vai rodando o laço, abriu, abriu na Marte E empurrou mais uma, vamos embora, por cada mais uma Agora passou a bandeira boa, é três no total É boa, é três no total, agora vai trazendo o Liza Vamos embora, Liza agora já vai trazendo, agora já vai levando de novo Por ali, vamos embora, vai pedindo a porteira Vamos embora, vai pedindo a porteira Bora, 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 manda um abraço a todos os breteiros e mangueireiros E porteireiro, vamos embora, um beijo no coração Dessa gurizada que não frossa nem um tempo Vamos embora, passou, ele baixa, a da Liza é negativa, não deu A da Liza é negativa, negativa, negativa É a bandeira, é negativa a bandeira Elisandra Souza agora já pode chegar no portão Do cara, agora foi Ok, boa a da Elisandra, isso A Roseli arrebentou o laço dela, começou um jogador E ela foi buscar um outro laço, ok Se ela chegar até o final da volta, eu levo elas Bora, 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 Letícia Letícia, vitória negativa, é isso Letícia, vitória passou, ele baixa negativa, não deu Vamos embora, Marcela Melo, vamos embora, Marcela Melo Agora já pode pedir a porteira, agora vai descendo de novo Por ali o que ele vem, vamos embora, passou, ele boa Vamos embora, negativa, negativa, não deu Vamos lá, negativa, não deu aí, foi a Daiane Souza Vamos embora, Daiane Souza agora na pegada Marcela é boa, Marcela é boa Bora, vamos embora, vai passando por ali Marcela, da Marcela é negativa Da Daiane, boa da Marcela Negativa da Daiane, boa da Marcela Bora, 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 bora Doutora Jaqueline, vamos lá doutora Jaqueline Agora na pegada por ali, o que ele vem, vamos embora, passou, passou da doutora, boa Vamos embora, passou por ali, da doutora, boa Oi A Roseli já está no jeito A Roseli tem condição, agora é ela que vem Beleza, daí eu vou segurar pra nós trocar a garganta Já está por aqui o meu amigo Henrique Ferreira E pra mim não invadiu o horário de trabalho dele Pode chegar pra mim, por gentileza Pode chegar, pode chegar a prenda que me deve Vamos lá, com isso Boa, é boa É bom, armada É bom, armada, né, passou sensacional Agora já vou, estão recuperando aqui Comissão Jogadora, nem seguro Já está chegando o Henrique Ferreira Vai trabalhar pra vocês e com vocês A partir de agora Vamos embora Estou fechando a minha última armada dessa jornada Prometendo voltar daqui a pouco No nosso próximo horário de competência Eu estou na bandeira Comissão Jogadora, passou de boa Valeu minha comissão Jogadora Pra vocês e com vocês A partir de agora Henrique Ferreira Bom trabalho Segue que é tua Valeu Pode trocar, pode trocar Troca Pode trocar lá Vamos lá Valeu Valeu boizinho Vamos lá Já vai preparando lá embaixo Pra mim Já quero ver trazendo Vamos lá Aí voltando pra mim Essa linha da majoria Certo minha comissão Aí gajetando lá embaixo Pra mim na mangueira Já quero ver trazendo Vamos lá Essa linha segue é corizinho Aí gajetando lá embaixo Pra mim na mangueira Lá vai trazendo Já vai preparando pra mim Aí gajetando Vamos lá Que já está liberado o portão Aí gajetando em vagas Lá embaixo Pra mim na mangueira Categoria Amazonas Que é o trabalho É a Amazonas Lá embaixo Pra mim na mangueira O bicho está pegando Essa é a licença Obrigada mais uma vez A ótica pela vista Rancho Natizatemi Camisa do Laçadora Fazenda Gruta Azul Rancho e o Coman Aí gajetando lá embaixo Pra mim na mangueira Já quero ver se eu bando Vamos lá Aí vai ela Já quero ver trazendo Lá vai ela Já vai garoto Já vai menino Aí vai majoria Lá embaixo Pra mim na mangueira Já quero ver Daí se abre Morandini Vamos lá Morandini chegando Abrindo Ando e troca 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 Da bela ideia Da da corda Na bandeira Que chega Vai me conferir É boa lá É boa Armar na bandeira Que chega Já quero ver Descendo Aí gajetando Lá embaixo Superbina Mangueira Já foi Morandini Quero ver Chamando Vamos lá No helinho Vamos lá No helinho Já vem lá Superbina Mangueira Já pode abrir O portão Pode abrir O portão Já pode deixar Viajar Lá embaixo Superbina Mangueira Já quero ver Trazendo Aí gajetando Nemagaz Tem mais uma Que arrebentou Lá nela Boa 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 e boa Certo Fernandinho É boa e boa Armar na bandeira Que chega Já quero ver Chamando Lía Siqueira Rosely Maria Tá chegando Ali Viu Seu virilhão Aí gajetando Na hora que ela Tiver no jeito Aí tu manda Ela pra nós Por gentileza Ali troca 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 Da linha Troca Da linha Siqueira Lá embaixo Superbina Mangueira Já quero ver Preparando Isabela Marcião Alô Monique Oliveira Já prepara Lá embaixo Superbina Mangueira Já quero ver Preparando Portão Aí gajetando Nemagaz SLC Parque do Pião Meu bracinho Aí gajetando Lá embaixo Superbina Mangueira Categoria Amazonas Adulto Que eu trabalho No portão Alô Eduarda Nogueira Aí gajetando Lá embaixo Superbina Mangueira O teu amor Esperado Despera Aí gajetando Nemagaz Lá embaixo Superbina Mangueira Já quero ver Samandolim Aí gajetando Nemagaz Lá embaixo Superbina Mangueira Já pode Abrir o portão Pode Abrir o portão Já pode Deixa Vem Já Lá embaixo Superbina Mangueira Já quero ver Trazendo Isabel Maciel Alô Monique Oliveira Conselho Maria Já prepara Também Lá embaixo Superbina Mangueira Prepara Monique Lohane Aí Prepa Lá embaixo Abriu Mandou Aí Me confirma Na queda Na bandeira Que é tua Funil Não deu Negativo Me confirma Que volta É essa Fernandinho Aí gajetando Lá embaixo Superbina Mangueira Já quer ver Traz É Sétima Volta Sétima Então É Oitava Volta Vai jogar Vai jogar Todas as Categorias Fernandinho Isso Vai acabar A modalidade Hoje É boa Armada É boa Armada É boa Armada Então Essa aqui Já é A segunda Volta Do domingo Né Fernandinho Vai Trazendo Monique Agora Roselinho Maria Lá embaixo Superbina Mangueira SM Deve Uma e Duas Armadas Sétima Fernandinho A Roselinho Tá jogando Na ordem Depois Ela volta Pra Repor Isso Vai jogar Vai jogar Na ordem Depois Vem pra Repor Aquela Que perdeu Viu Fernandinho Vamos lá Ali Não deu Aquela Isso Vamos lá Negativa Então Vamos lá Monique Agora Vamos lá Monique Loureninho Lá embaixo Proibina Mangueira Já Quero Vem viajar Vamos lá Monique Loureninho Lá embaixo Proibina Mangueira Já Prepara Letícia Faleiros No portão Vamos lá Letícia Faleiros Lá embaixo Proibina Mangueira Já Preparo Lá Lá Vem Manu Vem Manu Diniz Abriu Mandona Deu Negativa Nela Negativa Armada Bandeira Chega Já Quero Trazer Vamos lá Vamos lá Canal Marinha Já Pode Abrir A Porteira Valeu Mais Uma Vez A Fazenda Gruta Sul A BTH Obrigado Também Velho Oeste Cáltra Motobel Maras Barcelona M3 A Total Mix A Joia S Cáltra O Lá S Irmão Machado Transportador Bovinos A Bequim A Forte A Dacadista Também A S Amigos Também Valeu Rapazinha Da Sabe Investimento Nosso Muito Obrigado A Cadu Nos Patrocinou Célico Na TV Negativa Armada Pó Vamos lá E Pequeno Portão Cristiane Vamos lá Calcione Já Pode abrir a porteira Lembra Subraveno Magreira Tita Marques No portão Alô Patrícia Oliveira Fernanda Diniz Alô Canal Marmosa Talenta Guimbeiro Todo mundo Preparando É a forma Da bandeira Vai Viajar Lembra Subraveno Magreira Já Vai Calcione Andando Da corda A bandeira Que chega Vai Me Confir Mano De Se Volar É a forma Da bandeira Que chega Vai Viajar Lembra Subraveno Magreira Queria Que repetida Vai Camila Vamos lá Camila Vamos lá Camila Vamos lá Camila Já pode Abrir o portão Vamos lá Camila Vamos lá Camila Vamos lá Camila Já pode Abrir a porteira Lembra Subraveno Magreira Já vai Viajar Vai É Bora 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 Aqui está Chegando a hora Ai Gajito Lembra Subraveno Magreira Trabalha Comigo Fias Gajito Lembra Subraveno Magreira Já Gaja Não deu É Negativo Armando a bandeira Que chega Já vai Viajar Lembra Subraveno Portão No Portão Da Gaia Trabalha Comigo Fias Garoto Fias Menino Murilo Duarte Ligadinho Comigo Valeu Meu irmão Forte abraço E também Marcelão Vai Me Confirmando Fernanda Tiniz Vai Bela Ideia Lá Emba Subraveno Já Quero Mandando A Negativa Armando Já Quero Ver Da Carol Quero J Quero Vim No Tal Quero Vamos lá Quebeirinho Vamos embora Quebeirinho Vamos embora Lá em baixo É Boa bandeira É Boa Armando É Boa Armando É Boa Armando É bom lahela É bom lah É bom lah É oitava volta Vem aqueles Aí eles Elisandra Souza Vai descer Vai alagheado no portão, aí vai alagiado lá embaixo subindo a mangueira, já quero ver trazendo contos de bagagem, só abriu, mandou não deu negativo armando é negativo armando, já quero ver chamando Letícia Vitória agora aí vela ele, já pode abrir a porteira deixa viajar lá embaixo, subindo a mangueira já prepara no botão, já quero ver trazendo Marcela Mello no portão, vamos lá Marcela vai embora Marcelinha, vamos lá Marcela Mello abre a porteira e viaja lá embaixo, subindo a mangueira já quero ver com os lábios, já vitória lá vai a Marcela aí preba também lá embaixo, subindo a mangueira Daiane Souza, doutora Jaqueline Aline Garcia, Aline Garcia já prepara lembrar, subindo a mangueira, já vai viajando é ajeitando, aí me confirma naquela dela bandeira, aí que ajeitou lembrar, não deu a da Letícia, é negativo armando, é negativo armando a bandeira que chega, eu já quero ver chamando, vamos lá Marcela Mello, não deu, é negativo armado da Elisandra Souza, me confirma por gentileza, Fernandinho, aí que ajeitou lembrar, subindo a mangueira, já trabalha comigo já quero ver trazendo, aí que ajeitou vamos embora, Elisandra Souza da 25, aí que ajeitou devagar, subindo a mangueira, já quero ver é boa armada, é boa armada, acerta então minha comissão, aí que ajeitou negativa da Daiane, não deu, lá e vai trazendo já vai Daiane Souza, lá e embaixo, subindo a mangueira já quero ver chamando, aí que ela já vai já quer ver, Aline Garcia negativa, não deu a queda lá, é negativa armada, vai virar a volta, acerta, Fernandinho aí que ajeitou, lá e embaixo, subindo a mangueira já quero ver minha comissão, me confirma, lá vai ali negativa, subindo a mangueira, já quero ver mandando a corda, andando a corda bandeira que chega, mandou pra lá, pra cá não deu, negativa armada, é negativa armada a bandeira que chega, já vai macho, aí vai majoria lá embaixo, pra mim na mangueira, não na volta acerta, Fernandinho, é não na volta não na volta, não na volta, é pra encher pra nele, é pra nove armada, é pra nove armada, é pra cá, tudo cheio andando a corda, a bandeira que chega, vai me confirma na canela, funinho, essa aqui é a tua bandeira boa armada, boa armada boa armada, boa armada, boa armada boa armada, nove armada nove armada, nove armada, nove armada passou a canela, aí que ajeitou negativa armada, negativa armada é sete, é sete armada na volta, já vai viajar além, baixo pra mim na mangueira, já tem um laçadeira de nove, eu tenho um laçadeira com sete armando, aí que ajeitou negativa e o lembra, baixo pra mim na mangueira, já quero ver aí que ajeitou negativa e o lembra, baixo pra mim na mangueira, já trabalha comigo cinco, seis, é pra sete armada também sete, Fernandinho, andando a corda boa armada, que eu já quero ver, lia se queira agora andou pra lá, pra cá, vai, boa armada é sete armada, é sete armada na volta eu já quero ver, trazendo, já vai chamando, essa é pra duas armada, já quero ver, Isabelle e Maciel cinco, seis, é pra sete armada também aí vai a Maciel é boa lá, duas armadas, é a duas armada na volta, eu já quero ver, oi negativa da Isabelle fecha seis armadas a da Roseli Maria, Fernandinho, me confirma se tem uma pra jogar ainda isso, só me passou lá a comissão que só tem a última pra jogar, certo? isso, na ordem de largada vamos, vamos embora isso, certo já prepara a dupla de ponta trio pra nós, por gentileza acabando aqui, nós já já iremos trabalhar com os senhores, hein é negativa armada, três, quatro, cinco armada da Monique, não deu aí, caixão, tá lá embaixo pra mim, na mangueira, duas, é pra três e é pra quatro armadas da Roseli aí, vai Roseli, mas ele já quer ver, chamando, vamos lá Monique, Louren, negona é pra três armada, não deu a queda lá negativa armada, é três armada é três da armada, na volta eu já quero ver, chamando, lá vai aí, vai Monique, Louren, nega sobre mim, na mangueira, já quero ver Letícia, faleiros no portão vamos lá, Lele já pode abrir a porteira onde abrir a porteira, já pode já viajar, lembra sobre mim, na mangueira, Letícia faleiros, viaja comigo anda, anda, guarda, bandeira que chega, mandou é 5 armadas, 5 armadas, 5 armadas, 5 armadas, 5 armadas, 5 armadas lá é 5 armadas na volta, já trabalha comigo eu já quero ver, trazendo, aí que ajeitando é bagagem lembra, sobre mim na mangueira onde abriu o portão onde abriu o portão lá vai a Carol aí que vai Carol Maria, lembra sobre mim na mangueira essa tem 4, 5, 6, 6 armadas é 5, Fernandinho aí que ajeitando, lembra sobre mim na mangueira já trabalha com essa vem pra 6 armadas certo então aí que ajeitando é bagagem lembra sobre mim na mangueira já trabalhei, já viajei aí que vai Eliane Pequeno há um lá pequeno pode abrir a porta é boa armada, é boa armada é 6 armada é 6 armada na volta já vai ver tem um laçadeira de 9, de 7, de 6 armadas aí que ajeitando lembra sobre mim na mangueira já quer ver trazendo, lá vai Eliane Pequeno lembra sobre mim na mangueira 5 armadas, 6 armadas pode chegar aí que ajeitando é bagagem lembra sobre mim na mangueira vem Cristiane calcular e essa pode empatar com 9, certo Fernandinho é boa lá é a forma da bandeira que chega 6 armadas essa daqui é a única que pode empatar com 9 armadas essa é a única que pode empatar com 9 armadas calcular deixa eu quero ver Tita Marques agora ao lá Tita Marques abre a porta vamos dar da corda a bandeira que chega mandou pra lá negativa não deu definiu 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 a categoria Amazonas adultos já temos campeão e vice né Fernandinho aí ajeitando já tem a campeã e a vice campeã Cristiane calcular aí vai Tita Marques mandando na corda lá embaixo é 10 é boa a bandeira é a forma da bandeira que se engajar vai viajar já prepara a dupla de ponta aí preparando pra mim na sequência lá aí ajeitando lá embaixo já quero ver trazendo já vai Camila aí vai Camila lá embaixo já quero ver trazendo vamos lá Patrícia Oliveira aí vem Patrícia Oliveira negativo não deu negativo não deu negativo aí vai aí vai Patrícia Oliveira aí vai Patrícia Oliveira lá embaixo já quero ver chamando Fernanda Diniz no portão aí vai aí vai a bela ideia lá embaixo eu perdi na mangueira mandou pra lá 10 e a boa bandeira faltou vai Oliveira é a sete armada é a sete armada já quero ver trazendo lá embaixo a primo mandou aí me confira não deu negativo armada Fernanda duas armadas duas armadas na volta já quero ver trazendo lá vai canal aí vai canal barbosa lá embaixo pra mim na mangueira quatro pra seis armadas é pra seis armadas na volta já vai viajando devagar lá embaixo pra mim na mangueira trabalha comigo viaça garota viaça menino andou acorda a bandeira que chega seis armadas seis armadas mas eu já tenho nove com oito aí que ajeitando lá vai Talita lá vai aí vai Quebeirinho aí vai chamando Tauanonório aí vai Tauanonório lá embaixo pra mim na mangueira duas três quatro pra cinco armadas é pra cinco armadas e cinco armadas não chega ainda já prepara categoria lá embaixo pra mim no portão negativa lá troca da Tauanon se quiser é negativa da Talita que fechou seis armadas é seis armadas na volta eu já quero ver viajando já quero ver trazendo aí que ajeitando lá embaixo pra mim na mangueira Laysa Maria vamos lá Laysinha abre para a Maria Laysa Maria abre a portura vamos lá Laysa Maria já pode abrir a portura vai ajeitando a bagagem lá vai trazendo aí aí vai ajeitando a bagagem a bagagem já trabalha comigo já quero ver abrindo a portura já vai descendo a bagagem lá vai garota lá vai menina a dor da Laysa Maria não deu é negativa é um armado 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 na volta eu já quero ver trazendo a bagagem a bagagem é seis armadas é seis armadas na volta já vai viajando é uma gás eu lembro a bagagem já quero ver trazendo é ajeitando aí ajeitando lá embaixo eu trabalho comigo já vai trazendo ali aí ajeitando é uma gás eu lembro eu já quero ver viajando aí vai ela já vai garoto já vai menina lá vai a Vitória aí vai Marcela Mello no portão aí vai Marcela Mello lá embaixo eu trabalho comigo já quero ver trazendo a bagagem vamos lá aí ajeitando é uma gás eu lembro eu tenho é uma gás é uma gás eu lembro é cinco armadas é cinco armadas na volta já vai viajando já quero ver viajando aí ajeitando é uma gás eu lembro eu lembro eu lembro SLC é a Parque do Peão e o bicho tá pegando aqui viu Gilbertão SLC é o Coliseu do Laço eu vou me embora um abraço o pessoal não tá bom com ligado com a gente também é negativa armada é negativa armada a bandeira que se enganja vai viajar negativa também não deu aquela dela é negativa armada a bandeira que se enganja vai viajar aí que ajeitando é negativa eu lembro já quero ver trazendo vamos lá vamos lá que já tá liberado o portão liberado o portão lembro eu mando devagar porque eu já tive prensa leva esse sorriso porque um dia já chorei demais trabalha garoto aí que ajeitando lá vai tá o banheiro é negativa armada a bandeira que se enganja eu já quero ver trazendo a mim embora três armada é três armada a casa negativa também não deu aí que ajeitando fecha quatro laço na volta lá minha comissão chegou aqui Fernandinho isso pai e filho fraldinha é na hora que chegou aí né isso então vamos lá tá certo pai e filho fraldinha campeão com doze armada é coco leite e vitor leite vice campeão com onze armada é nega leite e vitor leite é isso né Fernandinho isso na sequência eu tenho categoria pai e filho mirim campeões com doze armada paraguaifilho e joão paraguaio vai voltar pra vice com onze armada marcos natis e letícia natis aniel luso e luzinho patrigue carneiro e josuele carneiro na sequência eu tenho a categoria vaquiano campeão com seis armadas é tarcilho vai voltar pra vice com cinco armadas joão ramos e joão brasil é categoria voe neto com nove armada noeli chaves e luiz otávio chaves tarcilio e matheus souza na sequência eu tenho a categoria veterano com cinco armada manuel vegas geral de uli e goncebe isanelio rezende é categoria pai e filho adulto com doze retimundo neto e mariana marmosa coco leite vinícius leite chão farinha e gabriel martins anderson marcas e fernando arca marido e mulher categoria casal campeões com doze armada luiz e guique majoria guizaldi aí voltar pra vice aniel luz e larissa luso e coco leite nega leite com onze armada na sequência é é categoria dupla de ponta leonardo vicentim e juliano chulé marcelo melo e chico camires david miller e poeira orlando canhoto e joão pedra e vi carlos dias e joão cortis mario gracia e luis henrique coco leite e vinícius leite é categoria trio é com dezoito armada alanso curi nardinho e panaguai filho joão cateto gauchinho e neto batista júnior matiz capuche guilherme pereira darles ósimo vergas e marcos nat na sequência eu tenho categoria amazonas de equipe amanda vaz e mariana marbosa com seis armadas na sequência eu vou trazer a categoria individual isso né fernandinho exato no término de todas as categorias da energia isso no término de todas as categorias nós entraremos na categoria é individual certo com noventa e nove lançadores é isso né fernandinho vamos embora vamos embora que eu já tenho canção liberado então aí gajeta lembra super vira mangueiro já quero ver trazendo vamos lá aí vem a categoria pai e filho mirim vamos embora brama já quero ver trazendo marcos natis e letizia natis aí vem anel luz anel luzinho é patrick carneiro e também josuel e carneiro já vai preparando também na sequência joão ramos e joão bracinho ai gajeta do leimba supra virar mangueira vamos lá vamos lá já vai liberando uma porteira do brete palito gol Beleza! Beleza, certo minha comissão? Vamos segurar o bret Pode segurar o som para nós um pouquinho, por gentileza Palinto E vamos segurar o bret também para nós, por gentileza Beleza, atenção Cristiane Calcionari Levar o freio da égua da Mariana lá no fundo do bret para nós, por gentileza Que ela está aguardando lá para disputar, beleza? Já prepara para nós, por gentileza, a categoria Pai e Filho Mirim Marcos Nath, Letícia Nath, Zaniel Luzinho Patrick Caneiro e Josuele Caneiro Na sequência eu vou trazer a categoria Vaquiano, João Ramos e João Brasinho Na sequência a categoria Voineto, Danueli e Luiz Otávio E Tassili também do Matheus Sousa É, na sequência Manoel Vega, Genalde Ligue, Concebio e Zanelio Resende Já prepara também para mim, Edmundo Neto e Mariana Barbosa Coculejo e Vinícius Leite Jean Farinha e Gabriel Matiz, Anderson Arcas E também do Fernando Arca Categoria Pai e Filho Adulto Aí preparando para nós, por gentileza, na boca do bret Certo, rapaziada E assim que nós recebemos o sinal de ok Nós já vamos trabalhar direto e reto É, com desempate aí das categorias na porteira do bret Palito Beijo Nossa vida normal, só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo doce na vida inteira, vai ser amor mesmo doce na vida inteira. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Obrigado. Fernandinho? Ah, as categorias é tudo no dia de hoje, né, Fernandinho? Pai e filho mirim, pai e filho adulto, essas que nós cantamos... Beleza. É tudo hoje mesmo, Capucho. E individual também. Certo, então. As categorias tudo no dia de hoje, a categoria individual. Assim que nós encerrarmos todas essas categorias, é que nós passamos a ordem de largada. Certo, senhores? Nós iremos trabalhar, então, com a categoria pai e filho mirim, vaqueano, vaquerana, avô e neto, pai e filho adulto, pai e filho mirim, casal, Amazonas de equipe e assim por diante. E depois que nós encerramos essas categorias, iremos entrar direto e reto na categoria individual palito. O individual é a última, Fernandinho? Minha cabeça gira a sua voz, é uma poesia, um beijo, pra fazer meu mundo parar e te amar. Minha cabeça gira a sua voz, é uma poesia, um beijo, pra fazer meu mundo parar e te amar, eu não sei como explicar. Minha cabeça gira a sua voz, é uma poesia, um beijo, pra fazer meu mundo parar e te amar, eu não sei como explicar. Minha cabeça gira a sua voz, é uma poesia, um beijo, pra fazer meu mundo parar e te amar. Minha cabeça gira a sua voz, é uma poesia, um beijo, pra fazer meu mundo parar e te amar. Certo, e lembrando também aos senhores laçadores que nós temos aí 20 laçadores na categoria profissional, na categoria laço MS, que irão aí disputar R$ 1.950, certo? É, Marcos Nath, Osmo Viegas, Darles, Formiga, Diogo Tis, Carlos Dias, Patrick Bacielos, Fernando Ramos, Natan, Natan Pepe, André Mesquita, Orlando Canhoto, João Victor Teixeira, João Pedro Aivir, é também o Orestinho, também Luiz Henrique, Juliano Chulé, João Paraguaio, Aniel Luzo e também o Nardinho. Esses são os 20 laçadores da categoria laço MS, que irão aí disputar R$ 1.950,00 na categoria profissional, ao decorrer das armadas da categoria individual. Na categoria laço MS, da categoria amador, temos aí somente 13, 13 laçadores, é, com 6 armadas, Felipe Kelvis, Júnior Matins, Heitor Guerreiro, Darles, Eliseu Salles, é, Neilo Luiz, Guilherme, também a do Fernando Arcas, Éricos Neves, Leonardo Vicentinho, Elton Maraújo, Calan Clei, Rodrigo Wilker, para aí disputar R$ 1.400,00 na categoria amador do laço MS. E nós temos também na categoria amador Júnior, 3 laçadores para R$ 1.250,00, e a Zé Eduardo Edmundo Neto, e também o Davi Borges, beleza? E na categoria velha guarda, nós já temos o grande campeão, que é o João Ramos, com 5 armadas, beleza? E a categoria prenda, temos Mariana Barbosa, e também a Josuele Carneiro, para disputar agora, no individual, beleza? Categoria prenda, Mariana Barbosa, e também a Josuele Carneiro, beleza? Capazinhada, essas são as categorias que nós iremos trabalhar a partir de agora. Categoria prenda, R$ 450,00. Isso, e lembrando aos senhores laçadores que a categoria individual, nós iremos acabar no dia de hoje, tá certo? E lembrando aos senhores locutores que o malandro está aqui do meu lado, e passando a cara dos senhores locutores aí, que a escala segue a mesma ainda, tá certo? Está liberado. Isso, mais à tarde irá sair a de amanhã, certa de hoje, e segue até a hora que acabar o individual. Vamos lá, vamos lá, já está liberado o botão, já quero ver, chamando, eu vou me embarar, Marquinho. Vamos embora, Marcos Nath, lá embaixo, eu provino a mangueira, o Jacare V, trazendo lá, vai o individual, e até acabar. Vamos embora, aqui, aqui é pra vice, certo, Fernandinho. Aí, que ajeito, lá embaixo, eu provino a mangueira, já trabalhou comigo, Jacare V, trazendo lá, vai Marquinho. Aí, vai Marcos Nath, já quero ver, da Letícia, lá chegando devagarzinho, lá embaixo, eu provino a mangueira, Jacare V, aninha, ó. Vamos lá, aninha, o Luzo, lá embaixo, eu provino a mangueira, lá embaixo, abriu, mandou pra lá, pra cá. É a bormada, é a bormada, a bandeira que chega pra cima. Segura o bret, pra nós, pra gente, lisa. Negativa, liberou, 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 liberou. Vamos lá, que já liberou o botão, Jacare V, trazendo o Boraninho. Vamos lá, aninha, o Luzo, lá embaixo, eu provino a mangueira, é categoria LACMS. É LACMS, é Jóias Galtry, é LACMS, é todo mundo ligado com a gente, é CLC, é o Coliseu. É CLC, é Coliseu, meu bracinho. Aí, vai, né, o Jacare V, chamando, vamos lá, Luzinho. Vamos lá, Luzinho, já pode abrir a porteira, que é somente pra vice, meu bracinho. Vamos lá, guarda, a bandeira que chega, vai, meio que eu firmo, manda 10, e a mão do calchão. É a bormada, a bandeira que chega, eu já quero ver, deixa eu escrever, chamando Patrick Caneiro. Vamos lá, Patrick Caneiro, lá embaixo, eu provino a mangueira, manda 10, e a boa bandeira, aquela que pegou uma armada, fica de fora. Aí, a gente, lá embaixo, eu provino a mangueira, já quero ver, chamando, já prepara pra mim, na sequência. É, jogamos, e João Brasinho. Já prepara, jogamos, e João Brasinho. Depois, segura o bret, pra mim, pra empreta, a boiada, lá minha comissão. Aí, vai aquele Patrick Caneiro, lá vai a Josuele Caneiro. Nada negativo, não deu, definiu, então, decidiu a categoria. É, pai e filho, mirim, campeão, é para na Guaifila, e Joãozinho. E vice-campeão, anel, luz e luzinho. Aí, vai aquele Patrick Caneiro, lá vai a Josuele Caneiro. Já trabalha comigo, já quero ver. Aí, vai aquele Patrick Caneiro, lá vai a Josuele Caneiro. Vamos segurar o bret um pouquinho, pra mim, por gentileza. Encaixou, tá boiada, é, pra encaixou, tá boiada, meu Brasil, brasileiro. Já liberei o portão. Aí, ajeitando, emagazou, lá embaixo, pra mim, na mangueira, já quero ver, trazendo. Vamos lá, aí, vai, jogamos agora. Vamos lá, jogamos, lá embaixo, pra mim, na mangueira, já quero ver, trazendo. João, vamos no portão. Aí, prepara, lá embaixo, pra mim, na mangueira, no Willis Chaves, Luiz Otávio, trazendo. E também, o Matheus Souza, com nove armando. É, foi Neto na portura. Aí, ajeitando, emagazou, lá embaixo, pra mim, na mangueira. Bora, João, bora, João, bora, João, bora, João, bora, jogamos, João, Bracinho. Vamos lá, jogamos, João, Bracinho. Aí, ajeitando, emagazou, lá embaixo, pra mim, na mangueira, já quero ver, trazendo. Aí, ajeitando, emagazou, pra mim, na mangueira, abriu a portona. Abriu a portona, deixa eu viajar, lá embaixo, pra mim, na mangueira, vai, seu João. Aí, vai, a velha, aguarda. Vamos lá, na cor, na bandeira, que eu chegava, me confirmando, negativo, não deu pra acabar. É, pra ser vice-campeão, João Bracinho. É, pra ser vice-campeão, João Bracinho. Aí, vai, João Bracinho, já quero ver, trazendo, bora, João, 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 bora, João. Aí, ajeitando, emagazou, emagazou, lá embaixo, pra mim, na mangueira, já prepara no portão. Aí, prepara, não, pra mim, veterano. Atenção, Manoel, vem, agazou, lá embaixo, pra mim, na mangueira, bora, 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 liberou. Vamos lá. Vamos lá, já vai no elis, já vai no elis. Já vai descendo, no elis, Chaves, lá embaixo, pra mim, na mangueira, já quero ver, trazendo. Aí, ajeitando, emagazou, lá embaixo, pra mim, na mangueira, lá embaixo, abre o ponteiro, já quero ver, Luiz Otávio no portão. É, boa, armada, boa, armada, boa, armada, boa, armada, boa, armada, boa, armada, lá. É, boa, armada, bandeira, que chega, já vai viajando, emagazou, lá embaixo, pra mim, na mangueira, já quero ver, trazendo. Vamos lá, seu Tarsílio. Vamos lá, seu Tarsílio. Viaja lá embaixo, pra mim, na mangueira, mandou de longe, não deu. É negativo, a bandeira que chega pra ser campeão É pra ser campeão, Tarsílio e também Matheus Souza, sim ou não? Vamos lá, Tarsílio e Matheus Souza, sim ou não? Essa daqui não está, Fernandinho Negativo, então definiu o campeão É Noely Chaves E também lá o Luiz Otávio E vice-campeão é Matheus Souza E também a do Tarsílio, certo? Definimos mais uma então Vamos lá pra baixo, Manoel Vamos lá, Manoel, Vegas, Leymar Subra-me na mangueira, já quero ver, Manoel Atenção, categoria individual Atenção, categoria individual Ai, Gajeta, Leymar, Subra-me na mangueira Já trabalha comigo, já vai viajando Ai, Gajeta, Leymar, Subra-me na mangueira Ui, que beleza Ai, Gajeta, Leymar, Subra-me na mangueira Já trabalha comigo, já vai viajando Ai, Gajeta, Leymar, Subra-me na mangueira Já quero ver, Sinaldão Vamos lá, Sinaldão Vamos lá, Geraldo, ele já pode abrir a ponteira Leymar, Subra-me na mangueira Já quero ver, Tarsílio É a forma da bandeira que chega Geraldo na ponte, eu já quero ver E Goncebe no portão É boa, é boa armada, é boa armada Te desejo toda a boa sorte do mundo Viaça menino, viaça garoto Não deu do seu ego, negativa armada Fica de fora, Egoncebe E fica de fora também a do Isanelio Rezende Que não está em Fernandinho Edmundo Neto no portão Edmundo Neto vai voltar então Para mim, Manuel Viegas e Geraldo E Uli na categoria veterano Edmundo Neto na ponte, eu já quero ver É boa armada, é boa armada É boa armada, é boa armada É boa armada, a bandeira que chega Já vai viajar ali embaixo Já quero ver chamando Coco Leite no portão É boa armada, é boa armada Trabalha comigo, viaja mestre É negativa armada, é negativa armada A bandeira que chega a casa Ela não deu da marmosa, é negativa armada Quero ver Coco Leite na ponteira Sim ou não? Sim ou não, Coco Leite É engajetando Coco Leite Não está também, Fernandinho É negativa armada Eu já quero ver Vinícius Leite no portão Vamos lá, Vinícius Leite Também não está ouvindo E negativa armada Fica de fora Jean Farinha Vamos lá, Farinha na ponteira Vamos lá, Jean Farinha Vamos embora, Farinha Vamos lá, Jean Farinha Lá embaixo, para virar mangueiro Já quero ver viajando Aí vem, Gabriel Martins Já vai preparando a minha Anderson Marcas e Fernandinho É engajetando Lá embaixo, para virar mangueiro Vou embora, garoto Já vai preparando para mim Na sequência a categoria casal É campeão Majoriei Luiz Egui Que vai voltar Daniel Luso E Larissa Luso Também Coco Leite E nega leite Aí engajetando É magas e o Leimá Supremi da mangueiro Vamos embora, Farinha Vamos lá, meu compadre velho Pode abrir o portão Aí engajetando É magas e o Leimá Supremi da mangueiro Já prepara Gabriel Martins também Aí vem o Farinha Aí vem ele É magas e o Leimá Supremi da mangueiro Categoria E filho no portão Vamos lá, Farinha Vamos lá, Farinha Já vai viajando É magas e o Leimá Supremi da mangueiro É categoria É magas e o Leimá Supremi da mangueiro Feito de portão Recebeu Viajou Leimá Supremi da mangueiro Já quer ver Trazer Lá vai o Farinha Lá vai o Farinha Lá vai, Gabigol Aí vai, Gabriel Martins Leimá Supremi da mangueiro Bora ganhar A minha Negativa não deu É negativa do Farinha Aí vai, Gabriel Martins Leimá Supremi da mangueiro Já quer ver Trazer Vamos lá, Anderson Arcas e Fernandinho É pra acabar É pra ser os campeão Arcas e o Leimá Supremi da mangueiro Mandando o Gabriel Mandou pra lá Pra cá Mas o Leimá Vai, Borman É 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 Borman Aí vai, Anderson Arcas e o Leimá Supremi da mangueiro Já quer ver Fernandinho É pra acabar É pra ser campeão É pra ser campeão Leimá Supremi da mangueiro Já preparou Pô, toma atenção Lá, Anel Luso Anel Luso Prepara lá embaixo Supremi da mangueiro Viajou Cadê lá Confirmando É 10 É boa maneira É pra ser campeão Até acabar Acabou Definiu Então os campeões É Fernandinho Vai voltar pra vice Edmundo Neto E Mariana Barbosa É Jamparinha aí também É a do Gabriel Matins É isso, né Fernandinho Aí Ajeitando Lembrando Supremi da mangueira Certo Então é comissão Ó, vem Bora lá Vai, né Não já quer ver Chama no coco Leite Nem a leite Aí Ajeitando Lembrando Supremi da mangueira Nós já definimos Então aqui Os vice campeão Também Que coco E nega Não está Viu, Fernandinho Aí Ajeitando Já trabalhou comigo É boa É boa Arma É boa Arma É boa Arma 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 Eu já quero ver Tá sendo Leonardo Vicentinho Vamos lá Leonardo Vicentinho Vamos lá Juliano Chulé Aí vai Leonardo Vicentinho Já vai no Juliano Chulé É a dupla de ponta É a dupla de ponta Meu Brasil Já prepara pra mim Categoria trio Já prepara também Na sequência pra mim Vai vir na volta Aí preparando pra mim Na sequência pra mim Já prepara Amazonas de equipe Amanda Vaz Mariana Marmosa Aí gajeta lá embaixo Eu pra mim Na mangueira Dupla de ponta Que viaja comigo Bora Léo Leonardo Vicentinho Aí vem Juliano Chulé Marcelo Melo Chico Camires David Miller Poeira Orlando Ganho de João Pedro Evi Carlos Dias E Diogo Otis E Mário Gacinho E Luiz Henrique Coco Leite Viriz dos Leite No portão Aí gajeta lá embaixo Eu pra mim Na mangueira Já trabalha comigo Já mais Tracinho Aí gajeta lá embaixo Eu pra mim Na mangueira Lá embaixo Se afirmando Aí me afirmando A cara da bandeira Que trabalha comigo Que essa é tua funil É tua armada A bandeira Que chega Amigo A bandeira A bandeira A bandeira Subiu A vermelha É negativa Armada A bandeira Que chega Bora Julen Vamos lá Julen Que é só pra 50% E 50% Não chega em Julen Vamos embora Marcelão Vamos lá Marcelo Melo Lá embaixo Pra mim Na mangueira Já quero ver Marcelo Melo Chegando E Chico Caminho Aí gajeta Nem vai Julen Mas Subra Na mangueira Já quero ver Preparo Na ponteira Aí preparando David Miller E Poeira Vamos lá David Miller E Poeira Na boca Da obrete Viaja pra mim Vamos lá Da corda A bandeira Negativa Não deu Essa Tá fora Aí gajeta Lá embaixo Pra vir Na mangueira Risque Leonardo Vicente Risque Juliano Julen Aí vem Marcelão Vamos lá Marcelo Melo Vamos lá Marcelo Melo Vamos lá Marcelo Melo Sim ou não Sim ou não Sim ou não Vamos embora Pra baixo Já vai viajando Essa aqui Tá chegando Fernandinho Me ajuda Fernandinho Aí gajeta Lá embaixo Pra vir Eu quero ver David Miller Eu quero ver Poeira No portão Vamos lá David Miller Vamos lá Poeira Vamos lá David Miller Bora Poeira Na porta Da obrete Viaja Vamos embora Vai segurar Vai ter que segurar Vai ter que segurar Vai ter que segurar Marcelo Melo Aí preparando Marcelo Melo Pra mim Já prepara Pra mim Na sequência A categoria trio Alança O Curin Nardinho E também Do Panaguai Filho João Cateto Galchinho E Neto Batista Juno Matiz E Capucha Guilherme Pereira Darlis E Sócio Vegas E Marcos Nat Já prepara Também na sequência O Prêmio Amanda Vaz E Mariana Barbosa E vai virar Volta E vai virar Volta Bora Que a fase É daqui Aqui eu não posso Parar Ai que ajeitando Devagar Sempre vira Mangueira Mas É no belo Palito Vida Beleza Vamos lá Negativo do Marcelão É negativo Valeu Eltinho Vamos lá Já vai viajando Lá embaixo Já quero ver Trazendo Aí vai Chico Camires Lá embaixo Já quero ver Trazendo David Miller Agora Vamos lá David Miller Posso trazer A primeira De 100% Lá vai o cheirinho Vamos lá David Miller Lá embaixo Já quero ver Trazendo Vamos lá Poeira Abre o portão Vamos lá Guarda a bandeira Que chega Vai negativo Não deu Do Miller É negativo Armada a bandeira Que chega Já trabalha Comigo Já quero ver Aí vai o Poeira Vamos lá Poeira Lá embaixo Já quero ver Já quero ver Chamando Orlando Canhoto Agora Vamos lá Canhoteiro Vamos lá Canhoteiro Vamos lá Canhoteiro É 10 É uma armada É uma armada Na volta Já quero ver Trazendo Carlos Dias E Diogo Ortiz Do portão Aí Vem o Roial Vamos lá Roial Troca 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 Canhoto Pode trocar Para mim Campeira Castelamanheira Toca palito Onde Primavera Não termina Vamos lá, já vai descer no Orlando Canhoto Lá embaixo, eu previ no portão, limpo o Gopim Deixa o resto pra mim É, vou armar a bandeira que chega, vamos lá, João Pedro Aí vem o líder do Coliseu Aí que ajeita lá embaixo, eu previ na mangueira Pra 100% João, é pra 100% João Aí que ajeita lá embaixo, eu previ na mangueira Já quero ver o traseiro, vamos lá, Carlinho Vamos lá, Carlinho, vamos lá, Carlinho Pede a ponteira e viaja lá embaixo, eu previ na mangueira Desce, é, vou armar a 100% É, 100% do padrão, já viaja lá embaixo Eu previ na mangueira, já quero ver o traseiro, vamos lá, Mário Garcia e Luiz Henrique Agora, aí que ajeita lá embaixo, eu previ na mangueira Já quero ver o Diogão É pra dispensarmos quem tem 50% Hein, Carlinho Andando a guarda da bandeira que chega, vai me confirmando É pra 100% lá o Diogão É pra 100% o Diogão É pra 100% o Diogão Já quero ver o Diogão, lá vai o Garcia Vamos lá, Mário Garcia, pede a ponteira Vamos lá, Garcia A bandeira me confirmando, é essa por gentileza Aí vai Garcia, lembra, seu previ na mangueira Já vai viajando, lembra, se é branco, é branco Eu perdi David Miller, eu perdi o Poeira Eu perdi Marcelo Mello, eu perdi Chico Camilis Aí vai trazendo uma negativa também Tá fora do Margarzinho Aí, Gajeta, lembra, seu previ na mangueira Já quero ver, chamando Coco Leite e Vinícius Leite Essa não está, viu, Fernandinho Essa fica de fora, então vai voltar pra mim Orlando ganhou do João Pedro Oi Oi Beleza É, categoria lá da dupla de ponta Temos Orlando Canhoto e João Pedro Evi Carlos Gias e Diogo Ortiz pra voltar E lembrando aos senhores lançadores da categoria Lá da Vaca Parada Da Criançada É, Amanda Vaz estará fazendo as inscrições Amanhã às oito horas É pra estar começando a partir das nove horas Certo, criançada? Amanhã Amanda Vaz estará ali fazendo as inscrições das categorias É, da Vaca Parada às oito horas Aí pra começar às nove horas Lá no salão, Amanda Lá no salão do Carapé Vamos embora, lá junto, lá onde está sendo o leilão Vamos embora, já quero ver, trazendo o trabalho Lança o curi Vamos lá, lança o curi Lá embaixo, o primeiro amagueiro Já quero ver, trazendo o chapaio Norte, o chapaio, o paraguaio Aí, Gajeta, lá embaixo O primeiro amagueiro Já quero ver, trazendo o chapaio João Catinto e Galchinho Reneto Batista também é do Júnior Matisse Só tá o seio, o paraguaio, Nadinho Aí, Gajeta O Alain não está certo Então esse aqui eu vou viajar só com dois, hein, Fernandinho Aí, Gajeta, né, Magazine O teu patrão jogou fora o sonho, hein, Urutu Aí, Gajeta, né, Magazine O leilão, se eu prever, já quero ver, trazendo lá, vai Aí, foi o Nadinho Aí, foi o Nadinho O leilão, se eu prever, já trabalhou comigo Já quero ver, trazendo Já vai, João Catinto Vamos lá, Catinto Vamos lá, Catinto Pede a porteira e viaja O leilão, se eu prever, já quero ver, Joãozinho Essa, por gentileza, bandeira, que é tua faninha Aí, Gajeta, o leilão, se eu prever, negativo do paraguaio Aí, Gajeta, o leilão, se eu prever, já quero ver, trazendo Me confirma lá, do Nadinho Negativo também, Cero Aí, Gajeta, o leilão, se eu prever, já quero ver, trazendo lá, vai Catinto Aí, vai, Catinto O leilão, se eu prever, já pode abrir o botão, quer ver, Galchinho Vamos lá, Galchinho Vamos lá, Galchinho Pede a porteira e viaja O leilão, se eu prever, vai, mandando Agora vai, me confirma, né, daí se é boa, bandeira É,cu Kakarят, o leilão, se eu prever, já quero ver Neto Batista agora Vamos lá, Netão Vamos lá, Neto Não mandei, que deu condição, hein, Fernandinho Aí, Gajeta, o leilão, se eu pregunto, me confirma Essa, por gentileza, a bandeira que é tua faninha É no mini tubarão Aí, Gajeta, o leilão, se eu premei, adeis É,cuобa, bandeira É,cuoba, armada, bandeira que chega Já quero ver, trazendo lá mais Júnior, matiza agora Vamos lá, Juninho Vamos lá, Juninho Vamos lá, da corda, bandeira que chega Vai, me confirma, não há mais uma É,cuomba É boa armada, 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 é sensacional Aí ajeitando lá embaixo, eu preveno a mangueira, já quero ver o Juninho aqui, não pode perder Eu quero ver o Danisóximo, Vegas e Marcos Nath preparando, já preparo também Categoria, Amazonas de equipe, Amanda Vaz e Mariana Marmosa Aí ajeitando a mangueira lá embaixo, eu preveno a mangueira, vai descendo, lá vai Aí vai o Juninho, libera, libera o funil Aí libera o funil lá embaixo pra mim, pode utilizar a bandeira e me confirma Essa é 10, é boa armada, 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 é boa armada É boa armada, já prepara a volta nova Aí preparando a volta, arma pra mim, pode utilizar a tensão, mano, é o Viegas e também general de Uri no portão Andou a casa, lá vai, me confirma, até mais o armado, é 10, é boa armada, que não pode perder no laço, trinho Aí vem Darne, já vem Zóximo, Viegas Aí ajeitando lá embaixo, eu preveno a mangueira, já vai o Darne, já quero ver o Sousou Ao nas, Zóximo, Viegas, pede a postura Ao nas, Zóximo, Viegas, pede a postura e viaja lá embaixo, eu preveno a mangueira, já vai viajando Andada, acorda a bandeira, que chega, mandou pra lá, pra cá Mais uma armada, vai me confirmando, é 10, é boa também Aí faz Zóximo, Viegas, lá embaixo, eu preveno a mangueira, já trabalha comigo, já quero ver o Sousou Andou pra lá, pra cá, mais uma armada, vai me confirmando, é pra 100% o capitão É pra 100% o capitão, já quero ver o Sousou, vamos lá, que definiu a categoria É Amazonas de equipe, hein, Fernandinho O primeiro é da Mari O primeiro é da Mari, Mari, certo então Aí ajeitando, leva a Gás, lá embaixo, eu preveno a mangueira, parabéns, Amanda Vaz, parabéns, Mariana Barbosa A campeã é Mariana Barbosa, e vice-campeã é Amanda Vaz, Fernandinho Aí ajeitando, leva a Gás, lá embaixo, eu preveno a mangueira Atenção, categoria e individual Atenção, categoria e individual, já vai ficando na forma que nós estamos acabando aqui, hein Vamos embora pra baixo, bora, Manoel Vamos lá, Manoel Viegas, lá embaixo, eu preveno a mangueira Somente 5 categorias no brete, né, Fernandinho Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, bora Manoel Viegas e Geraldo e Uli Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, já quero ver o Sousou, vamos lá Isso, o primeiro lugar é pro Geraldo e Uli, Fernandinho Aí ajeitando, pegado, viu, Manoel Viegas, parabéns aí, Geraldo e Uli, parabéns, Manoel Viegas Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, já quero ver Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, já vai viajando Bora, 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 que liberou o portão Aí, vem Jean Farin, vem de Mundo Neto e Mariana Barbosa Vem de Mundo Neto e Mariana Barbosa, pra mim na fortuna Aí ajeitando, leva a Gás, já prepara a categoria individual Atenção, categoria individual, Edmundo Neto e Mariana Barbosa É Jean Farin e Gabriel Matiz na porteira do Brecht, pra nós, por gentileza Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, já prepara também pra mim na porteira do Brecht Eu já tenho campeão e vice-campeão da categoria casal Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, então é somente três categorias, Fernandinho Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, já prepara também dupla de ponta Aí vem Jean Farin, vamos lá, Farin abre a porteira e viaja lá em baixo Aí ajeitando, leva a Gás, eu preveno a mangueira, já prepara aí, Gabriel Matiz, também, atenção Edmundo Neto e Mariana Barbosa, Marimari, tá descendo, viu, Fernandinho Aí ajeitando lá embaixo, o Preveno a mangueira, eu já quero ver trazendo lá, vai o Farin, lá vai o Gabriel Aí vai Jean Farin, já vai Gabriel lá embaixo, o Preveno a mangueira, mandou queda Lá vai me conferir, mandou mais uma armada, é boa armada É boa armada, é boa armada, é boa armada, é boa armada Pra cem por cento, Gabigol Aí vai Gabriel Matiz lá embaixo, o Preveno a mangueira trabalhando comigo Viajou pra lá, pra cá, mandou a corda, não deu Ela vai me conferir, mandou, é boa armada, é boa armada, é boa armada, é boa armada Cem por cento, aí vem Edmundo Neto, vem Mariana Barbosa Já vai preparando pra mim, Orlando Canto e João Pedravi, Carlos Dias e Diogotinho Já prepara também pra mim, na sequência, a categoria trinho É João Cateto, Gauchinho e Neto Batista, tem somente essas três categorias, né, Fernandinho Aí ajeitando, leva a Gás, eu lembro a mangueira, atenção, categoria individual Atenção, categoria individual, já vai ficando na forma pra nós, por gentileza Aí vai Edmundo Neto, essa daqui não pode perder, mamu Aí ajeitando, leva a Gás, eu lembro a mangueira, mandou pra lá, pra cá Mas o Armada vai me conferir, mandou, é boa armada É boa armada, é boa armada, é boa armada, é boa armada Marim, 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 pra voltar de novo, já quero ver, vamos lá Orlando Canhoto no portão, vamos lá Canhoteiro Vamos lá Canhoteiro, vamos lá Canhoteiro Vamos lá Canhoteiro, pede a porteira, ele vem a Gás, eu lembro a mangueira, mandou a mangueira É negativa, mandou, definiu, então, definiu a categoria Anabêxinha, Farinha, parabéns, Gabriel Matisse, São Zice, campeão Aí ajeitando, leva a Gás, eu lembro a subpreender a mangueira Prepara a categoria individual Atenção, é boa armada É boa armada, bandeira que chega, já vai viajar Lembro a subpreender a mangueira, já quero ver, trazendo Vamos lá, boa armada, bandeira que chega, já vai viajar Lembro a subpreender a mangueira, já quero ver, trazendo É boa e boa, Fernandinho, é boa e boa, se atentão Ai, ajeitando, lembro a subpreender a mangueira, já quero ver o Catento Vamos lá, Catento, pede a porteira, vamos lá, Catento, pede a porteira E fez, lembro a subpreender a mangueira, mandou lá do Carlinho É boa armada, é boa armada, é boa armada, eu já quero ver, trazendo Bora Catento, vamos lá, Catento, já pode abrir a porta E atenção, categoria individual Atenção, categoria individual, já prepara o botão 10 E a boa armada vai voltar de novo a dupla de ponta Aí vem o Catento, é lá, Soutrinho É lá, Soutrinho, lembro a subpreender a mangueira, já prepara o individual Noventa e nove lançadores na categoria individual Vamos lá, da corda bandeira que chega, vai meio confirmando a casa da 10 E a boa bandeira, é a forma da bandeira que chega, já quero ver o Catento É o Chico, quer ver do Netão, vamos lá, Netão Vamos lá, Netão, pede a porteira, viaja lá embaixo Seu preveno a mangueira, mandou pra lá, pra cá, 10 E a boa bandeira, é a forma da bandeira que chega, já vai ter Querendo ver, trazendo, vamos lá, dá-lhe, sacou Aí vem o Matiz na porteira, é categoria, é trinho É lá, Soutrinho, é lá, Soutrinho Lembro a subpreender a mangueira, mandou pra lá, pra cá Mas o Amado, me confirma essa, Funinho 10% aí, vem chamando o Juninho Aí vem a lendária, marca 15 Aí vem a lendária, marca 15 Aí vem a lendária, marca 15, lá embaixo Seu preveno a mangueira, já quero ver, trazendo Aí vai Juninho, vamos lá, Juninho, abriu, pode Atenção, categoria individual, já prepara no portão Vamos lá, da corda bandeira que chega, vai me confirmando a 10 E a boa também, é a boa, armada, é boa, armada, é boa, armada Lá vai o Capucho, aí vai Capucho lá embaixo Seu preveno a mangueira, já prepara na porta Aí viajando a mangueira, lá embaixo Seu preveno a mangueira, já quero ver, chamando o Guilherme Pereira Vamos lá, Pereirinha Vamos lá, Pereirinha, abre a porteira e viaja lá embaixo Seu preveno a mangueira, mandou pra lá, pra cá Mas o armado vai me confirmando lá embaixo É 10% é boa, armada, é a boa, armada, bandeira que chega lá Vai o Boca no Portão Aí faz dar eles lá embaixo, seu preveno a mangueira Já vai trazendo Aí viajando Aí que ajeitando devagar, seu preveno a mangueira Já prepara a dupla de ponta Aí preparando pra mim, Orlando, Coyote, também do João Pedro Enfim Aí que ajeitando, quer dizer lá, vai me confirmando a 10% é boa também É boa, armada, é boa, armada, é boa, armada, é boa, armada Já prepara a categoria individual Já vai preparando a categoria individual Aí, 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 tá fora Manquinho, Nath, vem aí Vamos embora, capitão Vamos lá, capitão América, já pode abrir a porteira Que é só pra cumprir, cara Vamos lá, Orlando, Coyote, João Pedro e Vi Orlando, Coyote, João Pedro e Vi Lá embaixo, o preveno a mangueira, já quer ver viajando Amada, acorda, a bandeira que chega, mandou pra lá, pra cá Mais uma que vai somando de negativa, armada Ai, que ajeitando lá embaixo, o preveno a mangueira Vamos lá, Coyoteiro, é somente duas dupla É somente duas dupla, e tá pertinho de ser campeão E tá pertinho de ser campeão, hein, canhoto Ai, que ajeitando, é bagazinho lá embaixo O preveno a mangueira, já trabalha nele Ai, que ajeitando, é bagazinho lá embaixo Abriu pra lá, pra cá Mas o armada vai me confirmar, né, 10% é boa também É boa, armada, é boa, armada, é boa, armada Já quer ver trazendo lá Vai o líder da temporada 2023, aí vai Joãozinho Aí vai João Pedro e Vi Lá embaixo, o preveno a mangueira Já quer ver trazendo Carlinhos Gias agora Vamos lá, Royal Vamos lá, Royal, já pode abrir o portão Andada, acorda, a bandeira que chega Minha Nossa Senhora do Líder não deu É pra acabar, é pra acabar E atenção, categoria individual Atenção, categoria individual Vai começar e vai acabar Aqui saiu ele, a do Royal Vamos embora, lá vai trazendo armada Lá vai viajando Andada, acorda, a bandeira que chega Mandou minha nossa, Carlinhos Era pra ser campeão, é pra voltar agora, Diogão É pra voltar, Diogotiza E vem trazendo chuva, vamos, Cateto Vamos lá, Cateto, pede a porteira, viaja 10 E é boa, Mara vai voltar As duas de novo no portão Aí, Cajotando, é magasio Lembra, superveno a mangueira Já quero ver trazendo, vamos lá, Cateto Vamos lá, Cateto, já pode abrir a porteira Aí, veja o Cateto, lembra Superveno a mangueira Já trabalha comigo, já quero ver Aí, vai Cateto, lembra Superveno a mangueira Já prepara também, Gauchinho Amém, para Gauchinho Andada, acorda, a bandeira que chega Amigo, firma, que trabalha Não deu negativa, Armada Vai acabar a categoria, Trinho Aí, vai Gauchinho Vou trazer a lendária, marca 15 Pra ser campeão Andou, não deu negativa, Armada Negativa, Armada Vai acabar Aí, vai acabar a categoria, Trinho Aí, vai o Batista Eu quero ver, Júnior Matins agora Vamos lá, Júnior Duas armadas Eu defino a categoria, Trinho Andou pra lá, pra cá Mas o Armada vai me confirmar Manda lá do Netão É, boa, Armada Boa, Armada Boa, Armada Eu tenho, quero duas armadas Pra acabar, Júnior É, Júnior Matins e Capoxi Também lá do Guilherme Pereira É, pra ser campeão da categoria, Trinho É, pra ser campeão da categoria, Trinho Aí, Gajoto, lá embaixo Superbina Mangueira Atenção, Orlando Canhoto Já pré-bata, Medio Gortiz Atenção, categoria individual Atenção, categoria individual 99, laçadores na boca do Obrecht Pra nós, com gentileza Aí, Gajoto, lá embaixo Superbina Mangueira Vamos embora, cuidado aí, Canhoto Aí, Gajoto, né, Gajoto, né, Gajoto Superbina Mangueira Bora, Juninho É, pra empatar É, pra empatar no teu braço, Juninho É, pra empatar no teu braço, Juninho É, pra empatar no teu braço, Juninho Aí, Gajoto, né, Gajoto Superbina Mangueira Pra acabar no braço de Capoxi Andou, ai, ai, ai Ninguém pode perder mais, Capoxi Aí, Gajoto, do Leymar Superbina Mangueira Viajou, lá vai descendo agora Aí, vai Capoxi no portão Aí, vai Capoxi Leymar Superbina Mangueira É, pra voltar É, pra, ai, 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 ai É, pra voltar de novo Pererinha Aí, Gajoto, do Leymar Superbina Mangueira Lá vai tracendo de armada agora É, pra voltar É, pra voltar Aí, o Cavalo não passa Linhado duas vezes, hein, Pererinha É, boa armada Volta de novo com uma armada Aí, volta de novo com uma armada Aí, vai Orlando Canhoto Aí, vai Canhoto lá embaixo Superbina Mangueira Já quer ver tracendo Aí, embora Canhoto Que começa a chamar jogo Canhoto Começa a chamar jogo na noite De sábado Canhoto Aí, Gajoto, do Leymar Gajoto, do Leymar Superbina Mangueira Noite que as estrelas começam a brilhar No cenário brilhar É, boa armada Bandeira que chega Esquece o que passou, Joãozinho Porque o que passou Passou, viu, líder Aí, Gajoto, do Leymar Gajoto, do Leymar Superbina Mangueira O líder leva a majestade Agora, Joãozinho Andou pra lá, pra cá Aí, Gajoto, da bandeira Vai ver com a firma É, boa armada Bandeira que chega Vamos lá, Carlinho Vamos lá, Carlinho Que agora ninguém mais pode perder Aí, Gajoto, do Leymar Gajoto, quem tinha que errar Já errou Quem tinha que errar Já errou Acabou Acabou A dupla de ponta Vamos lá Já vai viajando Leymar Supremi o Leymar Eu já quero ver Trazendo É categoria trio É categoria trio Leymar Supremi o Leymar Já viaja comigo Já quero ver Aí, Gajoto, do Leymar Gajoto, do Leymar Supremi o Leymar Lá vai João Catento Vamos lá, Catento Voltou com uma armada Eu acho que o destino Quis que fosse assim E quem sou eu Pra mudar a atenção Categoria individual É boa armada É boa armada É boa armada É boa armada Vamos lá, Galchinho Aí, vem o Netão Vamos lá, Galchinho Vamos lá, Netão Já pode abrir a porteira Leymar Se é 10, é boa também É boa armada Eu já quero ver Trazendo Aí, Gajoto, do Leymar Supremi o Leymar Já vai Então é pra 100% agora Aí, preparando Leymar Supremi o Leymar Alô, Juninho Alô, Juninho Alô, Juninho Troca Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais uma Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Vamos lá, Bora, Netão Bora, Netão Bora, Netão Bora, Netão Vamos lá, Neto O Batista Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Já vai viajando ali É categoria Trinho Oi A vaga é o primeiro e o segundo Ferradinho Isso, agora não adianta implorar Porque era pra ser campeão E não deu Vamos embora Vamos embora É pra primeiro e segundo A vaga Vai engajar o Itano Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Já vai viajando ali Vai engajar o Itano Já vai o Netão Aí vai Neto O Batista Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Pra 100% agora Aí vai o Batista Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Lá embaixo Abriu, mandou 10 e a boa bandeira É boba, armada É boba, armada Vamos Juninho Vamos lá, Juninho Vamos lá, Juninho Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Atenção Categoria individual Já vai chegar com os senhores O Valmeiro Júnior Aí engajar o Itano Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Lá vai o Juninho Aí engajar o Itano É que não pode perder Senão vou acabar a categoria Trinho H8 Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Lá embaixo Abriu, mandou Abriu, mandou Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Boa, 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 boa Aí vai o Capuchino Vamos lá, Capuchino Aí vem Guilherme Pereira H8 Lá embaixo O Prêmio da Vagueira Lá embaixo Abriu pra lá, pra cá Andando agora A bandeira Que chega Definiu A categoria Trinho Xoxo, velho Definiu Prepara a categoria Individual Na boca do Brete Pra nós, por gentileza Já vai chegar com os senhores Valmeiro Júnior Boa noite E bom trabalho Vai daí, Valme Valeu, valeu, valeu Henrique Ferreira Parabéns pelo teu trabalho Ótimo momento de descanso Muito boa noite a todos vocês Na boca do Brete Pra mim Joãozinho Paraguai Número 1, número 2 Zanardinho, número 3 Abaraguai Filho 4 É o Fabio Marques 5, Arthur Lopes 6, é o Caio Jara 7, é o Caçapava 8, é o Meleta 9, é o Gilton Lopes 10, é Ronaldo Garcia 11, Fabio Souza 12, Rodrigo Oliveira 13, Amanda Vaz 14, é Giovanni Souza